Eu sou doutor em Direito Penal pela PUC, hoje eu também fiz meu mestrado, onde eu também cursei a minha graduação, especialista pelo Ministério Público e pela Universidade de Coimbra. No tema da aula de hoje, e antes que eu me esqueça, né, falar com vocês, a escola pede que vocês todos digam um presente ali no chat, vocês coloquem presente, a gente pede que vocês deixem o microfone desligado e a câmera também, é uma questão que a escola sempre pede, né, que a gente faça isso, deixe o microfone desligado, e também a câmera. Se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer detalhe que vocês quiserem conversar comigo, etc, faz uma pergunta no meio da aula de hoje, coloca a pergunta no chat, a gente vai dando uma olhada, vai colocando, se você achar mais fácil explicar verbalmente, né, colocar aquilo, é só falar, pede pra abrir o microfone, aí a gente abre o microfone, você abre o seu microfone, eu ouço a sua pergunta, todos ouvem, e a gente consegue seguir com a aula. A aula de hoje, eu sempre falei um tema que a gente não costuma ver muito na graduação. Nós não costumamos estudar na graduação os crimes contra a incolumidade pública. é algo que normalmente passa distante da gente, é algo que os professores mesmo, quando eu gosto de dar essa matéria na graduação, os professores, eu lembro de uma instituição que eu dava aula, uma professora chegou para mim e falou, mas Luciano, pra quê? A gente não costuma dar esses crimes, né, que vão a partir do artigo 250 do Código Penal. A gente não costuma dar esses crimes. Por que você está dando esses artigos 250 ou 283? Pra que você está falando desses tipos de penais que não é o padrão nosso, né? Porque precisa. Porque mudou. A nossa sociedade evoluiu, a nossa sociedade modificou e já há algum tempo que nós vimos, enfim, da necessidade de abordar um pouco mais desses crimes que tratam pra gente de perigo. São crimes que falam, que tratam justamente de algo que está latente na nossa sociedade, pelo menos desde a década de 90. Eu trago alguns casos pra vocês, pra vocês refletirem como esses crimes contra a incolumidade pública, eles mudaram a nossa forma de enxergar o perigo aqui no Brasil, pelo menos, mas é uma evolução que vem, uma evolução que eu entendo que é algo mundial, né? Desde a nossa noção de sociedade de risco, isso tem evoluído bastante. No fim da década de 90, nós tivemos o problema com relação às pílulas de farinha. Eu não sei se vocês recordam disso. Na verdade, um laboratório farmacêutico, ele coloca no mercado de um lote inteiro de anticoncepcional, onde esse anticoncepcional não tinha o princípio ativo. Então, as mulheres, elas acabaram tomando, né? Acreditando que estavam prevenindo uma gravidez que não era desejada naquele momento e acabavam, de uma forma ou de outra, consumindo o produto colocado pela indústria farmacêutica no mercado e esse produto acabou levando que diversas mulheres fossem engravidadas. Nisso, já mostra para a gente uma discussão com relação aos crimes contra a saúde pública. Isso já no final da década de 90. Daqui a uma ou duas aulas, essa aula que vem ou na outra aula, a gente vai chegar na discussão relativa ao artigo 273. Aí a gente pode tratar também a questão do direito penal de emergência, quando a nossa legislação é feita, toque de caixas, uma modificação, etc. Mas passando alguns anos, né? Nós tivemos agora, no início da década, dessa nossa década, dois problemas. Um mais recente e o outro bem no início, que se refere justamente às barragens de Mariana e de Fundão. A barragem de Mariana, se não me engano, foi em 2014, 2015. A do Fundão foi agora há pouco tempo. Nesses dois casos, também crimes contra a incolumidade pública. Crimes esses que ficaram perdidos, né? No nosso estudo de graduação, no estudo do dia a dia. E são crimes absolutamente importantes para a gente, para a gente verificar crime de inundação, crime de desmoronamento e entender como isso ocorre. Por que que é assim? Porque desde a década de 90, a gente percebe que o direito penal, esse nosso direito penal liberal, cuja missão é aquele postulado da proteção aos bens jurídicos, proteção para que os bens jurídicos não sejam lesionados ou expostos a perigo, ele acabou por se expandir as questões, não mais meramente individuais, mas também supra-individuais, com crimes de perigo que cada vez são mais abstratos em um contexto nosso de globalização e de sociedade de risco. Quando o direito penal, então, ele passa a trabalhar com outros bens e com outras fontes. E por isso é tão importante nós nos atentarmos a esses crimes contra a incolumidade pública, esses crimes de perigo. nós vivemos em uma sociedade complexa, né? Nós vivemos em uma sociedade com inúmeras possibilidades de escolha, que é pautada hoje em dia pela revolução dos meios de comunicação, pautada por um risco extremado. Então, o nosso futuro sendo incerto, inseguro, os indivíduos eles acabam estando cada vez mais vulneráveis. E o risco, e o Luman já ia dizer isso para a gente há muito tempo, né? Ele existe desde sempre. Embora a gente não consiga definir desde quando, a nossa sociedade, ela sempre tentou regular esse risco, né? O que que nós tentamos, então, com a simplificação dos crimes de perigo? E pura e simplesmente evitar o risco, né? Tentar, através de cálculos estatísticos, cálculos matemáticos, evitar com que esse risco ele venha a se concretizar. Quando nós falamos nos crimes contra a incolumidade pública, o que nós estamos colocando, justamente a análise desse risco, né? Nós estamos colocando, justamente, a análise de crimes de perigo, né? Então, a gente entrando aqui no primeiro slide, e deixa eu já explicar uma coisa para vocês. Eu coloquei na área de vocês, eu compartilhei com vocês alguns arquivos. Arquivos que eu considero absolutamente interessantes, principalmente a aula, eu coloquei a aula para vocês, como eu faço ela no Keynote do MEC, né? Todo mundo que tem esse programa. Então, eu compartilhei a aula em PDF com vocês, podem usar à vontade, podem ir acompanhando pela aula de PDF, se vocês preferirem, já baixar o arquivo. E também coloquei algumas decisões jurisprudenciais, algumas decisões judiciais que nós tivemos nos casos de Mariana e, no caso, da barragem de Fundão, que eu gostaria que vocês, depois, baixassem e lessem com calma, né? Vocês vão ver que uma das denúncias tem mais de 400 páginas, então, a gente lê a denúncia aqui. Mas, dá para nós termos alguma noção daquilo que nós vamos tratar, tá? Então, vamos lá. Passando para o primeiro slide da aula de hoje. Deixa eu só fazer um modo de apresentação aqui. Eu não estou vendo o meu rosto, mas acredito que vocês estejam. Vamos primeiro entender o que significa a incolumidade pública. O que são esses crimes contra a incolumidade pública? Incolume é ficar livre de perigo, intacto, ileso, são e salvo. Quando eu trato, então, de incolumidade pública, nós estamos tratando, nós estamos nos referindo justamente a deixar um número indeterminado de pessoas livre do perigo, intactas, ilesas, sã e salvo. Então, são crimes todos esses, a partir do artigo 250, que são crimes de perigo. Grava isso. Quando eu falo que é um crime de perigo, nós estamos punindo a exposição do bem jurídico a risco. Então, são crimes de perigo. Lembra? Nós temos crimes de dano e crimes de perigo. Dentro dos crimes de dano, nós podemos ter crimes materiais ou formais. Nós temos os crimes de perigo, que nós também podemos ter. Então, vamos analisar esses crimes de perigo. Aqui, nós temos crimes de perigo que, eventualmente, podem ocasionar um dano. Mas, a princípio, eu estou punindo, pura e simplesmente, a situação de colocar o bem jurídico a perigo. E você deve lembrar que eu tenho dois tipos de perigo diferentes, né? Eu tenho... Vocês devem lembrar? Espera aí que tem um aviso aqui de que o slide não entrou. Então, deixa eu colocar o slide, ver se o slide está entrando. Então, tá ótimo. Então, vamos lá, pessoal. Estão continuando aqui. Qualquer probleminha, vocês vão me avisando. Então, voltando, né? Quando eu falo em crime de perigo, eu tenho duas formas de perigo diferentes que vocês podem considerar. Eu tenho aqueles crimes de perigo concreto e os crimes de perigo abstratos. Crimes de perigo concreto são aqueles crimes, basicamente, aqueles que vocês já conhecem, que vocês já viram, que vocês já estudaram, como, por exemplo, aqueles crimes a partir do artigo 130 do Código Penal, né? Então, a partir do artigo 130, quando eu tenho lá o capítulo da periquitação da vida e da saúde, em regra, ali, são tipos penais de perigo concreto. Quando eu falo no perigo concreto, eu preciso demonstrar, comprovar, provar, que naquela situação daquele caso... Eu preciso comprovar que naquela situação daquele caso específico, nós tínhamos uma situação de perigo. Então, nos casos de perigo concreto, é fundamental que nós, nós, no caso em concreto, comprovemos que havia uma situação de perigo. Nos crimes de perigo abstrato, nós vamos presumir a ocorrência do perigo. Então, pura e simplesmente, nós passamos à presunção do perigo. Então, como regra geral, como regra geral, sempre no direito nós temos exceções, nós podemos demonstrar no caso concreto, mas, como regra geral, a partir do artigo 250, nós temos crimes de perigo abstrato. Os crimes contra a incolumidade pública, eles atingem o número indeterminado de pessoas e a doutrina entende que são crimes de perigo abstrato. Como é que eles estão previstos aqui para a gente? São crimes que estão previstos em três capítulos diferentes. Nós temos os crimes que estão previstos no capítulo 1, que falam para a gente dos crimes de perigo comum, que são os crimes que nós vamos estudar na aula de hoje, começando pelo incêndio, e nós vamos avançando na aula, e eu acho que o ponto mais importante da aula de hoje vai ser a discussão com relação aos rompimentos de barragem. Então, acho que é o ponto mais importante, daqui a pouquinho a gente trata sobre isso, sobre esse rompimento das barragens e as soluções. Aliás, para quem gosta desse tema, depois vai ser algo que eu vou tratar justamente no podcast que a gente faz aqui pela Escola Superior de Advocacia, o Penal é mais legal. Quem não assistiu, vocês podem ouvir no SoundCloud, no Spotify, no Apple Podcast. Convido vocês para conhecerem, é um projeto bem bacana aqui da Escola Superior de Advocacia. E depois eu vou tratar deles também, desses rompimentos no podcast dessa semana, até não soltei o podcast ainda justamente porque eu queria primeiro conversar com vocês e ver o diálogo com vocês com relação a esses dois crimes, de inundação e desmoronamento. Ainda dentro dessa divisão do título 8, que trata justamente dos crimes contra a incolumidade pública, nós temos os crimes de perigo comum, os crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transportes e outros serviços públicos. E um outro ponto fundamental, os crimes contra a saúde pública, que também retornam à voga, e a terceira situação que eu mostro para vocês, como ficou importante esses crimes contra a incolumidade pública. Lá na década de 90, a gente teve o problema da pílula de farinha. No começo dessa década, nós tivemos os problemas relativos justamente aos rompimentos de barragem, e agora nós temos a questão da epidemia. Tudo isso envolto dentro para a gente, tudo isso envolto dentro da questão, da situação relativa justamente aos crimes contra a saúde pública, crimes que a gente acaba não assistindo tanto. Então, esses crimes, como regra geral, eles são pluriofensivos. O que isso quer dizer quando eu falo que os crimes são pluriofensivos? Quero dizer que eles normalmente atingem mais de um bem jurídico. Então, o primeiro bem jurídico que eles atingem, normalmente, o primeiro bem jurídico que ele atinge, é a incolumidade pública. Mas, ao lado da incolumidade pública, outros bens jurídicos também são ligados a esse tipo penal. Então, outros tipos penais também, desculpa, às vezes eu tenho que parar aqui, que eu tenho que autorizar as pessoas a participarem da reunião. Também são bens jurídicos que estão sendo protegidos pelo mesmo tipo penal. Eu tenho o primeiro bem jurídico principal, mas, ao lado deles, eu tenho outros bens jurídicos. Não é algo novo, é algo que vocês já conhecem, é algo que a gente estuda na graduação desde sempre, quando a gente pensa num atrocínio, por exemplo, um crime contra o patrimônio, mas também é um crime contra a vida. Portanto, nós temos um crime pluriofensivo. Aqui ocorre, basicamente, a mesma coisa. Vamos, então, iniciar o estudo desses crimes contra a incolumidade pública. Nós vamos começar esse estudo dos crimes contra a incolumidade pública pelo artigo 250. Então, se vocês quiserem acompanhar, vocês podem acompanhar tanto pela apresentação, que vocês já podem baixar, aí na área do aluno, como vocês podem acompanhar com o código penal do lado, ou através do acompanhamento do slide que eu vou colocando para vocês aqui. Então, vamos lá. O primeiro crime... O primeiro crime que vocês vão analisar é o crime de incêndio. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler esse tipo penal, o crime de incêndio, mas ele pura e simplesmente é causar incêndio. Então, é dar causa a... É você provocar, causar no sentido de provocar, expondo a perigo à vida, a integridade física ou o patrimônio de outra, que traz uma pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. No parágrafo primeiro, eu tenho algumas causas de aumento de pena, enquanto que no parágrafo segundo, eu tenho um incêndio culposo. Ou seja, é um tipo penal específico que eu já trato disso para vocês. Como regra geral, o que é que eu tenho nesse tipo penal? Eu tenho a previsão aqui, no caput, da conduta simples, e na conduta majorada, eu tenho dois tipos diferentes. Uma, é se houver uma intenção de obter uma vantagem indevida. Vamos conversar sobre isso, porque eu tenho um julgado bem legal para a gente tratar sobre ele. E segundo, quando eu tenho uma situação no inciso segundo, que é como o professor Luth fala, onde o perigo se torna maior, porque eu posso atingir uma quantidade indeterminada de pessoas, muito mais pessoas. Então, por isso que o legislador previu uma causa de aumento de pena. E esse não é um tipo penal novo. Esses crimes, na verdade, são crimes que já estão previstos para a gente lá atrás, desde o nosso Código Penal, desde 1940, quando ele veio, já estava previsto. Nelson Gria já tratava desses tipos penais. Então, não são tipos penais considerados novos, mas são tipos penais que estão tendo uma releitura a partir de um conceito de sociedade de risco, a partir de um conceito de crimes de perigo, a partir de um contexto de globalização, onde tem outros atores participando do processo. Então, como a gente vai ver, quando a gente falar da situação de Brumadinho, de Fundão, etc., eu já não estou mais falando, pura e simplesmente, de um direito penal clássico, onde uma pessoa física dá causa ao evento. Eu estou ao contrário. eu saio dessa situação e eu penso já em situação diversa, onde eu tenho que pensar em responsabilidade de administrador, tenho que pensar em responsabilidade de membro de conselho de administração, eu tenho que pensar em responsabilidade de uma pessoa jurídica, porque aqui, normalmente, envolve crimes do Código Penal, mas também da legislação ambiental. Então, a gente está tendo uma releitura destes tipos penais para que eles se adequem na nossa realidade de hoje, com a situação específica da realidade de hoje de como a gente pode encarar estes tipos penais. Como que eu acho sempre mais fácil de nós analisarmos qualquer tipo penal? Como é que eu ensino os meus alunos na graduação? Quando eu faço estudo da legislação especial, eu sempre recomendo, que eu faço isso nos meus casos do dia a dia, eu normalmente pego o tipo penal o objetivo, eu pego ele, eu pego a conduta, o modelo incriminador previsto pela lei, se vocês pensarem o que é o tipo, é aquele modelo de comportamento, o Francisco de Assis Coleta já fala isso muito bem para a gente, o nosso legislador sempre trabalha com esquemas, então eu pego esse esquema da conduta que ela é vedada, que ela é proibida, e transformo esse esquema em uma forma de equação. Quando eu faço isso, eu consigo verificar, no caso concreto, se aquela situação, ela se adequa à norma prevista, portanto eu faço a subjunção do fato à norma. Puramente, traduzindo, apertando a tecla SAP, eu vou verificar se aquela conduta prevista, ela é exatamente aquilo que ocorreu na prática, é aquilo que a gente precisa verificar. Para isso, necessariamente, eu preciso verificar se aquele modelo de comportamento do legislador, ele tem correspondência com o fato. Então aqui, qual que é o elemento objetivo do tipo? Se vocês se transformarem numa equação, eu preciso que cause incêndio, que o causar esse incêndio exponha a perigo, um perigo, como eu já expliquei para vocês, que não é um perigo concreto, a nossa doutrina entende que esse perigo é um perigo abstrato, são tipos penais de perigo abstrato e não concreto, então que o causo incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outra pessoa, não pode ser próprio. Se causar um incêndio e você colocar a perigo apenas e tão somente a sua vida incide aí aquele princípio, eu nem gosto muito de falar desse princípio, os autores chamam de autoridade, eu acho isso meio bobagem falar desse princípio, mas se você colocar em risco apenas e tão somente a sua vida, a sua integridade física, o seu patrimônio, não haverá o tipo penal, o fato será atípico, por quê? Porque foi previsto expressamente pela conduta incriminada que eu preciso causar o incêndio expondo a perigo, a vida, integridade física, patrimônio de outra pessoa. Trouxe um caso aqui para vocês. um homem morreu neste domingo após um incêndio criminoso em uma favela em São Paulo. Olha só a imagem do fogo intenso, uma pessoa morta, tensão porque teve oradores que não concordaram com a reintegração de posse na comunidade direto do PT. Motoristas que passavam pelo local registraram o incêndio que começou por volta das oito horas da noite de sábado. Gente, lá tem gente esse outro vídeo feito de um prédio vizinho mostra o fogo em praticamente toda a comunidade conhecida como favela do cimento na zona leste de São Paulo. Os bombeiros precisaram de duas horas para controlar as chamas. Ainda não se sabe como esse incêndio começou, mas segundo o relato de alguns moradores dessa comunidade foram os traficantes de drogas que atuam nessa área que colocaram fogo de forma intencional em um primeiro barraco e a partir daí as chamas se propagaram de forma muito rápida. O terreno pertence à Prefeitura de São Paulo e foi ocupado em 2013. Desde então o município entrou com uma ação na justiça pedindo a reintegração de posse por se tratar de uma área de risco, já que os barracos foram construídos entre a linha de trem e a radial leste, uma das vias mais movimentadas da capital. Aqui viviam 215 pessoas, sendo 66 crianças. Na manhã de domingo, homens do corpo de bombeiros ainda faziam o rescaldo do incêndio. Policiais da tropa de choque, guarda civil metropolitana, oficiais de justiça e funcionários da prefeitura estiveram no local para retirar os moradores que se recusavam a sair. A maioria das famílias deixou o local de forma voluntária. Elas foram levadas para centros de acolhimento na capital ou receberam passagens para que pudessem voltar para a cidade de origem. Enquanto isso, o prefeito Bruno Covas participava da cerimônia de inauguração de uma escola de inglês na comunidade de Paraisópolis. Pedimos que ele fizesse um balanço da desocupação, mas ele não quis dar entrevista. O prefeito não quis falar em Antônio Petra algum motivo específico em relação a esse não posicionamento de Bruno Covas? Pois é, a gente ficou nesse evento durante três horas aproximadamente. Foi o lançamento de uma escola de inglês de graça para a comunidade de Paraisópolis. Inclusive, o governador João Dória esteve também no local e a gente queria que ele fizesse um balanço, o prefeito Bruno Covas fizesse um balanço dessa operação, dessa reintegração de posse, mas realmente ele não quis conversar. Ele disse que estava atrasado, tinha um compromisso, mas o fato é que ele realmente não nos deu uma entrevista e, portanto, nos deixou, como se diz na gíria, né, Dudu? Nos deixou no vácuo. Essa reintegração de posse, então, aconteceu ontem aqui em São Paulo, na região da Zona Leste, no bairro da Moca, e infelizmente uma pessoa morreu. Essa pessoa não conseguiu sair do barraco assim que o incêndio começou, teve queimaduras graves, chegou a ser socorrida, foi levada para o hospital das clínicas, mas, infelizmente, acabou falecendo. 215 pessoas moravam nessa comunidade, conhecida como Favela do Cimento, entre elas 66 crianças e a maioria foi acolhida aí em centros aqui de São Paulo ou, se não, voltou para sua cidade natal. Infelizmente, esse é um problema recorrente, principalmente nas grandes cidades, né? Pessoas não tendo moradia, se acumulando em locais improvisados, com pouca higiene. a gente viu imagens de ratos passando por aquele local e, principalmente, também áreas que sofrem com a interferência do tráfico de drogas, né? Aliás, teria sido um traficante que colocou fogo nesse barraco que provocou esse incêndio impressionante, Dudu. Vamos continuar acompanhando aí as investigações desse caso. Bom, pessoal, acredito que todos vocês conseguiram, né? acredito que vocês conseguiram ver essa reportagem. Essa reportagem traz algo interessante pra gente, especificamente ou mais propriamente relativo justamente à questão ao ter ocorrido um incêndio e um incêndio ocasionado de forma intencional, ou seja, de forma dolosa. Eu ainda tenho uma situação específica que é a morte de uma determinada pessoa. Então, eu tenho um incêndio com o resultado morte. Vamos entender, então, como é que isso se ocorre, como é que isso se dá. Antes disso, o que eu preciso que você guarde, né? Naquela análise desse tipo penal, algumas coisas específicas são bacanas pra vocês pensarem, né? Primeiro, você tem que pensar qual é o bem jurídico. Bem jurídico de todo tipo penal é o interesse ou o valor protegido pela norma que faz, então, a necessidade da intervenção do direito penal. Aqui, eu estou tratando da incolumidade pública, como a gente já falou, para que a sociedade, a gente consiga evitar, a gente não consegue evitar os riscos propriamente ditos, assim como eu não consigo evitar com que alguém venha a perder a vida, eu também não consigo, mas eu consigo evitar agressões injustas ao direito à vida, né? Assim como eu também tento, através de crime e de perigo, evitar com que as pessoas, elas venham a ter um risco agravado de forma desnecessária. Então, a gente tenta evitar, justamente, colocar essas pessoas a perigo, né? Por isso que nós acabamos tipificando esse tipo de comportamento. Como elemento subjetivo, qual é a intenção? O legislador aqui, ele previu tanto os crimes dolosos quanto os crimes culposos. Como regra geral, eu sei que aqui na escola de pedido de advocacia não precisa tratar disso, vocês conhecem bem essa função. Todos os tipos penais, como regra geral, são dolosos. A exceção à regra são os tipos penais culposos. Os crimes dolosos, nós podemos subdividir eles em crimes dolosos com dolo direto ou indireto. dolo direto quando o sujeito tem os elementos cognitivo e volitivo tanto na ação quanto no resultado. Ou seja, eles querem e eles desejam, eles vão atrás tanto da prática da conduta como para alcançar o seu respectivo resultado. Por isso, os elementos do saber e do querer, cognitivo e volitivo. já nos crimes dolosos indiretos, que são subdivididos em dolo eventual e alternativo, o sujeito ele quer a ação, mas ele não quer o resultado, muito embora ele assuma o risco de produzir o seu resultado. Aqui, admite-se tanto dolo direto quanto dolo indireto, não tem problema algum. E o dolo, o elemento aqui, é pura e simplesmente causar o incêndio expondo a perigo vida, integridade, patrimônio de terceira pessoa. Ou seja, é um dolo genérico. Eu não exijo nenhum elemento a mais de vontade do indivíduo a não ser pura e simplesmente o causar o incêndio. Ou de uma forma desejada ou assumindo o risco da prática daquela ação. Ao lado dos crimes dolosos, eu tenho os crimes culposos. No caso específico, o legislador previu a modalidade culposa. Se eu não tivesse a previsão dessa modalidade culposa, todos vocês sabem, não teria, se eu não tivesse essa previsão da modalidade culposa, eu não poderia punir os comportamentos imprudentes, imperidos ou negligentes. Mas como está prevista a modalidade culposa, nós temos? Com relação à culpa, eu acho que é importante vocês lembrarem que nós temos alguns requisitos para os crimes culposos. Hoje, quando a gente fala em crime culposo, vocês podem pensar em duas situações diferentes. O crime culposo é muito mal resolvido, mas muito mal resolvido mesmo, pela teoria do finalismo. O finalismo não consegue resolver os crimes culposos culposos, porque ele já parte de uma premissa errada. Se no finalismo é a intenção final do agente, como que eu resolvo isso quando o sujeito não tem essa intenção como ocorre nos crimes culposos? Ou como ele resolve isso nos crimes, por exemplo, omissívos, omissívos próprios? Não resolve, o finalismo é muito ruim para essas circunstâncias. Por isso que a gente acaba observando muito para os crimes culposos e desde 2006 o nosso STJ admite a teoria da imputação objetiva. Mas a gente guarda essa teoria da imputação objetiva para nós tratarmos uma outra oportunidade. Outro dia a gente vem, volta e fala só sobre a teoria da imputação objetiva, a gente faz uma aula só sobre a teoria geral do crime e traz a imputação objetiva para a gente discutir. Dentro aqui do contexto básico de crimes culposos, o que vocês podem pensar, o que vocês podem refletir? Dentro desse contexto básico de crimes culposos, nós temos alguns requisitos. Primeiro, eu preciso de uma tipicidade, tipicidade específica que eu tenho aqui. Eu preciso de uma... Está previsto, né? Então, por isso que eu tenho aqui, porque foi previsto no parágrafo segundo a punição da modalidade culposa. Então, eu tenho a tipicidade específica. Eu preciso de uma conduta que cause o resultado. Esse resultado precisa ser involuntário, é o terceiro requisito. Óbvio, porque se ele for voluntário do plano de tipo penal doroso, e não de um tipo penal culposo, e ao lado disso, eu preciso dos dois outros elementos que são aqueles elementos que nós efetivamente tratamos no caso em concreto. Quais são esses elementos? Previsibilidade, é o primeiro deles, inobservância do dever objetivo de cuidado. Previsibilidade, inobservância do dever objetivo de cuidado. No caso em concreto, quando vocês estiverem tratando de um crime culposo, é isso que vocês vão estar sempre atestando, é isso que vocês vão estar sempre buscando. Verificar se era previsível que com aquela sua conduta anterior você fosse dar causa ao incêndio, e ao lado disso, se era resultado de uma inobservância, de um dever que você tinha de cuidado. Um dever como de qualquer outra pessoa. Qualquer outra pessoa colocada naquela mesma circunstância estaria sujeita a causar um incêndio? Ou era algo que todas as pessoas, o homem médio, que a gente costuma falar, observaria aquela conduta e não geraria aquele resultado? Isso, muitas vezes, para a gente, é resolvido através de perícia. A gente usa isso muito para quem lida, não sei de vocês que lida muito com direito penal médico, mas quando nós falamos em direito penal médico, normalmente, quando eu estou avaliando a conduta daquele médico, eu preciso de uma perícia para mostrar se outro médico, ele pediria os mesmos exames, ele teria o mesmo comportamento, ele agiria da mesma forma que aquele profissional que nós estamos avaliando, ou se seria algo diferente. Isso nada mais é do que analisar o risco da ação do sujeito, que para nosso finalismo, aqui dentro dos riscos do finalismo, nós vamos chamar de inobservância do dever objetivo de cuidado. E na imputação objetiva, eu vou verificar se ele criou o risco, se ele majorou o risco não permitido. Na verdade, a gente vai estar falando da mesma coisa, só que de uma forma, de uma abordagem diferenciada, mas é basicamente a mesma coisa. Então, aqui, nesse tipo penal, e eu gastei um pouco mais de tempo aqui porque nos outros acontece a mesma coisa e eu não preciso retornar, eu tenho a punição da modalidade dolosa e culposa. Para culposa, eu preciso desses cinco requisitos. tipicidade, conduta, resultado lesivo, ou seja, que causa uma lesão involuntária, previsibilidade e inobservância do dever objetivo de cuidar. Se você tiver alguma dúvida, você me interrompa no chat, terminado? Voltando aqui para o nosso tipo penal. O sujeito ativo aqui pode ser qualquer pessoa e como todos esses outros crimes, o sujeito passivo é a coletividade. Você coloca em risco um número indeterminado de pessoas. Quando ele se consuma, pura e simplesmente com a provocação do incêndio. Como eu tinha explicado já para vocês antes, a pena vai de três a seis anos nos casos de crimes dolosos e se for culposo, ele é um crime de menor potencial ofensivo. O que são crimes de menor potencial ofensivo? São todas aquelas condutas cuja pena máxima não supere a dois anos. Nesse caso, é a possibilidade de ser realizado o acordo com o Ministério Público para uma transação penal. Ou seja, nós levamos a extinção da punibilidade antes do processo se iniciar, desde que sejam cumpridas as penas alternativas fixadas nesse acordo. Mas o processo nem se inicia. Como causa de aumento de pena? Eu já tinha explicado para vocês uma que eu vou conversar já já com vocês que eu trouxe, que se fala da vantagem devida. E as outras são aquelas previstas no parágrafo primeiro e no inciso segundo que se referem ao maior número de pessoas que podem ser atingidas com aquele crime. Então, quando eu tenho casa habitada, quando foram de edifício público ou destinado ao serviço público, obra assistencial, cultura, quando eu corri em embarcação, aeronave, comboio, estação ferroviária, estaleiro, etc. São todas situações onde há um risco de atingir mais pessoas do que aquilo esperado e por isso leva a um aumento da pena em um terço. Se ocorrer lesão corporal de natureza grave, cuidado que a causa de aumento de pena não está aqui prevista diretamente no tipo penal. Ela está prevista no artigo 258 e esta causa vale para todos os tipos penais anteriores. Então, o artigo 258 prevê quando ocorre lesão corporal de natureza grave e aí vocês têm que lembrar que o nosso código penal não diferencia grave de gravíssimo. É tudo grave. Para o código penal todas as lesões corporais são graves. Nós, na doutrina e na jurisprudência, que dividimos o parágrafo primeiro do artigo 129 como lesão corporal de natureza grave e o parágrafo segundo do artigo 129 como lesão corporal gravíssima. Mas a nossa lei ela só trata de uma forma, lesão corporal de natureza grave. Então, pouco importa para a gente se for grave ou se for gravíssima, incide a mesma causa de aumento de pena que é na metade. Este é um crime qualificado pelo resultado. Ou seja, o sujeito ele pratica uma conduta, mas o seu resultado ele acaba sendo agravado ou de forma dolosa ou de forma culposa. Se ocorrer o resultado morte, aí nós temos a pena aumentada em duas vezes. É uma pena que ela é aplicada no dobro. Ao invés dela ir de 3 a 6 anos, ela passa de 6 a 12 anos. Ela é bem maior. Só que aqui é um problema. Independente do número de mortes sempre será a mesma ou mesmo aumento de pena. A mesma majorante no dobro. Então se ocorrer uma morte, duas, três, quatro, cinco, ou se for como no caso do fundão mais de 300 vítimas, sempre nós teremos a mesma quantidade de aumento de pena. Passando aqui, aí o que a ministra Laulita Vaz ela coloca para a gente nesse recurso especial 945.311? O que foi a situação aqui? Em um determinado caso, deixa eu ver se eu trouxe a mensagem para vocês. Mas nesse caso aqui, o que a ministra Laulita Vaz ela tenta explicar para a gente é uma coisa muito simples. No entender da ministra e no que é corroborada com os ensinamentos do professor Lutti, eles entendem que eu só posso pensar nesse tipo penal do artigo 250 do Código Penal se for um crime pré-terdoloso. Necessariamente ele tem que ser um tipo penal com pré-terdolo. O que é um crime de pré-terdolo? Quando vocês pensam nos crimes qualificados pelo resultado, o antecedente pode ser doloso ou culposo e o subsequente pode ser doloso ou culposo. Quando eu tenho dolo mais dolo, eu tenho um crime qualificado pelo resultado como, por exemplo, patrocínio. Eu posso ter dolo na comitê do roubo e dolo no homicídio não deixa de ser um roubo seguido de morte. aqui, neste caso, o que foi o posicionamento do STJ? Que nos crimes de incêndio necessariamente eu preciso ter dolo no incêndio e culpa no resultado morte porque se eu tiver dolo com dolo eu não estou falando de um crime de perigo mas eu estou falando de um crime de dano ou seja, de um homicídio. Entenderam a diferença? Talvez eu te vejo isso eu explico de outra forma. O que o STJ se posicionou baseado na doutrina do professor Guilherme de Souzanucci foi no sentido de que, nesse caso do artigo 250 se eu tenho o dolo por ser um crime de perigo se eu tenho o dolo no antecedente e o dolo no subsequente eu me afasto do crime de perigo e vou para o crime de dano. Qual seria o crime de dano correspondente? O crime de homicídio. Então eu saio do artigo 250 e a conduta ela se amolda se aperfeiçoa no artigo 121 do Código Penal. Para que isso não ocorra o que que entendeu o STJ? Que neste caso seria necessário que o crime seja praticado com o dolo no antecedente dolo no incêndio como a gente viu na reportagem onde supostamente um traficante coloca fogo na favela para na sequência uma pessoa ser levada a óbito e eu tenho dolo no antecedente e culpa no subsequente. E aí nesse caso se aperfeiçoaria o tipo penal a esse crime. O crime de incêndio com o resultado morte. É isso que o nosso STJ se posicionou entendendo no sentido de que eu tenho de que eu tenho dolo com culpa. Se for dolo com dolo então neste caso se a ideia do traficante era botar fogo no barraco mas botando fogo naquele barraco para matar um algoz alguém que ele não desejasse que saísse de lá vivo eu não teria o tipo de incêndio eu teria exclusivamente o tipo penal relativo ao homicídio. Outra jurisprudência interessante que a gente tem aqui no STJ Oi alguém deseja falar? Não? Deixa eu voltar aqui. Outra jurisprudência interessante que eu tenho no STJ foi uma situação em que uma senhora então vamos lá vou ler para vocês que é bem legal esse cara. Após a cerrada discussão com seu companheiro Antônio Pereira de Aguiar travada no interior da residência de um parente a denunciada Zilda Paliano de Oliveira se dirigiu a sua própria casa localizada na rua X ocasião em que atiou o fogo a mesma dando causa ao incêndio que a destruiu quase que por completo conforme o nosso laudo pericial não satisfeita se dirigiu às dependências da sexta delegacia de polícia procedendo ao registro de ocorrência atribuído a Antônio Pereira de Aguiar a autoria do aludido incêndio dando assim causa a instalação de investigação policial contra o mesmo imputando o crime de que eu sabe inocente qual foi a discussão que a gente teve aqui né a discussão aqui que a gente teve era justamente se essa conduta dessa senhora se ela poderia ser crime meio para o crime de denunciação caloniosa ou seja se ela botou fogo na casa pura e simplesmente para denunciar o marido dela o seu companheiro seja lá quem for se isso seria crime meio do crime de denunciação caloniosa ou não o que o STJ entendeu nesse caso que eu não poderia tratar nesse caso específico desse crime meio porque seriam duas condutas com designios absolutamente autônomos primeiro ela incendeia a casa e depois não satisfeita ela se dirige à delegacia e imputa ao seu companheiro a prática daquela infração penal é um caso bem interessante é um caso que se vocês depois tiverem a oportunidade puxem esse recurso especial vão na ação penal de origem ele é engraçado direito penal tem isso são os casos mais interessantes para a gente avaliar e dão uma olhada nessa questão porque vai ser o acervo probatório que vai trazer para a gente essa questão específica se eu posso tratar de um crime meio ou não aí você precisa lembrar que eu tenho nesse conflito aparente de normas alguns princípios que me levam à resolução princípio da especialidade quanto mais específica a lei ela passa a lei geral princípio da temporalidade ou seja quanto mais nova a lei mais correta é por causa concreta princípio da subsidiariedade alguns tipos penais eles contemplam outras condutas e por fim o princípio da consulção onde entre o crime meio e o crime enfim a gente pune o crime fim mas não o crime meio desde que um crime seja etapa para o outro o que o STJ entendeu nessa situação nesse caso é que ele não era etapa poderia ter sido praticadas as duas ações de forma absolutamente independente e por isso não havia o que eu falar em crime meio e crime fim não sei se você concorda com essa tese do STJ mas acho que é bastante interessante para vocês avaliarem depois uma outra situação importante com relação a esse tipo penal ele é um crime que deixa vestígio se ele é um crime que deixa vestígio necessariamente eu preciso de um exame pericial sendo crime que deixa vestígio e que necessariamente eu preciso de um exame pericial a falta a falta desse exame pericial leva a ausência de materialidade ou ao menos a absolvição por falta de provas foi outra decisão do STJ no HC 440 1501 onde entendeu que no caso por não ter sido realizada a perícia não dava para constatar a materialidade do crime e não havendo como eu constatar a materialidade do crime não havia como dar prosseguimento mutação penal o que leva então a absolvição por falta de provas da própria existência do fato artigo 386 inciso 2 vamos lá prosseguindo outro crime interessante é o crime previsto no artigo 251 aí dá para ir um pouco mais rápido agora porque você já tem as noções mais básicas desses crimes como um todo crime de explosão expor a perigo a vida a integridade física ou patrimônio de outro mediante explosão arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substâncias de efeitos análogos reclusão de 3 a 6 anos e multa se a substância é se utilizada não é de enamite ou de efeitos explosivos reclusão de 1 a 4 anos e multa modalidade culposa se o crime é culposo detenção de 3 meses a 1 ano então vamos lá um caso para vocês um caminhão carregado com dinamite explodiu hoje à tarde em Boca Ilva do Sul na região metropolitana de Curitiba 80 casas foram atingidas a repórter Andressa Almeida está na região e tem mais informações boa noite Andressa Oi Sandro boa noite olha a gente está aqui próximo alguns quilômetros do local da explosão segundo o delegado responsável pelo caso o motorista do caminhão estava fazendo uma manobra no pátio da empresa quando o caminhão que carregava 50 toneladas de dinamite começou a pegar fogo o motorista conseguiu sair do caminhão conseguiu fugir mas o caminhão explodiu e a explosão foi tão forte que foi sentida por vários moradores aqui da região que dizem que a terra literalmente tremeu pelo menos 80 casas foram atingidas tiveram os vidros quebrados e ficaram destelhadas muitas também 30 pessoas pelo menos foram encaminhadas ao hospital aqui da cidade pelas notícias que a gente tem até agora nenhuma com ferimento grave além disso foi vista também uma fumaça enorme preta aqui pelos moradores da região a gente tentou chegar no local da explosão mas a gente parou como você pode ver aí nas imagens em uma barreira policial a polícia militar polícia rodoviária federal polícia civil corpo de bombeiros todo mundo estava por lá e nesse bloqueio que você vê aí nas imagens ninguém podia passar nem a pé nem de carro porque ainda existe o risco de novas explosões inclusive alguns moradores estão sendo retirados das casas agora o que está acontecendo a polícia militar a polícia civil todo o pessoal que trabalha nessa operação está esperando a chegada do esquadrão antibombas para avaliar a situação e verificar se existe ou não o risco de novas explosões o fato é que a situação por aqui está muito tensa muita gente querendo chegar em casa para ver como está a situação da casa tem gente querendo ver parente que não tem notícia de se está ferido se não está situação muito tensa neste momento na região de Bocaiuva do Sul o dono da empresa foi preso hoje à tarde ele já era investigado por armazenar explosivos de forma irregular a gente continua acompanhando esse caso e mais detalhes entrevistas de moradores você confere ainda nessa edição do Paraná TV Sandro bom pessoal vocês devem ter visto uma situação interessante nesse caso mais interessante ainda porque justamente o dono da empresa ele já estava respondendo antes ele já tinha uma suspeita já estava respondendo uma ação penal justamente por manter por guardar explosivos de forma irregular aqui ele acaba gerando um perigo muito grande porque ele acaba causando a explosão então como é que está previsto esse tipo penal expor a perigo a vida a integridade física ou patrimônio de outro mediante explosão arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substâncias de efeitos análogos de novo assim como a gente já tinha visto com relação ao crime de incêndio aqui é um crime contra a infomidade pública eu tenho as duas modalidades previstas dolosa e culposa a coletividade é sujeito passivo e pode ser praticado por qualquer pessoa esse crime nós temos a reclusão de três anos a seis meses de pena tenho a modalidade culposa prevista de três meses a um ano tenho causas de aumento de pena só aquelas previstas no artigo 258 do código penal quando tenho causando uma lesão cultural de natureza grave ou causando a morte como já expliquei para vocês independente da quantidade de mortes é uma única vez que incide essa causa de aumento de pena imagina nesse caso desse sujeito que ele poderia ter matado diversas pessoas esses tipos penais contra a infomidade pública eles estão merecendo uma atenção agora especial do congresso nacional eu estava conversando com um deputado o professor Luiz Flávio Gomes e com o gabinete dele eles estão muito atentos com esses tipos penais contra a infomidade pública porque eles entendem que hoje eles já não resolvem mais a situação concreta nossa do nosso dia a dia e há necessidade de nós modificarmos esses tipos penais porque veja olha o que esse sujeito poderia ter causado a quantidade de mortes que ele poderia ter causado e ele acaba respondendo apenas por um tipo penal cuja pena ela é elevada mas não é tanto assim pelo risco que ele coloca as pessoas nós temos uma situação um crime privilegiado aqui quando ocorre o privilegiado quando a substância utilizada não foi dinamite ou explosivo nesses casos a conduta é privilegiada porque a pena vai de um a quatro anos vocês devem lembrar que nós temos os crimes simples os qualificados os privilegiados nos qualificados eu aumento a pena base e nos privilegiados eu diminuo a sanção penal de alguma forma que é o que ocorre nesse caso em concreto aqui uma discussão do recurso do superior tribunal de justiça no recurso especial 1.647.539 que tratava para a gente da situação de ofensa de jurídicos distintos dos delitos de furto então havia a discussão aqui se a pessoa ela responderia por um tipo penal ou se ela responderia só pelo furto qualificado ou se ela responderia pelos dois tipos penais o que o STJ entendeu demonstrado que a conduta delituosa expôs de forma concreta o patrimônio de outra decorrente de grande potencial destruidor da explosão notadamente porque o banco encontra situado em edifício destinado ao uso público ensejando a adequação típica ao crime do serviço no artigo 251 incabível a incidência do princípio da construção basicamente o que aconteceu nesse caso concreto você deve ter entendido na verdade o sujeito botou explosivo num banco para furtar o banco e o pedido novamente era o princípio da construção era o princípio da construção no sentido de que a explosão seria crime meio para a prática do crime fim o STJ acabou entendendo de novo nesse caso que não havia que se falar entre o princípio da construção de crime meio em crime fim porque atingiria dois bens jurídicos absolutamente distintos tecnicamente eu acho que essa decisão é um pouco ela pode ser um pouco contestada de forma técnica me parece mais uma solução pensada pelo nosso pelos nossos ministros pelos nossos julgadores no sentido de tentar resolver uma situação muito grave que seria aquela situação de causar explosões em bancos para furto de caixa eletrônico e assim por diante que era uma solução que tinha que ser dada pelo legislador e não pelos nossos julgadores pelos ministros do STJ e acabou sendo sim resolvida essa situação aqui é um acordo para se você quiser acertar desse caso mas ela acabou sendo resolvida através da inclusão do parágrafo quarto a no artigo 155 aí fala a pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego desfusivo de alterfato análogo que cause perigo comum veja nesse caso específico o STJ desde 2018 ele já não vai mais decidir da mesma forma do crime meio do crime enfim dando dois personagens distintos porque pelo princípio da especialidade eu afasto a incidência do artigo 251 do Código Penal e fico com a incidência apenas do parágrafo quarto a do artigo 155 ou seja resolve-se melhor essa situação melhor do que o STJ ficar lá fazendo toda uma análise para dizer que não é o princípio da construção e era o princípio da construção é melhor a gente resolver isso de uma outra forma a forma foi pela alteração legislativa do artigo 155 então agora todos vocês já sabem que colocou um explosivo um artefato que causa um perigo e o que é comum muito comum nesses furtos a bancos principalmente de caixa eletrônico vai incidir essa pena de 4 a 10 anos que é uma pena igual a do crime de roubo não sei se era suficiente ou não eu sei que agora a gente tem uma qualificadora diferenciada para o crime de furto além daquele furto qualificado do parágrafo quarto que leva a pena de 2 a 8 anos agora eu tenho esse furto qualificado no parágrafo quarto a desde 2018 que a pena vai de 4 a 10 anos vamos lá essa mesma lei 13.654 de 2018 ela acabou alterando o artigo 157 que trata do roubo então o artigo 157 que trata do roubo ele foi alterado foi aquela lei até eu não sei se se os colegas se recordam dessa lei foi aquela lei que foi extremamente criticada porque ela no sentido de tentar dar uma punição maior para o roubo com emprego de arma de fogo ela acabou causando uma bolícia ou crimes para o roubo com emprego de arma branca então a gente afastava a majorante para aqueles crimes isso acabou sendo resolvido de novo através agora de uma alteração legislativa com o pacote anticrime agora em janeiro isso passou a valer então a gente tem agora o inciso 7 do parágrafo segundo que era com emprego de arma branca que basicamente estava lá previsto no inciso primeiro ao invés de ir lá e colocar no inciso primeiro eles acrescentaram o inciso 7 mas isso é falta de ler o código penal mas independente disso essa lei que foi criticada porque ela revogou o inciso primeiro do artigo 155 ela trouxe para a gente o inciso sexto e o parágrafo segundo a inciso segundo que são dois importantes para a gente se a subtração por substância explosiva de acessórios que em conjunto isoladamente possibilita sua fabricação montagem ou pena o roubo vai ter um aumento de pena de um terço se a destruição ou roubamento de obstáculo mediante emprego de explosivo ou artefato de análogo que causa perigo comum nós também temos um aumento de pena de um terço nos dois casos meus amigos nos dois casos vai incidir então aqui o tipo penal específico contra o crime contra o patrimônio e não lá o nosso artigo 251 dos crimes contra a incolumidade pública outro crime previsto dentro dos crimes contra a incolumidade pública uso de gás tóxico ou asfixiante expor a perigo a vida a integridade física ou patrimônio diôter usando gás tóxico ou asfixiante reclusão de 1 a 4 anos e multa parágrafo único seu crime é composo 3 meses a 1 ano de novo como eu recomendo sempre pra vocês transformem isso numa forma de equação que fica mais fácil pra vocês encontrar essa situação um outro caso legal pra vocês vamos voltar a falar agora sobre o acidente na margem esquerda do Porto de Santos a repórter Renata Rocha está ao vivo na rodovia Dom Domênico Rangoni onde foi feito um bloqueio em direção ao Guarujá boa noite Renata Olá Marco boa noite pra você boa noite a todos esse bloqueio já foi liberado a estrada chegou a ficar parada totalmente paralisada por cerca de uma hora a gente está bem pertinho agora do local do acidente aqui nas margens da rodovia Cônego Domênico Rangoni e daqui todo mundo que eu conversei nós também da equipe sentimos realmente os efeitos dessa fumaça a garganta arranhando os olhos ardiam bastante agora o vazamento de gás começou pouco depois das 3 da tarde no pátio de cargas do terminal da local frio uma fumaça branca bastante espessa podia ser vista a quilômetros de distância tomou bairros de Vicente de Carvalho podia ser vista no Guarujá e também em Santos muitas pessoas se sentiram mal foram levadas para o pronto-socorro aqui de Guarujá para serem atendidas a empresa local frio e terminais próximos como o terminal de veículos e também o TECOM terminal de contêineres foram evacuados as operações foram paralisadas na estrada eu conversei com funcionários de Cubatão de empresas de Cubatão e lá também empresas foram evacuadas por causa dos efeitos dessa fumaça no início havia dúvidas de que produto que estava vazando os bombeiros asseguravam que era amônia e a local frio no entanto afirma que são partículas de cor o nome correto falado pela local frio é ácido de cloro isocianúrico de sódio o produto estava dentro de um contêiner e por causa da chuva de uma rachadura o produto entrou em contato com a água da chuva e houve combustão houve um princípio de incêndio que atingiu 12 contêineres próximos no pátio do terminal segundo a empresa esse incêndio já foi isolado 50 bombeiros e 30 brigadistas do plano de auxílio mútuo estão trabalhando nessa operação defesa civil e outros órgãos também estão ali pelo local para fazer esse controle a orientação da prefeitura é que as pessoas permaneçam nas suas casas e que um raio de 100 metros ali em volta do local do acidente seja totalmente evacuado que as pessoas não fiquem ali próximo ao local do acidente outra recomendação é que elas não tranquem tudo algumas pessoas estavam colocando toalhas molhadas para tentar isolar a própria casa a recomendação é que não se faça isso justamente para esse gás para essa fumaça se expandir para ela ir embora para não ficar presa dentro da casa a Dersa suspendeu mas já voltou ao normal a travessia de pedestres entre Vicente de Carvalho e a Praça da República lá no centro de Santos Marco Obrigado Renata pelas informações está aí tudo o que aconteceu nesse acidente em Guarujá Bom pessoal aqui no caso em concreto o que a gente precisa verificar nessa situação primeira coisa que a gente vai verificar pura e simplesmente se houve uma exposição a perigo dessas pessoas em virtude desse gás que estava sendo vazado dentro daquele contêiner o que você precisa verificar se esse gás é tóxico e se ele é asfixiante ou tóxico ou asfixiante se chegar à conclusão de que não era um gás tóxico ou que ele não era asfixiante você já não tem mais a incidência desse tipo penal porque esse tipo penal ele vai ser considerado atípico porque para eu poder considerar essa exposição a perigo desse tipo penal da 252 em específico eu preciso da utilização de um gás tóxico ou asfixiante quem vai poder me dizer isso? apenas um laudo pericial então nesses casos é fundamental uma perícia para me indicar além disso o que eu preciso verificar vou só tirar daqui o que eu preciso verificar nesse caso em concreto vou pegar aqui a tela pronto o que eu preciso verificar é se houve uma assunção de um risco quando se colocou esse produto perigoso dentro de um contêiner rachado com rachaduras ou se foi uma questão pura e simplesmente negligente num caso eu posso falar de um crime culposo previsto na modalidade culposa num outro caso eu falo da modalidade dolosa esse é um tipo penal que eu considero que a punição dele é muito branda se vocês olharem a pena mínima dele é de um ano sendo a pena mínima de um ano ele admite a suspensão condicional do processo olha os malefícios que ele pode causar as pessoas olha o transtorno que as pessoas podem sofrer em virtude da exposição ao perigo de um gás tóxico asfixiante é um transtorno considerável olha o transtorno todo dessa reportagem que eu mostrei pra vocês e é um crime que ele admite a suspensão condicional do processo lembra a suspensão condicional do processo quando a pessoa vai cumprir severíssimas condições dificílimo normalmente a pessoa tem que uma vez por mês em juízo normalmente é bimestral porque todo mês é muito tempo tem juiz que pede três meses eu já tive caso que o juiz pediu uma vez a cada seis meses um prazo que vai de dois a quatro anos como regra geral a gente entende que dois anos está mais do que é bom não pode viajar quer dizer pode mas tem que avisar o juiz não pode mudar da comarca sem avisar o juiz mudando avisando o juiz o processo acompanha a pessoa quer dizer são condições bastante simples para tamanho transtorno que a gente pode causar as pessoas então acho que é um último penal que precisa também ser revisto ser considerado e também se aplicam as mesmas causas de aumento de pena que vocês já conhecem que a gente aplica a pena no dobro se ocasionar a morte ou independente de vítimas ou na metade se resultar a lesão corporal de natureza grave artigo 253 fabricar fornecer adquirir possuir transportar sem licença da autoridade substância ou engenho explosivo gás tóxico ou asfixiante ou material destinado a sua fabricação é um crime de menor potencial ofensivo fluido com uma pena de seis meses a dois anos esse tipo penal aqui vocês precisam tomar um cuidado específico que se refere justamente ao estatuto do desarmamento o estatuto do desarmamento ele prevê lá no artigo 16 que nós teremos uma pena de inclusão de três a seis anos de multa quem possuir detiver fabricar ou entregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar então o que que eu chamo a atenção de vocês no artigo 253 o que é mais importante desse crime que é um crime menor ele fala em artefato explosivo quando vocês olham o tipo objetivo do artigo 253 ele fala em substância ou engenho explosivo então o que que a gente precisa considerar ou o que que eu acho que vale a pena vocês pararem para entender artefato e engenho explosivo é a mesma coisa se for a mesma coisa esse tipo penal do artigo 253 ele foi parcialmente derrogado pelo estatuto do desarmamento se forem coisas distintas eu tenho dois tipos penais independentes ao mesmo tempo artefato e substância explosiva é a mesma coisa ou não o que que a doutrina ela passou a entender ou o que que a doutrina ela vem defendendo nesses casos artefato e engenho mesma coisa são sinônimos utilizados pelo legislador pelo princípio da taxatividade é sempre melhor que o nosso legislador ele coloque a mesma palavra deixa o tipo penal cada vez mais claro mais simples não fica inventando uma palavra em cada local no entanto ele utilizou um sinônimo do artefato explosivo a mesma coisa então no artigo 253 quando vocês estiverem olhando esse artigo 253 vocês esqueçam do engenho explosivo perfeito você mantém o gás tóxico ou asfixiante ou material destinado a sua fabricação limite de mera conduta normalmente né agora substância explosiva a doutrina entende de forma diferenciada entende que substância ela é mais abrangente do que artefato então o artigo 253 ele subsiste naquilo que for considerado com relação a substância explosiva afastando a incidência né do estatuto do desarmamento nos casos de substância explosiva aqui vocês tem que considerar nesse artigo 253 que eu tô falando de comportamentos que naturalmente é a mera conduta né por que que ele é mera conduta porque pura e simplesmente você tem lá possuir transportar são crimes de mera conduta então se o sujeito ele vem a ocasionar ocasionar né ele faz o uso daquela daquele gás tóxico você vai incidir o outro tipo penal do 252 que não do 253 é uma coisa meio óbvia eu sei vocês já consideram isso vocês entendem disso mas ao mesmo tempo é importante vocês recordarem tá por ser um crime menor obviamente ele dá o incêndio de dar lugar ao outro tipo penal ele é só normalmente ele é um ato preparatório para a prática do outro crime como vocês já sabem vocês já conhecem a situação dentro das fases do crime do intercriminis eu tenho cogitação preparação execução e consumação o direito penal ele costuma se interessar apenas após a execução isso é uma leitura que a gente faz de dois tipos penais o artigo 14 né quando ele fala pra gente do crime consumado o tentado ele fala que o tentado é quando é iniciada a execução e do artigo 31 do código penal quando ele fala que o ajuste a instigação ele só tem lugar se o crime chega a ser pelo menos tentado então a partir desse momento a gente sabe que cogitação e preparação não é do plano do direito penal salvo quando quando a cogitação e a preparação por si só elas já sejam um crime independente então uma ameaça ela pode ser entendida como uma cogitação uma ameaça de matar alguém é uma cogitação né que por si só já configura um crime dê ameaça se a pessoa ameaça e acaba matando a pessoa ela responde pelo homicídio na mesma situação aqui né a pessoa que ela transporta e depois ela faz uso daquele gás asfixiante ela responde pelo artigo 252 e não pelo artigo 253 mas vamos lá para a parte que eu mais queria falar da aula de hoje que é justamente sobre o artigo 254 do código penal e já mostro para vocês eu tenho 254 e tenho o artigo 256 que são dois tipos penais deixa eu achar aqui para vocês aqui que são dois tipos penais que são extremamente interessantes por causa dos eventos ocorridos esse ano com relação às barragens de Mariana e do Fundão então nos dois casos eu tenho incidência a possibilidade da incidência dos crimes de inundação e desmoronamento que são tipos penais como eu já expliquei para vocês já previstos desde o nosso código penal na década de 50 vocês olharem o código penal comentado do Nelson Gria ele já tratava para a gente desses tipos penais ele falava desses tipos penais mas em nenhum momento quando a gente vai ler a obra do Nelson Gria que foi um dos revisores do anteprojeto do código penal de 40 depois foi um dos autores do código penal de 69 que foi o código penal e que inspirou a parte geral de 84 em nenhum momento ele pensou nessa hipótese ou refletiu sobre a hipótese de uma inundação causada em virtude de um rompimento de uma barragem causando um dano ambiental gigantesco e mais do que isso causando inúmeras mortes centenas de mortes como há pouco tempo então é uma situação nova é uma situação que merece uma atenção toda especial é uma situação que merece a intervenção do Estado de uma forma mais contundente que talvez que talvez possa demonstrar que esses tipos penais não sejam suficientes para coibir essas condutas que tipo de penais que nós estamos falando crime de inundação está lá causar inundação expondo a perigo a vida a integridade física ou o patrimônio de outro é mais ou menos como os outros que a gente já tinha visto incêndio a explosão não difere é a mesma coisa só que aqui no caso é causar a inundação eu nem preciso perder muito tempo com vocês a gente pensando nesse tipo penal objetivo a questão aqui é só substituir o causar incêndio por causar uma inundação de novo com os mesmos elementos expondo a perigo vida, integridade física e patrimônio de outra pessoa se for da própria pessoa não tem assim como os outros tipos penais eu tenho ele punido de forma dolosa e de forma culposa dolosa pena de 3 a 6 anos e multa e no caso de modalidade culposa de 6 meses a 2 anos sendo um crime de menor potencial ofensivo quando ocorre o resultado morte eu tenho a punição no dobro e quando ocorre a lesão corporal de natureza leve de natureza grave desculpa leve não mas de natureza grave eu tenho um aumento de pena na metade então as duas circunstâncias eu tenho o que aconteceu nos casos de Mariana o que aconteceu no caso específico de Mariana depois eu falo da difundão o que o Ministério Público Federal o Ministério Público Federal nesse caso fez no desastre de Mariana a denúncia do Ministério Público Federal e eu não sei se vocês já analisaram vocês já viram eu coloquei ali no material dos alunos eu coloquei para vocês justamente a a denúncia do Ministério Público Federal deste caso em concreto o que o Ministério Público Federal fez com relação ao desastre de Mariana ele fez uma denúncia atribuindo alguns crimes que crimes que ele coloca basicamente são crimes contra a pessoa crimes contra integridade física contra a incolumidade pública e crimes contra o meio ambiente então se vocês olharem aqui eu vou explicando para vocês os tipos penais artigo 121 vaga do segundo 1, 3 e 4 é o crime de homicídio está trazendo para a gente um crime de homicídio que ele entendeu por triplamente qualificado com 19 resultados por 19 vezes vamos colocar 19 vezes são 19 mortes que nós tivemos ali então ele coloca lá por motivo torpe ele coloca ali para a gente também a impossibilidade de defesa da vítima e por meio cruel são as 4 hipóteses as 3 hipóteses de homicídio de homicídio qualificadas colocadas pelo Ministério Público Federal no caso em concreto de Mariana artigo 129 uma vez no caput ou seja 129 leve parágrafo 1 ou seja artigo 129 do parágrafo 1 é aquele que traz para a gente uma lesão culpada e desagrada artigo 254 e 256 do Código Penal se a gente analisar o artigo 254 e 256 justamente inundação e desmoronamento coloca para a gente também crimes ambientais do 33 e 38 são crimes contra a fauna contra a flora são crimes ambientais colocados essa denúncia do Ministério Público Federal que tem aqui para vocês se vocês quiserem depois pegar o link está aqui mas eu já coloquei na área de aluno também para vocês foi uma denúncia que ela foi debatida muito no Tribunal Regional Federal da primeira região porque é de Minas então foi para o Tribunal Regional Federal do Mundo Azorado e foi debatida por quê pessoal? porque eu tenho crime de inundação com resultado morte eu tenho crime de desmoronamento com resultado morte também eu tenho esses dois tipos penais os dois tipos penais com resultado morte então a partir desse momento que eu tenho os dois tipos penais com resultado morte como é que eu vou atribuir os dois tipos penais de inundação e de um de moronamento que eles têm a pena aumentada no dobro quando ocorre o resultado da morte e ao mesmo tempo eu vou aplicar o crime de homicídio o que que se foi debatido? que haveria haveriam dois princípios que incidiriam ali, primeiro o princípio do business leader, ou seja há uma vedação, uma dupla punição pelo mesmo fato não posso obrigar a pessoa a responder duas vezes pelo mesmo fato é um princípio constitucional porque ele é previsto no pacto de São José da Costa Rica você deve lembrar que o nosso pacto de São José da Costa Rica, por ser uma norma de direitos humanos, segundo o artigo 5º parágrafo 3º, era incorporada na nossa legislação como uma norma constitucional, mesmo status de norma constitucional, lá o pessoal do direito público internacional vai discutir com a gente, os constitucionalistas se foi antes ou depois da emenda 45 de 2004, a gente não importa o que importa é que quando a gente fala do direito penal, normalmente a gente entende eles, a gente entendeu isso esse pacto de São José da Costa Rica é sendo incorporado, serão lá os direitos humanos com uma norma, com status de norma constitucional então eu tenho a vedação a dupla punição pelo mesmo fato e ao mesmo tempo eu tenho uma outra situação muito importante uma coisa que eu já trouxe, a gente já discutiu, a gente já conversou um pouco aqui justamente sobre a situação do conflito aparente de normas eu tenho o tipo especial e tenho o tipo geral se eu tenho o crime de inundação com resultado morte e se eu tenho o desmoronamento com resultado morte então ele é mais específico do que pegar a inundação e somar com o homicídio ele é mais específico do que pegar o desmoronamento e somar com o homicídio que foi justamente o que o Ministério Público Federal fez ali ele pega o artigo 121 e coloca com o artigo 254 e 256 em concurso material o que que o TRF entendeu no primeiro caso na primeira decisão que eles já deram eles afastaram a imputação pelo crime de homicídio entendeu deixa eu aumentar aqui pra vocês poderem ver senão se vai falar muito pequeno pra vocês eles entenderam que no caso não deveria incidir o artigo 121 eles afastaram o crime contra a pessoa o crime contra a vida e mantiveram apenas os crimes dos artigos 254 e 256 do Código Penal então eles mantiveram os crimes de desmoronamento e inundação desmoronamento no 256 inundação no artigo 254 ainda que tenham falecido 19 pessoas nesse caso o aumento de pena será apenas aplicado uma única vez que é o aumento de pena previsto lá pra gente no artigo 258 do Código Penal essa foi a primeira decisão do TRF4 que foi uma decisão que em primeiro lugar ele afastou a possibilidade desse executivo da Samarco dele vir a responder perante o tribunal do júri como vocês sabem os crimes dolosos contra a vida como é o homicídio ele responde pelo tribunal do júri então o processo até então ele vinha tramitando ele vinha seguindo no rito do tribunal do júri porque a denúncia era de um crime doloso contra a vida 19 e vocês devem se recordar né você sabe disso e quando eu falo num crime doloso contra a vida ele atrai a competência dos demais tipos penais então os crimes contra o meio ambiente os crimes contra a inclamidade pública o crime de lesão corporal eles todos seriam atraídos para o tribunal do júri se fosse mantida a denúncia tal como colocada pelo Ministério Público Federal eu não sei se vocês encontraram ah só um detalhe pra vocês tá errado ali na TRF4 né é TRF1 obviamente vocês sabem disso mas eu não sei se vocês já tinham visto isso mas o tribunal regional federal ele afastou essa decisão ele afastou essa denúncia por entender que estava equivocado eu não sei qual é o entendimento de vocês se vocês concordam ou não mas eu acho que é bem interessante pra gente debater né como a gente viu antes eu posso falar com relação a um crime de homicídio quando eu tenho quando eu tenho um dolo na conduta contra a vida esse dolo pode ser direto ou indireto uma assunção do risco então se a denúncia tivesse demonstrado de uma forma mais eficaz de que na verdade aqueles executivos da Samarco eles assumiram o risco será que poderia ter sido mantido um crime doloso contra a vida o que vocês acham né acho que é alguma coisa pra gente parar e pensar segura um pouquinho que eu volto quando eu falar do fundão com vocês combinado segura aí um minutinho que eu já vou voltar pra falar disso teve uma outra decisão extremamente importante também do PRF da primeira região que se refere isso aqui tá me irritando vou mudar aqui o PRF da primeira região que se refere a possibilidade de eu levar levar para julgamento os membros do conselho de administração dessas empresas olha que coisa interessante nesses tipos penais contra a comunidade pública tipos penais que normalmente ficavam esquecidos do nosso código penal que na faculdade a gente passa por cima deles que normalmente a gente nem não consta nem do conteúdo programático dos alunos estudar com mais propriedade dos crimes contra a comunidade pública olha que interessante essa discussão que a gente tem a gente tem uma empresa multinacional globalizada gigantesca onde eu tenho um órgão de administração e tenho um conselho de administração no caso da Samarco foram denunciados todos o pessoal da administração os executivos propriamente ditos e aqueles que participam do conselho de administração com as diretrizes que eles dão pra empresa e a discussão ali era justamente se esses membros do conselho de administração se eles se colocam numa situação de garantidores do bem jurídico ou seja garantidores do meio ambiente garantidores da incolumidade pública se quando eles assumem aquela situação se vocês olharem a denúncia do Ministério Público Federal ele coloca lá pra gente o dever de garantidor do bem jurídico está lá no artigo 13 parágrafo 2 do DNA o dever imposto por lei como garantidor daquele bem jurídico dever de garantir aquele dever daquela pessoa que ela tem a obrigação de evitar com que o resultado ocorra no caso concreto nosso foi o caso por exemplo de uma mãe que tem a obrigação de amamentar seu filho seu filho morre por ela não ter amamentado seu filho não dado alimento ao seu filho recém-nascido pequeno etc ela responde como autora do crime de homicídio muito embora a ação dela tenha sido uma ação negativa um outro exemplo que a gente teve recentemente no Tribunal de Justiça de São Paulo um pai foi acusado do homicídio da própria filha juntamente com o médico porque ele e o médico os dois testemunhos de Jeová impediram fisicamente com que outros médicos realizassem a transfusão de sangue nesse caso o Tribunal de Justiça entendeu por mandá-los para o banco dos réus do Tribunal do Júri porque eles estavam ali na situação de garantidores do bem jurídico eles deveriam ter permitido a transfusão de sangue que era a única chance que a menina teria de sobreviver após um acidente automobilístico mas voltando aqui pra gente na situação do Conselho de Administração aqui pra gente quando a gente coloca no Conselho de Administração a discussão que nós tivemos a discussão que nós tivemos foi se os membros do Conselho de Administração se essas pessoas se elas deveriam responder como garantidoras do bem jurídico e entendeu o Tribunal Regional Federal da Primeira Região que esses membros do Conselho de Administração eles não estariam nessa posição de garantidoras do bem jurídico eles não teriam como evitar aquela situação ou ao menos não foi colocado na denúncia não foi colocado na denúncia de forma precisa qual foi o risco que eles teriam assumido qual foi o risco que eles teriam colocado qual foi o risco que eles poderiam ter respondido aquilo que eles não observaram como garantidores do bem jurídico então por conta disso que eles colocam e olha ali o item 7 da denúncia também não existe a descrição do elemento subjetivo do tipo essencial a cada descrição típica seguida da imputação do crime como opção da consciência da vontade livre do paciente isso sem falar que a imputação de homicídio qualificada pelo emprego de veneno insidioso cruel ou por motivo tópico não se aperfeiçoa ao conceito de dólar eventual então o que que eles estão colocando ali duas situações específicas um faltou demonstrar pelo ministério do produto federal esse liano subjetivo que ligaria o conselho de administração aquela conduta verificada na barragem de Mariana então ele afastou a participação deles e ainda que eles colocam que o meio cruel o meio insidioso no motivo tópico ele não é compatível com a assunção do risco o que que o juiz essa aqui foi uma outra decisão também do DRF da primeira região mais uma que afastou novamente os membros do conselho de administração a mesma foi para outros pacientes aqui no caso concreto aqui era José Carlos Martins aqui era para o André Ferreira Gavinho Cartoso o juiz de primeiro grau o que ele fez e eu botei essa decisão para vocês essa decisão está disponível na área do aluno para vocês analisarem ela depois ele acabou reconsiderando os espaços dele e recebeu a denúncia então ele primeiro já tinha afastado a questão da tipificação do crime de homicídio porque já tinha caído antes já tinha retificado e ele rejeitou a denúncia contra todos aqueles que estavam na mesma circunstância na mesma situação daqueles conselheiros de administração dentro daquela situação dentro dessa ação penal o ministério público tinha oferecido denúncia além dos executivos do pessoal para a execução dos gerentes e etc tinha denunciado os membros do conselho de administração e dos comitês que participavam do conselho de administração o que o juiz fez o juiz de primeiro grau fez na primeira instância ele decidiu o juiz por afastar então já que o tribunal ele decidiu então afastar não tinha só que eu já respondo a sua pergunta ele decidiu por afastar então ele rejeitar a denúncia com relação aos demais conselheiros e todos aqueles que estivessem participando só do conselho de administração com relação aos comitês segundo ponto o ministério público federal após isso ele recorreu dessa decisão e a gente ainda não tem a solução desse recurso do ministério público federal fica a pergunta aqui pra ele do Van Dreb eu não sei se há falhas eu não diria que há falhas porque é muito difícil a gente falar a distância sem conhecer as 20 mil páginas do processo o que a gente vê é da decisão do tribunal regional federal colocando que na denúncia do ministério público federal não há como eles extraírem o dever de garantidor do bem jurídico foi isso que está colocado na decisão a denúncia então ela vem e fala olha a denúncia desculpa não o acordo do tribunal regional federal da primeira região ele vem e coloca isso de uma forma contextualizada dizendo olha pelo teor da denúncia não dá pra extrair o dever de garantidor do bem jurídico em que ponto que eles assumiram você cita que haveria um dever de garantidor mas você não me demonstra a justa causa pra esses réus estarem participando deste processo então nesse ponto eles acabam afastando a participação e rejeitando a denúncia com relação a três conselheiros e depois o que o juiz de primeiro grau faz rejeita a denúncia com relação aos demais veja que foi uma rejeição de denúncia não há uma decisão meritória foi uma decisão pura e simplesmente com rejeição de denúncia eventualmente outra poderia vir a ser proposta no caso em concreto não sei se vai ser proposta ou não o Ministério Público Federal recorreu com relação a esses oito pelo que eu vi com relação a rejeição da denúncia que tramitam no Tribunal Regional Federal da primeira região na Cris 2 havia as cotas que eu mostrei pra vocês antes nesses outros dois transitou em julgado não sei se o Ministério Público Federal vai propor outra denúncia não vi nenhuma notícia a respeito disso o que foi interessante pra gente eu acho que é o mais interessante pra quem atua com direito penal econômico ou pensar aqui no caso é justamente essas decisões relativas a qual o limite de responsabilidade de um conselheiro de administração até que ponto essa pessoa ela é colocada na posição de garantidora do bem jurídico é uma discussão que a gente tem muito próxima também aquelas pessoas que trabalham como compliance officer dentro das empresas por isso que eu estou dizendo pra vocês que esses que não contêm comunidade pública eles adquirem todo um aspecto muito mais interessante quando a gente coloca eles ligados os analisados dentro dessas condutas penais econômicas analisando no contexto como um todo de responsabilidade penal da pessoa jurídica aqui obviamente a pessoa jurídica as pessoas jurídicas são duas pessoas jurídicas elas respondem a ação penal mas elas respondem exclusivamente com relação aos crimes ambientais vocês sabem aqui com relação aos crimes ambientais a gente tem a responsabilidade penal da pessoa jurídica e segundo o nosso entendimento atual do STJ a responsabilidade da pessoa jurídica ela não depende da responsabilidade da pessoa física então durante um tempo a gente ainda manteve a necessidade da duplicidade de responsabilização da pessoa jurídica e da pessoa física e agora não mais a pessoa física pode responder independente da pessoa jurídica e a pessoa jurídica pode responder independente da pessoa física então aqui a gente vai ter a empresa respondendo menos do conselho de administração não e assim por diante no caso da outra barragem a gente teve mais uma coisa muito legal e eu não sei se eu respondi a sua pergunta mas foi basicamente isso no caso da outra deixa eu passar aqui que não passou vou passar por aqui não é de que eu mais faço pronto no caso do desastre de Brumadinho da barragem do fundão do outro caso o Ministério Público ele atuou de forma diferente nesse caso aqui a denúncia ela é extremamente recente ela é de janeiro agora ela acabou de ser proposta janeiro março inteiro praticamente a gente não teve por conta do coronavírus desse isolamento que nós estamos todos submetidos mas ela é recente ela acabou de ser proposta diferenças com que nós tivemos com relação ao caso de Mariana aqui no desastre de Brumadinho ela foi proposta pelo Ministério Público Estadual não foi proposta pelo Ministério Público Federal não foi proposta perante o Tribunal Regional Federal foi proposta perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais além disso o que que os promotores fizeram eles não se preocuparam com os crimes contra a incolumidade pública e eles denunciaram exclusivamente nos crimes contra a pessoa o homicídio qualificado imputando ali que o desastre ele acabou matando 270 pessoas né então é um desastre ambiental enorme colocaram os crimes ambientais quais crimes ambientais fauna flora e crime de poluição e não se preocuparam com os crimes contra a incolumidade pública então talvez para não ter essa discussão justamente da incidência cumulativa do 254 256 na forma do 258 ou seja inundação desmoronamento com aumento de pena pelo resultado morte entenderam os promotores de justiça do estado de Minas Gerais por fazer a denúncia com relação ao crime de homicídio e não com relação ao crime contra a incolumidade pública fizeram pelo crime de dano e não pelo crime de perigo questões que vão ser colocadas a discussão por que que eles resolveram fazer isso porque eles entenderam que na verdade os executivos da empresa que foram as pessoas que foram denunciadas eles não denunciaram os membros do conselho de administração eles denunciaram os executivos eles entenderam que essas pessoas elas tinham conhecimento dos riscos da barragem e a partir desse momento em que eles sabiam da situação crítica da barragem eles teriam assumido o risco de causar o resultado morte e não pura e simplesmente praticar um crime de incolumidade pública um crime de perigo onde dolosamente ou culposamente eles causaram a inundação ou causaram o desmoronamento é uma tese diferente é uma tese diferente daquela colocada pelo Ministério Público Federal Ministério Público Federal no caso de Mariana ele coloca o crime contra a incolumidade mais o crime de homicídio e aí o Tribunal Regional Federal afasta o crime de homicídio e mantém só o crime contra a incolumidade pública aqui a defesa do Ministério Público do Estado de Minas Gerais era que na verdade aquelas pessoas elas estavam conscientes do risco e elas assumiram o risco da morte daquelas pessoas porque elas já sabiam da situação crítica que apresentava aquela barragem desde pelo menos 2017 com o incremento de 2018 então eles mostram que havia dentro da Vale este conhecimento que eles assumiram o risco é uma situação bastante diferenciada acho eu que essa denúncia vai ser extremamente debatida os habeas corpus que foram impetrados até agora pelo que eu pesquisei pelo que eu tive acesso eles ainda não se aprofundam nessa discussão sobre qual a tipicidade penal correta se é o crime doloso contra a vida ou se é o crime contra a incolumidade pública isso muda tudo a gente está falando de um crime que vai de 12 a 30 anos mais um concurso aí formal de crimes importante que vai até dois terços ou se eu estou falando de um crime contra a incolumidade pública de dois crimes inundação desmoronamento contra a incolumidade pública cujas penas são muito menores de 3 a 6 vezes 2 de 1 a 4 vezes 2 são crimes bem mais simples e que não são julgados pelo tribunal do juro o que os habeas corpus até agora estão discutindo eles estão discutindo em primeiro lugar com relação a competência foi o professor Pierre Paul que impetrou esse habeas corpus no tribunal de justiça de Minas Gerais discutindo em primeiro lugar a questão da competência entendendo que trata-se de sítios arqueológicos por serem sítios arqueológicos de acordo com o artigo 20 inciso 10 da constituição federal é de competência da união federal e que já haveria um precedente do caso de Mariana onde a competência foi da justiça federal e portanto a partir desse momento também o caso de Brumadinho tem que ser levado para a justiça federal então a empresa pede isso neste caso específico nesse caso específico o desembargador quando ele foi analisar essa questão ele falou olha exceção de incompetência você tem um momento próprio para discutir essa exceção de incompetência que não é em sede de habeas corpus vai discutir exceção de incompetência na ação penal originária e é isso que deve ser realizado agora então em primeiro lugar acredito que a estratégia deles ali é primeiro discutir a questão da competência para saber se é a justiça estadual ou justiça federal me parece meio que claro que é da justiça federal para depois quando for decidido a justiça federal os atos os atos irem para o Ministério Público e aí evidentemente por causa dessa incompetência tudo aquilo que foi praticado até então vai ser anulado e vai ser mandado para o Ministério Público federal para ver se eles ratificam a denúncia ou se eles oferecem uma denúncia substitutiva é uma denúncia bastante longa uma denúncia que tem mais de 400 páginas eu coloquei para vocês estudarem essa denúncia vocês analisarem se vocês gostarem acho que essa vai ser uma discussão muito interessante saber se é um crime contra a vida ou contra a incolumidade pública é uma discussão necessária importante fundamental eu saber se há essa assunção do risco e se houver assunção do risco se eu posso falar um crime doloso contra a vida porque sabedores de que a vida de inúmeras pessoas seriam colocadas em risco obviamente eu não vou tirar uma resposta de bolso para vocês não tenho não tenho essa competência aprendi há muito tempo já a gente não tira respostas do bolso mas eu trago a dúvida né eu acho que aqui debatendo esse bate-papo com vocês o mais importante é trazer a dúvida para vocês do que tirar qualquer solução possível acho legal vocês pararem vocês refletirem se vocês acham que a razão está com os promotores de Minas Gerais afinal de contas eles sustentam ali de uma forma bastante embasada na denúncia deles de que havia um grande uma grande possibilidade de conhecimento técnico sim de que aquela barragem ela realmente causaria um desastre inúmeras vidas seriam colocadas a morte ou se eu posso falar que era o crime de inundação desmoronamento com o resultado morte eu vi também que nós tivemos um projeto de lei eu não trouxe aqui para vocês depois eu coloco na área do aluno tem um projeto de lei do Senado Federal que pretende trazer para o código ambiental esses desastres naturais realizados em barragem depois eu coloco para vocês a pena também que foi colocada lá se não me engano é de 3 a 6 anos também uma pena que eu entendo bastante pequena mas depois eu coloco para vocês na área de pesquisa de vocês perfeito pessoal fácil até aqui voltando então a nossa análise dos tipos penais o 254 é o crime de inundação que nós acabamos de tratar o mais importante vocês pensarem com relação a esses casos desses desastres ambientais o 255 ele traz para a gente o crime de perigo de inundação remover destruir ou não utilizar em prédio próprio ou alheio expondo a perigo a vida a integridade física ou patrimônio de outro obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação obviamente se você ocasionar inundação você responde pelo 254 e não pelo 255 aqui é pura e simplesmente aquela conduta de você remover destruir ou utilizar um obstáculo seja ele natural ou uma obra destinada a inundação então ele pode ser um crime meio para a prática do crime do artigo 254 do código penal o 256 é o crime de desabamento ou desmoronamento causar desabamento ou desmoronamento expondo a perigo a vida a integridade física ou patrimônio de outro reclusão de um a quatro menos de multa se o crime é composto de seis meses a um ano também honestamente entendo eu acredito que isso é um crime que ele precisa de uma solução melhor eu acho que a pena dele ela é muito pequena é uma pena muito irrisória uma situação penal que não indique comportamento penal algum para a gravidade da situação você causa desabamento você causa desabamento você coloca inúmeras vidas de inúmeras pessoas em risco precisaria ter algo aqui um pouco mais preciso uma modificada nesse tipo penal porque ele não vem respondendo de uma forma muito suficiente para a gente essas condutas que nós encontramos na prática outra coisa importante artigo 257 aqui é uma situação que nós vimos ocorrer em Mariana nós ouvimos falar disso ocorrendo em Brumadinho e nós temos ouvido falar agora o Ministério Público Federal numa das suas cartilhas com relação a a COVID-19 vem colocar essa como uma das possibilidades é de incidência penal subtração ocultação ou inutilização de material de salvamento subtrair ocultar ou inutilizar por ocasião de incêndio inundação naufrágio ou outro desastre ou calamidade aparelho material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo de socorro ou salvamento ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza reclusão de 2 a 5 anos e muda nós vimos falar nós ouvimos falar em Brumadinho e Mariana de alguns equipamentos de resgate que haviam sido subtraídos equipamentos caros de resgate que foram subtraídos nesses desastres ambientais e agora o Ministério Público ele vem a colocar a situação da subtração de equipamentos médicos hospitalares máscaras álcool gel remédios respiradores e entende o Ministério Público Federal que esse furto poderia ser enquadrado como um furto cuja tipificação não seria no artigo 155 seria no artigo 257 a partir do momento em que eu estou subtraindo no momento de calamidade um material que está a serviço do salvamento de pessoas o que vocês acham vocês concordam eu acho que é uma coisa bastante interessante da gente refletir se eu posso pensar na incidência desse artigo 257 do Código Penal o artigo 258 é o artigo que trata para a gente só um minutinho tem um aviso aqui peraí pessoal voltar lá o artigo 258 como eu já falei com vocês é o artigo que trata para a gente justamente das causas de aumento de pena do homicídio e da lesão corporal de uma presa grave o artigo 259 ele fala da difusão de doença ou praga vamos lá artigo 259 difundir doença ou praga que possa causar dano à floresta plantação ou animais de utilidade econômica reclusão de 2 a 5 anos e multa modalidade culposa no caso de culpa a pena de detenção de 1 a 6 meses o mais importante desse tipo penal é vocês saberem que nós temos peraí desculpa pessoal é mais importante vocês saberem que nós temos aqui pronto uma revogação desse tipo do artigo 259 pelo artigo 61 do código ambiental da lei dos crimes ambientais quando ele trata lá sobre a mesma questão por ser uma norma penal mais específica e por ser também mais recente nós aplicamos do artigo 61 que teve a sua pena melhorada foi pra 1 a 4 anos e não temos a punição da modalidade culposa no artigo 61 aí despertou a dúvida será que a modalidade culposa ela fica prevista lá no artigo 259 do código penal ou será que ela acompanha a revogação do tipo penal o que se entendeu é que não há mais a punição da modalidade culposa para esse crime de disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à agricultura pecuária fauna fora ou aos ecossistemas se o legislador quisesse então já que ele fez um tipo penal novo punido a modalidade culposa ele deveria ter incluído a modalidade culposa no artigo 61 da lei ambiental e ele não fez a partir desse momento o artigo 259 ele é um artigo que ele acabou sendo revogado se vocês quiserem marcar aí no código penal de vocês já marca lá já fica lá que ele foi revogado pela lei ambiental pelo artigo 61 da lei ambiental pessoal meu tempo de aula aqui já está no limite o pessoal da ESA já vai brigar comigo quase estourando o meu tempo aqui eu estou aberto às perguntas que vocês têm ou questionamentos espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte dessa aula de hoje a aula que vem a gente volta discutindo bastante coisa interessante sobre os crimes contra a incolumidade pública e espero que vocês tenham gostado estou aberto aqui para as perguntas então aí pessoal então vamos encerrando por aqui se vocês tiverem alguma dúvida se alguma dúvida aparecer depois vocês fiquem à vontade para me mandar mensagem nas redes sociais Luciano X Santoro podem procurar no Instagram no Facebook é só mandar uma mensagem eu estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida ou se vocês quiserem mandar e-mail para a escola também fique à vontade um forte abraço e até semana que vem obrigado Thiago por ter iniciado a gravação para a gente para quem não puder assistir agora de manhã assiste depois na aula de hoje nós vamos dar início a nossa segunda parte da nossa aula era algo na aula passada nós começamos a tratar dos crimes contra a incolumidade pública nessa aula nós vamos dar seguimento a essa análise dos crimes contra a incolumidade pública na verdade a gente entra agora dentro de uma análise de uns outros tipos penais que não mais aqueles mas são tipos penais extremamente importantes que às vezes ficam esquecidos no nosso estudo ficam esquecidos na nossa graduação naquilo que a gente vê diariamente como eu vou mostrar para vocês eu fiz questão hoje de colocar alguns acórdons para vocês sobre temas das nossas aulas de hoje sobre aqueles crimes que nós vamos tratar na aula de hoje mas vocês vão verificar que depois se vocês quiserem façam uma pequena pesquisa jurisprudencial e vocês vão ver que tem bastante incidência na prática esses tipos penais o primeiro crime que a gente vai começar na aula de hoje deixa eu só apresentar aqui na tela inteira que eu quero colocar para vocês agora deve ter entrada para vocês a nossa tela é justamente o slide da aula de hoje nessa segunda parte da aula nós vamos tratar sobre os crimes contra a segurança dos meios de comunicação transportes dos serviços públicos e se der tempo nós já entramos nos crimes contra a saúde pública e vamos tratar também do crime de epidemia afinal de contas em época de pandemia é um dos temas mais importantes e mais interessantes que nós temos aqui mas para chegar lá vamos com calma vamos ver esse capítulo 2 dentro desse nosso título dos crimes contra a incolumidade pública para aqueles que não assistiram a aula passada para aqueles que estão chegando agora ou mesmo para que vocês possam relembrar aquilo que nós vimos na aula passada primeiro ponto precisamos saber o que é incolumidade incolumidade é livre de peritos é o estado de preservação de segurança e paz de possíveis eventos lesivos ele pode se referir tanto a pessoas quanto a coisas como o Nelson Hungria já explicava para a gente quando eu falo nos crimes contra a incolumidade pública o que se busca é a preservação de pessoas e coisas preservação dessas pessoas dos riscos inerentes então é manter essas pessoas livres de perigo intactas ilesas então aqui já fica claro que quando eu estou falando dos crimes contra a incolumidade pública acho que o mais claro que precisa ficar para vocês é que nós tratamos de limitar perigo ainda que eventualmente algum dano possa vir a ocorrer na aula passada nós falamos das questões relativas aos desastres ambientais de Mariana de Brumadinho das consequências penais desses desastres e aí nós podemos verificar que ali nós teremos dano ali foram danos causados mas no entanto aqui nós estamos tratando basicamente de crime de perigo quando eu falo em crime de perigo vamos relembrar algo que a gente já tinha visto na aula passada que são crimes de perigo concreto e crimes de perigo abstrato crimes de perigo concreto são aqueles em que o tipo penal ele exige que a gente tenha efetivamente a demonstração de qual perigo que foi gerado nos crimes de perigo abstrato como em regra são os crimes contra a incolumidade pública eu não preciso demonstrar efetivamente a ocorrência desse perigo no caso concreto eu vou presumir a ocorrência do perigo então os crimes de perigo abstrato eles são mais fáceis de nós demonstrar na prática do que os crimes de perigo concreto onde vocês vão precisar no caso em concreto demonstrar qual é o risco gerado por aquele comportamento por aquela conduta e assim por diante então vamos sempre desmembrar em crime de perigo concreto e crime de perigo abstrato nos crimes de perigo abstrato nós temos uma mera conduta perigosa isso a gente viu na aula passada vamos começar então a aula de hoje o primeiro tipo penal que trata pra gente de perigo de desastre ferroviário está lá no artigo 260 do nosso código penal impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro destruindo danificando ou desarranjando total ou parcialmente linha ferra material rodante ou de tração obra de arte ou instalação colocando obstáculo na linha transmitindo falso aviso acerca do movimento dos veículos ou interrompendo ou embaraçando o funcionamento de telégrafo telefone ou radiotelegrafia praticando outro ato de que possa resultar desastre a pena pra quem pratica essas ações simples do artigo 260 é uma pena que vai de 2 a 5 anos e multa se resultar um desastre ferroviário aí a reclusão é de 4 a 12 anos e multa no caso de culpa ocorrendo o desastre pena de detenção de 6 meses a 2 anos aí o parágrafo terceiro ele traz pra gente uma coisa que a gente chama de interpretação legal eu não sei se vocês lembram de interpretação com certeza vocês lembram mas eu tenho várias formas de interpretação com relação a quem realiza a interpretação às vezes eu chamo de interpretação legal interpretação doutrinária ou interpretação jurisprudencial a jurisprudencial obviamente quem dá a interpretação pra gente é através da jurisprudência na aula de hoje eu vou trazer diversos acordos vou trazer diversas decisões judiciais e aí nesses casos a gente está tratando de uma interpretação judicial um magistrado ou um colegiado de magistrados quando eu estou tratando de um acordo acabou por definir por decidir daquela forma qual seria a melhor interpretação para o caso concreto ao lado da interpretação judicial eu tenho a interpretação doutrinária que é aquela feita pelos livros pelos juristas e assim por diante então quando a gente vai se basear numa petição normalmente o que a gente faz nós pegamos duas modalidades de interpretação diferentes para fundamentar os nossos pedidos nós pegamos tanto uma interpretação judicial quando nós vamos atrás de uma jurisprudência quanto também uma interpretação doutrinária nós vamos numa doutrina nós citamos na peça na verdade para embasar para dizer olha eu tanto tenho razão eu tanto estou correto naquilo que eu estou propondo que fulano de tal pensa como eu que fulano de tal pensa da mesma forma e eu tenho uma outra modalidade de interpretação que nós chamamos de interpretação legal a interpretação legal é aquela que é dada pelo próprio legislador não é incomum para a gente nós já estamos bastante acostumados principalmente no penal a termos essa modalidade de interpretação dada pelo legislador são exemplos dessas interpretações dadas pelo legislador vamos lá primeiro conceito de funcionário público para o direito penal vocês sabem muito bem melhor do que eu provavelmente que o nosso funcionário público do direito penal não tem nada a ver com funcionário público do direito administrativo para a gente alguém que não é contratado pelo poder público mas está exercendo uma função pública alguém que não recebe do poder público mas está exercendo uma função pública de forma graciosa gratuita sem receber nada ele pode ser considerado naquele dia como um funcionário público são hipóteses claras como por exemplo de mesário de jurado ou seja são pessoas que embora não sejam a priori funcionários públicos naquele momento estão investidos nessa função pública e quem diz para a gente que eles são considerados como funcionário público o artigo 327 do código penal é o artigo 327 do código penal que traz para a gente aquilo que eu chamo de interpretação legal uma interpretação dada pela lei que eu vou considerar olha funcionário público para efeito do direito penal é quem exerce cargo ofício uma função pública ainda que de forma gratuita então naquelas hipóteses o jurado é um funcionário público uma outra hipótese que tem interpretação legal documento público para nós será documento público aqueles documentos previstos no parágrafo segundo do artigo 297 do código penal para a gente para a gente nós vamos considerar que um chefe por exemplo é um documento público por quê? porque é um título transmissível por endosso e por que eu faço isso? porque por expressa determinação dada pela pela lei pelo parágrafo segundo do artigo 297 acontece a mesma coisa aqui com a gente com relação ao artigo 260 o artigo 260 ele coloca lá para a gente no perigo de desastre ferroviário em seu parágrafo terceiro que para efeitos desse artigo entende-se para o estrado de ferro qualquer via de comunicação em que circulem veículos de tração mecânica em trilhos ou por meio de cabo aéreo veja a princípio o nosso bondinho do polo de açúcar ou o bondinho lá da praia de Camboriú eles não seriam aquilo que a gente compreenderia como algo como um trem eles não seriam passíveis de incidência dentro de objeto dentro desse artigo 260 mas como nós temos o parágrafo terceiro do artigo 260 colocando justamente que eu tenho por entender que por estrada de ferro eu posso compreender também qualquer transporte por meio de cabo aéreo então nessas hipóteses qualquer desastre ocorrido dentro do bondinho do polo de açúcar do bondinho de Camboriú ou qualquer outro destes da mesma forma que eu tenho esse cabo aéreo levando as pessoas eu vou entender por expressa a determinação do artigo 260 que está compreendido nesse mesmo tipo penal isso eu chamo então de interpretação legal aquela interpretação dada pela lei que colocam todos dentro do mesmo barco dentro da mesma circunstância então vai valer para a gente as estradas de ferro como também qualquer outra forma de trilho ou ainda por meio de cabo aéreo perfeito continuando e o que nós temos de previsão nesse tipo penal como eu já expliquei para vocês na aula passada eu Luciano eu gosto muito quando eu vou fazer as minhas análises quando eu vou estudar o tipo penal ou quando a gente é aqui no escritório nós vamos sentar para debruçar para saber se o fato é típico ou o fato não é típico porque não basta vocês sabem a gente fazer a mera tipicidade formal eu preciso fazer tipicidade formal e tipicidade material mas para fazer isso o que eu preciso eu preciso conhecer qual é o esquema previsto pelo legislador tipo e tipicidade não se confundem isso é óbvio isso é muito básico para vocês tipo é o modelo a fórmula legal tipo é o modelo a fórmula legal ou esquema como diria Francisco de Assi Toledo o que eu preciso fazer verificar se no caso em concreto nós temos realizado aquele esquema previsto pelo legislador qual Luciano acha que é a forma mais fácil de fazer isso eu pego e transformo sempre é o que eu gosto de fazer naturalmente eu pego e transformo aquele tipo aquele esquema aquele modelo numa forma de uma equação então o que eu faço eu verifico quais são as condutas necessárias para que eu possa colocar ali para que eu possa ter no caso em concreto a situação almejada pelo legislador então se vocês forem verificar neste caso aqui eu tenho necessariamente que ter o impedir ou perturbar mais serviço de estrada de ferro que como vocês sabem vale trilhos e vale cabos aéreos e aí eu tenho que ter uma das quatro outras condutas previstas no tipo verão então eu tenho que impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro mais ou destruindo ou danificando ou desarranjando total ou parcialmente linha ferra material rodante ou de tração obra de arte ou de instalação então aquele sujeito que ele acaba praticando uma dessas modalidades e o impedir é no sentido do que? não deixar fluir não deixar seguir então você está impedindo você está obstaculizando aquela estrada de ferro perturbar é atrapalhar então vale tanto o impedir quanto o perturbar não preciso necessariamente sempre que tenha o impedimento o legislador também percebeu que havia uma necessidade de criminalizar o mero perturbar o mero atrapalhar esse serviço de estrada de ferro então primeiro pode ser destruindo desarranjando ou danificando total ou parcialmente a linha ferra ou material rodante ou de tração obra de arte e instalação depois pode ser colocando obstáculo na linha por exemplo colocando um tronco de uma árvore na linha e com isso vai impedir ou vai atrapalhar a passagem daquele trem transmitindo falso aviso acerca do movimento dos veículos ou interrompendo ou embaraçando o funcionamento de telégrafo telefone ou radiotelegrafia como nós veremos na aula de hoje nós temos um outro tipo penal também muito importante que é do artigo 266 do código penal no entanto quando eu estou aqui neste caso que ele é muito parecido muito similar a esse nosso tipo penal de agora no entanto e se vocês quiserem eu coloco aqui para vocês o artigo 266 o artigo 266 só vamos ver aqui 24 266 interromper ou perturbar serviço telégrafo radiotelegrafo ou telefônico impedir ou dificultar o restabelecimento detenção de 1 a 3 anos e multa no entanto aqui para a gente pessoal caso caso seja transmitido esse falso aviso acerca do movimento dos veículos ou interrompido ou embaraçando o funcionamento de telégrafo telefone ou radiotelegrafia como isso pode ocasionar um desastre ambiental um desastre férreo da linha férrea pode resultar com que o maquinista ele não tenha o conhecimento de um obstáculo que tem à frente ou ele acabe levando o trem a um acidente obviamente aquela conduta do 266 vai ser entendida como um crime meio para a prática desse crime maior que é do crime do artigo 260 então como a gente adota aqui o finalismo eu tenho o crime meio e o crime fim no conflito aparente de normas o que eu vou ter neste caso em concreto é que a conduta do artigo 266 ela é absorvida que seja da construção ou da absorção pelo crime do artigo 260 então o 266 ele é absorvido pelo 260 quando ele for destinado a essa hipótese por fim a última modalidade prevista aqui praticando outro ato de que possa resultar desastre então outra conduta que possa levar ao desastre aqui percebe-se que o legislador ele buscou deixar o tipo penal o mais aberto possível para não restringir tanto aquelas hipóteses previstas na lei como é algo que pode causar um dano muito grande obviamente que nestes casos nestes casos o que se deseja é ampliar as hipóteses para que tal não venha a ocorrer eu peguei alguns exemplos de jurisprudências para vocês eu coloquei até esses exemplos os acordos deles eu coloquei para vocês na área do aluno para que vocês possam conhecer dois casos específicos primeiro dois do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo os dois bastante recentes bastante recentes se não me engano embora seja em 2011 essa ação penal ela foi julgada em 2020 deixa eu pegar aqui ela foi julgada em 2020 essa ação penal deixa eu pegar ela aqui e isso aqui é o em 2015 espera aí e isso ela foi julgada em 2020 no caso específico ele foi julgado agora no dia 23 de janeiro de 2020 foi julgado pela 13ª Direita Criminal aqui do TJ de São Paulo o relator foi o desembargador Cardoso Perpétuo o que aconteceu nesse caso aqui um sujeito chamado Everton Daniel da Silva ele estava vestido com o uniforme de uma empresa prestadora de serviços e no caso específico ele estava com o uniforme laranja etc e ele se dirigiu a composição ferra pertencente à empresa América Latina Logística de Malha Paulista PSA e o que ele fez ele ele foi ao local e ele fez a mudança da chave ANV com isso ele ocasionou um perigo de um desastre na verdade não só ocasionou o perigo do desastre mas se vocês verificarem ele foi dominado pelo artigo 264 e parágrafo 1 o que o primário para o primeiro fala se de fato resulta desastre dá uma pena que vai de 4 a 12 anos e muda a motivação do caso não está muito clara pela sentença e tampouco pelo acordo porque o réu ele nega ter ocasionado aquilo mas as pessoas conseguiram verificar que ele era a pessoa que estava ali naquele local como o uniforme dessa empresa Pruma porque era uma prestadora de serviço da empresa Pruma quando eu falo da empresa Pruma ele tentou pegar carona com o maquinista que não deu carona para ele e ele se dirigiu ao local onde ocorreu o acidente que era a segunda AMV na verdade ali ele foi lá com uma ferramenta apropriada e ele acabou alterando desviando a rota do trem quando ele desviou a rota do trem ele acabou ocasionando esse desastre e por isso ele acabou sendo condenado uma pena de 4 anos de 8 meses e 10 dias então esse foi o primeiro acordo acho que é um acordo bem interessante para vocês conhecerem neste caso eu coloquei para vocês tanto o acordo quanto a sentença para vocês darem uma olhada que são situações que ocorrem bastante até de uma forma que muito mais deveria ocorrer porque pode trazer um perigo muito maior para a nossa sociedade um outro exemplo que eu trouxe também aí foi um caso até que tem uma repercussão um tempo atrás na mídia era um sujeito que ele entrou fantasiado na estação Barra Funda aqui de São Paulo do metrô de São Paulo ele estava lá ele primeiro ele se escondeu mas lá dentro da estação Barra Funda ele arrancou a sua roupa e ficou vestido como o Homem-Aranha com a fantasia do Homem-Aranha e esse Homem-Aranha ele pegou ele levou um pneu e ele tacou sobre os trilhos um pneu e botou fogo felizmente ali tem sensores ele no processo ele fala eu sabia que tinha sensores que me faziam um desastre que na verdade era uma forma apenas de protesto pela segurança do transporte coletivo e todas as questões relativas ao protesto mas ele coloca ali ele sabia que ia ter sensores e que não resultaria perigo algum essa tese da defesa não foi uma tese que ela teve muita eficácia nos autos tendo em vista que eu estou falando aqui de perigo abstrato e não de perigo concreto efetivamente foi possível ao maquinista conseguir frear o treinante ele viu o fogo ele viu não teve um acidente não ocasionou acidente algum não teve um desastre como no primeiro caso mas embora não tenha tido desastre do primeiro caso mesmo assim ele foi condenado a uma pena de dois anos que é a pena mínima do caso porque ele perturbou o serviço de estrada de ferro colocando um obstáculo na linha veja ele perturbou neste caso ainda específico segundo informado nos autos ele atrapalhou o serviço por nada menos do que 30 minutos imagina numa cidade como São Paulo que depende tanto do transporte coletivo como aqui nós dependemos ter o serviço atrapalhado por 30 minutos porque alguém resolve protestar colocando um pereu dentro da linha e atiando fogo naquele ele acabou sendo preso obviamente depois do interrogado condenado não teve o acidente porque tem um sistema de proteção um sistema de segurança quando um determinado trem ele é interrompido ele para todos os demais são imediatamente avisados para que não ocorra um choque entre eles mas mesmo assim é algo que traz para a gente uma preocupação bem grande com relação a isso então são dois casos para exemplificar para vocês dois crimes contra a inclinidade pública dois crimes de perigo de desastre ferroviário que são importantes para vocês conhecerem que existem várias modalidades previstas e várias formas como podem ocorrer tanto de uma forma que eu falo de um protesto quanto de uma forma de um sujeito que na verdade ao que me pareceu que estava querendo se vingar da empresa anterior por um motivo fútil considerado pelo magistrado que era porque ele não conseguia as caronas que ele desejava sempre é isso que consta na sentença com relação à competência deste crime muitas vezes se questionava se a competência seria da justiça federal ou se a competência seria da justiça estadual aqui eu dou um conselho para vocês um conselho principalmente para quem foi para concurso público para quem tem a ordem logo à frente para quem já é advogado e às vezes tem que postular sempre percam uns minutinhos e vá do artigo 109 da Constituição Federal o artigo 109 é aquele que traz para a gente a resposta sempre de quando que a competência é da justiça federal a competência da justiça federal quando há um interesse da união havendo o interesse da união há competência da justiça federal não havendo o interesse da união não há que se falar em competência da justiça federal é muito simples a fórmula a fórmula ela é básica ela é simples e é isso que vocês precisam ver vejam até mesmo quando eu falo lá no artigo 109 eu vou falar que os crimes contra a organização do trabalho há competência da justiça federal e nem é sempre assim quando vocês forem estudar os crimes contra a organização do trabalho vocês vão verificar que só vai ter a competência da justiça federal quando houver o interesse de uma pluralidade de pessoas quando não houver esse interesse quando for algo muito específico muito destinado por exemplo uma fraude a direito trabalhista onde eu tenho uma vítima determinada só ela atingida a competência da justiça estadual porque não há aquele interesse da união no caso em concreto aqui é a mesma coisa pessoal para que eu possa falar um crime de competência federal é indispensável é necessário que nós tenhamos um interesse da união havendo esse interesse da união então eu posso falar eu posso colocar como um crime de competência da justiça federal a princípio como regra geral conforme o próprio superiores tribunal de justiça ele coloca para a gente nesses casos de desastre ferroviário aqui como regra geral não há um interesse da união a menos em que eu tenha ocorrendo alguma ferrovia federal em algum local interestadual senão a gente acaba passando tudo para a competência da justiça federal e não é o objetivo do nosso legislador então para ficar bem claro para vocês competência como regra geral da justiça estadual a exceção a regra é a competência da justiça federal aqui o elemento ou subjetivo desse tipo penal é o dolo genérico quando eu falo elemento subjetivo já que esse é o primeiro que a gente vai ver na aula de hoje eu estou falando qual é a intenção do agente como regra geral determinado pelo artigo 18 do nosso código penal todos os nossos crimes são dolosos a exceção são os crimes culposos dolo e culpa nos casos de crimes dolosos eu tenho que verificar se ele é um dolo direto ou indireto ou seja se ele pode ser praticado através de uma ele só pode ser praticado através de uma conduta direta onde eu tenho aqueles dois elementos cognitivo e volitivo tanto para a conduta quanto para o seu resultado traduzindo em um para ficar muito claro para vocês dolo direto é quando o sujeito ele sabe que é tanto na prática da sua conduta quanto no resultado almejado no dolo indireto ele sabe que é a conduta e sabe e quer que é aquela conduta e ele acaba assumindo o risco de produzir aquele resultado então ele sabe que aquela conduta dele pode vir a causar um determinado resultado então ele assume o risco é a assunção do risco teoria do assentimento quando eu falo em dolo indireto o dolo indireto se divide em eventual e alternativo dolo eventual é aquele que a gente mais conhece é aquele que a gente está acostumando no nosso dia a dia o dolo alternativo é aquele que o sujeito não se importa imagina que o sujeito ele pura e simplesmente está passando ele viu que a bicicleta dele ficou ali sobre um trilho de um trem e ah não me importa tanto faz acho que o trem vai passar e vai levar essa porcaria velha embora mas se não levar também e causar um desastre não me importa isso é dolo alternativo entre dois resultados possíveis ele aceita na prática de qualquer um deles dentro do dolo também nós precisamos separar aquilo que é dolo genérico daqueles que são dolos com especiais finalidade de agir ou dolo com especial finalidade de agir também chamado de dolo específico esse dolo específico ou dolo genérico dolo com especial finalidade de agir é aquele que o legislador não se contenta com a forma básica do tipo ele pede uma intenção a mais um agir a mais seria um um componente subjetivo a mais para a realização do tipo é o que ocorre por exemplo no crime de assédio sexual por exemplo onde para a caracterização do crime não basta constranger o seu funcionário aquele que é seu subordinado precisa constranger o funcionário subordinado com a intenção a mais com o objetivo a mais de obter uma vantagem ou favorecimento de ordem sexual para vocês saberem quando é um crime que tem uma especial finalidade de agir basta você perquerir basta você procurar ali no tipo penal para verificar se há um parafins de com a intenção de com a vontade de então sempre com a finalidade de sempre que houver essas palavrinhas chaves fica fácil para a gente saber que ali o tipo penal ele tem um dolo com especial finalidade de agir aqui se a gente for olhar esse tipo penal pura e simplesmente o impedir ou perturbar serviço de entrada de ferro e quatro condutas diferentes não tem nenhuma finalidade a mais nenhum pedido a mais para a gente do nosso legislador então nesses casos o que eu tenho é o dolo genérico basta o dolo a consciência e vontade de praticar a conduta com o desejo de realizar aquele resultado ou assumindo o risco de produzir aquele resultado que nós vamos ter esse tipo penal incidindo na sua modalidade dolosa também há previsão nesse tipo penal da modalidade culposa eu preciso explicar para vocês todos vocês já sabem todos vocês tem essa consciência de que só vão punir a modalidade culposa se expressamente prevista pelo legislador nos crimes contra a incolumidade pública é bastante comum que o nosso legislador venha e coloque a punição pela modalidade culposa no caso aqui ele colocou também a punição pelo crime culposo para falar de crime culposo só dando aquela relembrada para vocês de um aspecto que é muito básico muito simples muito fácil para vocês mas é bom a gente guardar quando eu coloco no crime culposo é importante é fundamental que vocês lembrem que no crime culposo ele tem alguns requisitos quais são os requisitos do crime culposo segundo uma interpretação doutrinária não está na lei a nossa lei não trouxe uma interpretação legal para isso ela só fala para a gente as modalidades de culpa imperícia imprudência e negligência mas a par disso da nossa lei não trazer essas modalidades ela só trazer as modalidades mas não os requisitos o que que se passou a entender pessoal passou a entender que quando eu estou falando do crime culposo para o crime culposo a gente passou a entender que eu tenho alguns requisitos básicos do crime culposo primeiro eu preciso da tipicidade específica no caso eu tenho eu preciso de uma conduta praticada que gere uma relação de causalidade ou seja eu preciso da conduta do resultado do nexo causal eu preciso que o resultado gerado por essa conduta com esse nexo de causalidade ele seja involuntário então três primeiros requisitos dificidade conduta resultado lesivo involuntário e por que que ele é involuntário por uma razão óbvia se ele for voluntário eu estou falando do tipo doloroso e não do tipo culposo e por fim os dois outros requisitos são aqueles que nós trabalhamos na prática o requisito da previsibilidade então a conduta do agente tem que ser previsível ele tem que ter aquela previsibilidade de que a sua conduta vai gerar aquele resultado resultado não querido porque se fosse querido seria dolo direto mas ainda que não seja querido ele não está assumindo o risco de causar aquele resultado porque também seria dolo ou dolo indireto é um resultado que seria previsível mas que normalmente nos crimes culposos ele não foi previsto ah professor mas existe uma coisa chamada de culpa consciente verdade na culpa consciente ele prevê o resultado mas ele acredita que ele tem a capacidade suficiente de impedir o desastre ferroviário que ele tem a competência necessária para que com a sua conduta não venha ocasionar um desastre mas se mostre uma conduta equivocada então o quarto requisito é o requisito que a gente coloca que a gente chama de previsibilidade quinto e último requisito dos crimes culposos inobservância do dever objetivo de cuidado o que seria essa inobservância do dever objetivo de cuidado o sujeito ele não teve cuidado de que qualquer outra pessoa colocada na sua situação frente àquele caso concreto seria é muito fácil a gente falar depois que o evento ocorreu depois que o evento ocorreu fica fácil eu teria feito aquela coisa o difícil e a gente fazer o que é fazer com que o magistrado o julgador os desembargadores eles se coloquem exatamente naquele status quo exatamente naquele momento anterior a prática da ação para verificar se ele teria ou não aquela mesma conduta ele teria ou não aquela mesma situação do sujeito se ele vai disso da mesma forma não dá para falar que ele praticou um crime culposo esse é um outro requisito mas vocês percebem que a culpa na verdade dentro desses requisitos que são requisitos básicos da doutrina mas com uma teoria finalista ela é muito mal resolvida como é melhor a gente tentar resolver os crimes culposos pela imputação objetiva a imputação objetiva ela tenta resolver para a gente os crimes culposos de uma forma muito melhor porque ela traz para a gente dentro desses crimes culposos da imputação objetiva ela traz para a gente a ideia da criação do risco juridicamente relevante isso costuma dar uma resposta mais efetiva uma resposta mais eficaz quando eu trato justamente desses casos de crimes culposos então nessas hipóteses vocês vão verificar que ele fica de uma forma melhor ele fica de uma forma desculpa ele fica de uma forma melhor resolvido através da imputação objetiva do que através do finalismo e a imputação objetiva ela já é aceita para a gente na nossa jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça pelo menos pelo menos desde 2006 o Superior Tribunal de Justiça ele vem aceitando como um complemento à análise dos crimes culposos eu vou dar uma aula aqui na Escola Superior de Advocacia eu vou dar essa aula na Escola Superior de Advocacia se eu não me engano no dia 15 de outubro sobre teoria geral do crime e lá eu vou tratar um pouco de imputação objetiva quem puder assistir essa aula será no dia 15 de manhã também nessa mesma modalidade que a gente está tendo aqui às 10 horas da manhã eu vou passar para vocês uma aula sobre teoria geral do crime onde a gente começa abordando desde a parte da evolução da teoria do crime para chegar então até a imputação objetiva então eu acho que vai ser bacana quem quiser assistir para lembrar essa parte da teoria geral do crime vale muito a pena uma parte inicial mas voltando aqui para o preguiço que eu viado se não tomar muito tempo da aula com vocês e antes que eu esqueça eu estava justamente olhando aqui que eu recebi um aviso aqui não posso esquecer de pedir para vocês para que vocês coloquem o presente na sala de aula eu esqueci de pedir antes então por favor coloquem o presente no chat para a gente poder depois emitir o certificado para vocês com relação então ainda para terminar esse tipo penal do presídio de desastre ferroviário quem pode praticar esse crime é qualquer pessoa sujeito participativo vai ser a coletividade ou a sociedade é aquilo que alguns autores lá atrás costumavam chamar de crimes vagos quando a própria sociedade é o sujeito passivo ele se consuma com efetiva colocação a perigo da incolumidade pública tem uma pena de reclusão que vai de 2 a 5 anos e multa se for um crime doloso se compor de 6 meses a 2 anos a modalidade de culposa então é de competência dos juizados especiais criminais perfeito acho que isso é muito claro para todo mundo porque a pena máxima não supera 2 anos qualificadora está prevista lá no artigo 260 para a primeira quando ele traz o desastre ferroviário com a pena que vai de 4 a 12 anos e multa é um crime que tem que ser pré-tedoloso como eu falei para vocês porque se o objetivo do sujeito for através desse desastre ferroviário matar alguém por exemplo então a intenção dele não é atingir a incolumidade pública na verdade a intenção dele é botar uma bomba dentro daquele trem para que ele venha matar o presidente de uma empresa para que ele venha matar o seu rival amoroso para que ele venha matar alguém então a gente sai do crime de perigo e vai para o crime de dano isso eu expliquei para vocês na aula passada na parte 1 dessa aula então aqui na verdade é um crime pré-tedoloso porque eu tenho dolo no antecedente culpa no subsequente então você pratica aquelas condutas e gera esse desastre ferroviário mas se o objetivo do sujeito for efetivamente outro eu posso até estar pensando num dolo direto de segundo grau onde ele tem a consciência de que ele vai matar aquela pessoa que ele quer e mais todas as outras pessoas que estiverem no vagão então o dolo direto de segundo grau é aquele que trata para a gente dos efeitos secundários entendidos como certos ou necessários gravem isso as causas de aumento de pena eu tenho duas causas de aumento de pena previstas no artigo 263 e na verdade ele só faz uma remissão ao artigo 258 do código penal então se resultar lesão corporal de natureza grave a pena ela é aumentada na metade forte a pena ela é aumentada no todo então vamos guardar o que eu tenho aqui qual que é a punição que eu tenho para esses casos eu tenho a reclusão de 2 a 5 anos de multa nos crimes dolosos tenho também a qualificadora de 4 a 12 anos quando gera um desastre um efetivo desastre tenho um aumento de pena na metade quando resulta lesão corporal de natureza grave e tem um aumento de pena no dobro quando resulta morte nessas hipóteses eu tenho são todos crimes de ação penal pública incondicionada eu acredito que esteja bem fácil essa matéria para vocês eu só preciso que vocês observem uma coisa que é a lei da segurança nacional a lei 7.170 de 83 pode ser pode ser que isto tenha ocorrido esse mesmo desastre ele tenha ocorrido mas dentro de uma intenção de um ato político se nós tivermos esse crime ocasionado dentro de uma intenção de um ato político então eu saio eu saio do código penal e vou para a lei de segurança nacional eu deixo então de aplicar o artigo 260 do código penal e passo a adotar o artigo 15 da lei 7.170 de 83 porque aí eu tenho uma outra punição uma outra forma de análise porque na verdade é a lei de segurança nacional porque aqui há o interesse político na coisa a intenção política são os crimes que envolvem atos políticos perfeito acho que é fácil para vocês mas essa distinção dentro de um conflito aparente de normas é sempre importante para que a gente possa colocar deixa eu só verificar se no chat se tem alguém aqui pedindo alguma coisa aqui pelo chat só um minutinho não não foram só os presentes colocados aqui perfeito pessoal ótimo então voltando aqui com vocês o artigo 261 ele trata para a gente do atentado contra segurança de transporte marítimo fluvial ou aéreo expor a perigo embarcação ou aeronave própria ou alheia ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima fluvial ou aérea reclusão de 2 a 5 anos se ocasionar um sinistro é muito parecido com aquele desastre que a gente viu no parágrafo primeiro do artigo 260 se no fato resulta naufrágio sumersão ou encargo de embarcação ou queda ou destruição de uma aeronave nós temos uma reclusão de 4 a 12 anos prática do crime com fim do lucro também se aplica a pena de multa nas hipóteses que o sujeito pratica o crime com a intenção de obter uma vantagem econômica para ele ou para a terceira pessoa no caso da modalidade cuposa aplica-se a pena de 6 meses a 2 anos aqui o que vocês acham que é a conduta do sujeito o que você acha que ele acaba fazendo é que alguma conduta que a gente já viu em avião alguém fazendo que possa colocar em perigo porque aqui é uma exposição a perigo veja de novo de novo eu vou reediturar a mesma coisa que eu falei antes não é colocar uma bomba no avião para explodir o avião isso eu tenho crime de homicídio eu tenho outros crimes que me resolvem essa conduta aqui eu tenho a conduta de expor a perigo a embarcação não é uma aeronave seja ela própria seja ela areia mas é uma exposição a perigo pela conduta do sujeito não é a intenção de vir a matar alguém com a prática daquela sua conduta entenderam a diferença? para ficar bem claro não é um crime de dano onde para eu matar o sujeito eu vou com uma bomba para matar o piloto e o copiloto e assim por diante não aí eu posso estar falando de atos terroristas eu posso estar falando de crime de homicídio eu posso falar de outros tipos penais que não esse crime aqui aqui é uma mera exposição a perigo ainda que a sua pena não seja das mais grandes veja uma reclusão que vai de 2 a 5 anos não é tão pequeno assim se resulta no semestre de 4 a 12 anos né se tem a plástica do lucro aí a gente ainda tem a pena de multa mas daquilo que importa para a gente 2 a 5 anos e se resulta no sinistro de 4 a 12 anos condutas que a gente possa ter que expõem a perigo trouxe um caso para vocês que eu acho que é um caso bastante interessante julgado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região que ele negou o habeas cortes ao acusado de fumar em banheiro de avião vamos lá o passageiro foi preso sob a acusação de expor uma aeronave a perigo depois de fumar durante o voo de Fortaleza para Manaus a terceira turma do TRF da Primeira Região negou o habeas cortes a Mário Tavares de Lima filho passageiro preso sobre acusação de expor uma aeronave a perigo depois de fumar dentro do banheiro do avião durante o voo de Fortaleza para Manaus na verdade ali aquela coisa bem básica nós sabemos que você não pode fumar dentro do banheiro do avião que com isso você coloca em risco as demais pessoas e esse foi o caso o sujeito foi para dentro do banheiro do avião foi despertado obviamente o sensor e constatou-se que o sujeito havia fumado lá dentro a discussão era ele poderia ou não ser punido por esse tipo de conduta por isso e o TRF entendeu na Primeira Região que não havia como trancar a ação penal dele porque efetivamente aquela conduta tem sim subsunção ao tipo penal previsto no artigo 260 do Código Penal o que a gente poderia verificar é se eu estaria falando de um crime doloso ou de um crime fuboso mas que haveria subsunção haveria um outro caso bastante interessante que eu achei para vocês foi uma condenação aqui do TJ de São Paulo uma condenação até recente vou pegar uma corda aqui para vocês para a gente ver de quando que é essa condenação e essa condenação aqui o fato foi de 2013 a condenação foi no dia 20 de junho de 2016 em segunda instância o Ivo de Almeida da Primeira Câmara Criminal aqui de São Paulo o advogador Ivo de Almeida quem foi o relator do caso e no caso específico aqui o sujeito ele atravessou vamos lá como bem assinador a doutora magistrada da sentença as imagens trazidas aos autos por si só não deixam qualquer dúvida acerca da conduta do réu que invadiu o perímetro do aeroporto pulando muros e correu na direção da pista de decolagem apenas não houve um acidente mais grave em virtude das condutas da torre e do piloto da aeronave que percebendo iminente perigo abortou a decolagem do avião que pilotava e por óbvio que o fato de a aeronave não ter decolado pois teve condições de parar sem derrapar ou sofrer qualquer outro risco se deve ao fato da fronte atitude proativa da torre de controle que avisou o piloto conforme anteriormente mencionado e este vislumbrando de perigo iminentemente abortou a decolagem mantendo a segurança da aeronave dos seus ocupantes e aí teve uma discussão no processo se ele teria agido com dolo ou com culpa de outra parte também não socorre o apelante a alegação de que não teria agido com dolo na conduta ora ao invadir a pista do aeroporto durante a operação de decolagem assumiu voluntariamente o risco de causar situação de perigo a ponto de levar a torre de controle a cancelar o procedimento de partida do avião em razão da conduta livre consciente de invadir a pista do aeroporto veja olha a situação o sujeito ele vai ele invade a pista do aeroporto no momento bem anterior a decolagem no momento da decolagem que o avião ia partir para a sua decolagem obviamente o risco do desastre que ele poderia ter causado o sinistro que ele poderia ter ocasionado é enorme com aquela sua conduta e no meu modo de entender foi muito bem avaliada essa conduta no sentido de que é sim indolo e de que não é culpa porque vamos lembrar aqui é um crime de perigo abstrato vou presumir o perigo da tricada concreta imagina se o piloto está ali na hora que ele está saindo ele vê a pessoa correndo em sua direção e por um ato reflexivo ele acaba desviando e ocasionando um desastre então para mim está muito bem colocado daqui o que chamo aqui para vocês que vocês tem que analisar as qualificadoras previstas nesse tipo penal então vamos lá parágrafo primeiro e parágrafo segundo ah mas parágrafo segundo quando ele vem e acrescenta só a pena de multa ele é uma qualificadora? é todas as vezes que o preceito secundário ele é modificado diretamente o preceito secundário é uma qualificadora ainda que seja apenas para incluir uma pena de multa tá então é sim uma qualificadora quando eu coloco a pena de multa e como eu disse para vocês se resulta o sinistro se resulta o naufrágio a submersão o encargo da abrigação queda de distribuição da aeronave a reclusão é de 4 a 12 anos nesses casos incide também as causas de aumento de pena previstas no artigo 263 do código penal então a pena privativa de liberdade é aumentada da metade caso venha a ocorrer uma lesão corporal de natureza grave e ela aumentada no dobro caso venha a ocorrer o resultado morte são as duas hipóteses que a gente tem previstas lá no artigo 263 que faz referência ao artigo 258 então quando vocês podem ver isso na prática o que vai estar lá para vocês provavelmente será o artigo 263 combinado com 258 é assim que vai estar disposto pelo magistrado para vocês próximo aqui a correlação a competência dois acordos que eu trouxe para vocês do Superior Tribunal de Justiça aqui o primeiro acordo já lá de 1991 é bastante antigo esse acordo o ministro ainda era o ministro Edson de Vigal ele coloca para a gente que compete à Justiça Federal processar jogar os crimes cometidos a bordo de navios incluindo os praticados contra a segurança de transporte marítimo o que seria uma inteligência do artigo 109 que se tornou da Constituição Federal e também no conflito de competência resolvido pela ministra Maria Tereza de Assis Moura há não tão muito tempo assim entendeu-se que em se tratando de crime praticado a bordo de aeronave ou em detenimento de bens ou interesses da União a competência da Justiça Federal por força do comando constitucional então aqui vamos deixar claro não necessariamente todo tipo de atentado contra segurando se é um transporte marítimo fluvial ou aéreo é da competência da Justiça Federal pelo contrário mas eventualmente acontecendo a bordo de aeronaves então ele passa a ter a competência da Justiça Federal este outro caso que eu trouxe para vocês por exemplo que o sujeito invade uma pista do aeroporto foi de competência da Justiça Estadual o que vocês precisam sempre verificar o artigo 109 se o nome da Constituição Federal para verificar se é interesse da União ou se não há esse interesse da União ok acho que assim está de uma forma fácil se vocês tiverem alguma dúvida por favor vocês vão fazendo a pergunta ali no chat que rapidinho eu venho a responder para vocês ok e se alguém ainda não respondeu presente por favor coloca presente lá mesmo quem estiver assistindo depois a aula que está vendo só não pode ver na segunda-feira de manhã está vendo essa aula posteriormente marca um presente aí no chat que a gente vai ter a forma de atribuir o certificado para vocês posteriormente tá bom continuando aqui a apresentação para vocês artigo 262 atentrado contra a segurança de outro meio de transporte expor a perigo outro meio de transporte público impedir-me ou dificultar o funcionamento detenção de um a dois anos se no fato resulta desastre apenas de acusão de dois a cinco anos no caso de culpa se ocorre desastre detenção de três meses a um ano então aqui é expor a perigo outro meio de transporte público ou impedir-me ou dificultar de outro funcionamento detenção de um a dois anos crime de menor potencial ofensivo porque a pena máxima não passa de dois anos se bem tem a resultar um desastre a pena passa a ser de dois a cinco anos aqui o que precisa ficar claro quais seriam os meios de transporte em que eu poderia colocar essa situação outro meio de transporte público que não aquele previsto no tipo penal anterior que não atras embarcações com aeronaves então aqui eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho que analisar esse artigo duzentos e sessenta e dois de acordo com aquilo visto no artigo duzentos e sessenta e um no artigo duzentos e sessenta e um eu falo de navegação marítima ou fluvial no artigo duzentos e sessenta e dois eu estou falando de um outro meio de transporte posso ter navegação? pode desde que seja navegação lacustre então marítima ou fluvial vai pro artigo duzentos e sessenta e um navegação lacustre vai pro artigo duzentos e sessenta e dois típica pergunta ou pegadinha de concurso público pra ver se o aluno tá lá esperto com relação a isso eu acho uma bobagem isso eu acho na prática a gente vai parar a gente vai analisar tanto eu quanto você quanto qualquer um outro vai pegar o tipo penal vai abrir vai estudar se tiver um caso prático na frente mas saiba que a gente tem navegação marítima e fluvial no artigo duzentos e sessenta e um um crime mais grave vocês podem ver até pelo próprio preceito secundário que é maior um crime menos grave um pouco mais simples é esse outro tipo penal que pode ocorrer navegação lacustre pode ocorrer em ônibus ou pode ocorrer até mesmo nesses nossos elevadores como o elevador lacerda que é um meio de transporte público afinal de contas não esqueçam que os elevadores também são meios de transporte e quando for esse elevador público aqui é um meio de transporte público tipo penal aqui cuidado para um outro detalhe ele tem três verbos diferentes três ações nucleares distintas normalmente a gente acaba esquecendo essas ações nucleares e fica só com a exposição a perigo no meio de transporte público mas não é só isso nós temos essa exposição a perigo mas eu também tenho outras duas que são importantes o impedimento e o dificultar o funcionamento desses outros meios de transporte público importante aqui o transporte tem que ser público não é privado então aqui tem que ser transporte público mesmo na navegação lacustre nos ônibus nos elevadores eu estou sempre falando de um transporte público não esqueçam disso isso é fundamental e três ações nucleares expor a perigo impedir ou dificultar eu trouxe uma jurisprudência para vocês de um delito aqui de uma jurisprudência julgada em 2008 que basicamente era ali um sujeito que ele era um vereador e ele incentivava a população a participação pessoal e ative manifestações destinadas a impedir e dificultar o funcionamento do serviço de transporte público e coletivos colocados à disposição da população na verdade o que ele estava fazendo ali ele estava incentivando as pessoas a não permitirem que os ônibus deixassem o seu terminal e circulassem pela cidade eu trouxe a denúncia aqui para vocês verem nos dias 26, 27, 28 e 29 de maio de 2003 no terminal central de ônibus nas ruas 9 de março e 10 de novembro nessa cidade de Joinville houver manifestações populares contrárias ao aumento do valor da tarifa do transporte coletivo tais manifestações de protestos foram organizadas pelo Fórum Municipal de Transporte Coletivo de Joinville este composto por associações de bairros e estudantes ocorre que não satisfeitos ao protesto contra o aumento da tarifa os manifestantes por algum tempo e isto nos 4 dias supra o nome mencionado cercaram os ônibus das concessionárias do serviço público Gideon e Transluza impedindo a circulação de tais veículos tais fatos se deram ora na saída do terminal ora na rua 9 de março e causaram temor aos passageiros de tais veículos assim é que como organizadores do evento e líderes quanto das manifestações ocorridas os denunciados Valdir Rodualdo e Adilson concorreram para que em alguns períodos dos dias 26, 27 e 28 e 29 fosse dificultado nos casos como no centro da cidade impossibilitando o funcionamento do transporte público da via de ônibus da cidade de Joinville ainda no decorrer das manifestações no dia 28 os denunciados Leonardo Mário Marcelo Jackson Zona e Helder na rua 9 de março após paralisados por conta da manifestação os veículos da empresa concessionária de transporte público de Lyon passaram a jogar pedras e dar chutes nesses coletivos causando danos ao mesmo como quebra e sinareira referindo a cintas da lei essa segunda parte esses rapazes foram punidos pelo crime de dano dano ao patrimônio no primeiro caso a gente teve que aqueles líderes das manifestações responderam com base no artigo 262 do Código Penal e você aí concorda? acha que está certa essa punição dessas pessoas que acabam de uma forma ou de outra impedindo o transporte público ainda que por uma manifestação política ou estaria dentro do direito constitucional de você fazer a sua manifestação e dentro desse direito constitucional de fazer a sua manifestação eventualmente acabar não permitindo a saída de transporte público como sempre a gente está dentro do que? conflito de direitos fundamentais no meu modo de entender agiu bem o julgador acho que nós temos que sim preservar o direito à manifestação mas esse direito à manifestação ele não pode colocar em risco as outras pessoas e nem colocar em risco o transporte público a vida a necessidade das outras pessoas que dependem daquele transporte para durante o dia ir trabalhar durante a noite trabalhar para exercer o seu trabalho nós temos que ter a participação livre das pessoas em manifestação mas não obrigando dessa forma com que outros sejam subjugados pelas condutas daqueles líderes de manifestações então eu acho que ele deu bem a legislação mas sei que há jurisprudência contrárias a esse entendimento aqui em São Paulo que eu não trouxe temas de experiência contrárias e tem muita gente que não concorda com esse tipo de incidência penal do artigo 262 eu, Luciano acho que ela é muito correta que ela veio ela vem bem a calhar assim porque o meu direito à manifestação não pode ser maior do que o direito das outras pessoas que dependem do transporte coletivo que querem fazer uso daquele transporte coletivo tá fácil até aqui pessoal? acho que é bem tranquilo essa matéria bem sossegada etc um outro tipo penal previsto no artigo 264 só me cair uma pergunta só um minutinho não só um equívoco aqui que aqui só pra vocês saberem quem tá de longe eu não consigo ter acesso a minha imagem e ao que eu tô apresentando ao mesmo tempo pro Google Classroom tem alguns dos aplicativos que permitem tem um exemplo eu consigo ver mas aqui especificamente no Classroom ou eu tô me vendo a imagem como eu tô me vendo agora ou eu tô passando a apresentação os dois ao mesmo tempo eu não consigo então é por isso que às vezes eu interrompo aqui e volto a colar só pra ver se tem uma pergunta de vocês que vocês queiram perguntar e fique à vontade pra me interromper a qualquer momento tá? não tem o menor problema você pode me interromper na hora que vocês quiserem eu tô sempre aqui à disposição pra tentar conversar com vocês de uma forma melhor voltando aqui o artigo 264 ele traz pra gente um outro tipo penal que é o do arremesso de pregresso arremessar projétil contra veículo e movimento destinado ao transporte público por terra por ar por água ou pelo ar pela detenção de um acendente se do fato resulta da visão corporal a pena de detenção de seis meses a dois anos se resulta a morte a pena do artigo 121 parágrafo terceiro aumentada de um terço vocês lembram qual é o artigo 121 parágrafo terceiro? homicídio culposo né? tá falando de aumento de homicídio culposo com aumento de pena de um terço aqui eu preciso deixar uma coisa clara com vocês né? aqui é arremessar projeto contra veículo e movimento destinado ao transporte público por terra por água ou pelo ar aqui a ideia do sujeito que pega uma pedra e joga no transporte público seja ele um ônibus seja ele uma embarcação seja sei lá uma um helicóptero né? então é arremessar um projeto este projeto obviamente não pode ser uma arma de fogo porque aí o estatuto do desarmamento é que vai ser a legislação penal correta a este caso específico então o projeto que eu estou colocando aqui não pode ser obviamente arma de fogo né? do mesmo jeito também do mesmo lado se você está arremessando né? se a conduta for arremessar um projeto né? seja um projeto que for mas com o desejo de praticar uma lesão corporal na pessoa ou praticar ainda assim um crime de homicídio eu não estou tratando deste crime do artigo 264 que é um crime de perigo mas sim passo a tratar de um outro crime que é do artigo 121 ou 129 do código penal perfeito? então aqui é outro tipo penal mesma coisa também se o arremesso desse projétil contra um veículo um movimento mas que não tenha não é destinado a atingir um transporte público mas um transporte privado outras condutas podem ser como você já sabe o fato pode ser atípico para um determinado tipo penal mas pode ser típico para outro isso quer dizer o que? muitas vezes ele não é típico para o artigo 264 mas eventualmente ele pode sim servir a ser típico para outro tipo penal como por exemplo crime de dano ou ainda algo que a gente está muito acostumado a verificar as pessoas que jogam pedra jogam pedra joga ovo joga diversos elementos dessas coisas nos veículos colocam pregos para que os veículos eles sejam obrigados a estacionar e aí sim venha a ser praticado o crime de roubo então obviamente que essa conduta será um crime meio para a prática de um crime maior que é o crime de roubo então não entraria dentro desse artigo 264 esse artigo 264 ainda que a gente veja assim remissar um projeto contra o veículo de movimento e a gente já lembra daquelas condutas daqueles sujeitos que ficam ali sei lá na rodovia Raposo Tavares na Ianguera ou em outras vias jogando pedra nos veículos para atingir os veículos os veículos parem e eles venham assaltar as pessoas não é esse tipo penal tá esse tipo penal eu sugiro que ele arremessa um projétil contra um veículo um movimento destinado ao transporte público por terra por ar e pelo ar aqui o Magalhães Noronha ele trazia uma discussão para a gente será que esse projeto fosse um ovo ou um tomate ou uma forma de protesto às vezes um protesto até mesmo contra a tarifa de ônibus por exemplo será que compreenderia esse tipo penal do artigo 264 ou aqui tem que ser uma coisa um pouco mais grave o que vocês acham olha de novo arremessado projétil contra o veículo dá uma pena que vai de 1 a 6 meses é uma pena pequenininha que vai de menor potencial ofensivo e do pato resulta lesão corporal apenas de 6 meses a 2 anos tudo bem porque se vocês podem pensar uma lesão de pródula de natureza leve ela tem uma pena que vai de 3 meses a 1 ano aqui como eu tenho um arremesso de projétil e mais a lesão corporal uma pena de 6 meses a 2 anos perfeito que resulta a morte aí obviamente porque essa morte ela é culposa aí ela tem uma pena aumentada de 1 terço porque o arremesso de projétil mais homicídio e compouso o professor Margarino Noronha ele colocava pra gente que nessas formas de se só arremessar um louco ou arremessar um tomate não entraria não incidiria nesse tipo penal perfeito não entraria nisso eu lembro de um caso que uma vez apareceu aqui no escritório que o menino ele estava transtornado transtornado até o caso de um colega meu trouxe pra cá o doutor Moisés o menino estava transtornado ele tinha passado a noite inteira bebendo saiu com a namorada coisa e tal era por volta de uma seita amanhã ele estava voltando pra casa me parece pelos fatos de que ele deveria estar com alguma substância paciente na sua cabeça ingerido alguma droga alguma coisa eu sei que num determinado momento ele acaba esse menino ele acaba tomando uma fechada de um ônibus quando ele toma a fechada desse ônibus ele fica transtornado e começa a perseguir o ônibus do seu veículo e a situação é tão ridícula que hoje em dia a gente vive num grande briga e broga é difícil a gente estar em algum local e não ter uma câmera então ali deu pra acompanhar praticamente a ação inteira desse menino de ponta a ponta tudo o que ele fez ele tomou a fechada ele sai ele persegue o ônibus ele começa a perseguir o ônibus em diversas avenidas avenidas de duas mãos em que ele passa pela contrabão dá uma fechada no ônibus até que em determinado momento ele fecha o ônibus ele desce do ônibus ele pega umas pedras e começa a jogar contra o ônibus só que ali o que vocês precisam verificar é esse tipo o penal? foi isso que ele responde ou ele veio responder por outro crime? o que vocês acham? será que eu poderia enquadrar essa conduta dele nisso aqui? não é esse tipo penal não é esse crime do artigo 264 não que ele não tenha praticado o crime não, é tipo o crime ele jogou uma pedra ele pegou uma pedra ele estava ali ele jogou uma pedra contra o ônibus quando ele tinha dado uma fechada no ônibus o ônibus parou ele parou na frente do ônibus pegou uma pedra que estava transtornado ele jogou uma pedra ele atingiu com a pedra atingiu estilhaçou o vídeo cortou acho que o supercílio cortou aqui o supercílio do motorista alguns passageiros desceram outros também eu sei que depois esses passageiros meio que quase lincharam esse menino esse menino teve que fugir ele acabou perdendo o controle do carro ele bateu no muro então é uma uma coisa de estudo mas com relação a esse tipo penal não tem a incidência o fato com relação a esse tipo penal é um fato atípico por que ele é atípico com relação a esse tipo penal porque aqui você remessar um projétil qualquer coisa contra o veículo só que esse veículo destinado ao transporte público por terra água ou ar necessariamente ele precisa estar em movimento se ele não estiver em movimento o fato se torna atípico para esse crime entenderam? por quê? porque é a previsão que está na lei tem que ser pela legalidade como a gente tem a previsão expressa de que o veículo tem que estar em movimento caso ele não esteja em movimento está vendo aqui escrito em movimento no ato de 264 no caput caso ele não esteja em movimento não será esse tipo penal não importa acaba incidindo sobre outro tipo penal não se preocupe naquele caso daquele menino que eu acabei não pegando o delegado tinha acabado colocando nele ele pegou o código penal abriu o código penal e saiu disparando diversos tipos penais no caso daquele rapaz específico eu peguei um outro caso aqui para vocês de arremesso de projétil um caso que aconteceu aqui na vinda 23 de maio em São Paulo perto da região central no viador de São Joaquim que vocês conhecem ali perto da Vergueiro na Bela Vista ali em São Paulo quando um sujeito arremessou pedras contra três ônibus em movimento destinados ao transporte público ele acabou acertando e causando vezes por hora da três da leve numa vítima no Ryan na verdade o Ryan era esse menino Ryan esse menino era um bebezinho que estava que ele ocupava um dos bancos ali com a sua mãe do primeiro veículo atingido por incrível que pareça e essa jurisprudência eu também acho que eu trouxe para vocês eu fiz o upload dela para vocês ah tá aqui isso eu fiz o upload para vocês é uma jurisprudência do advogador César Mac Morales da terceira Câmara de Direito Criminal de junho de 2015 esse rapaz o Davi Luiz Silva ele foi condenado né se vocês forem olhar esse tipo penal ele tem uma pena que vai de um a seis meses tá vendo se resulta em prisão corporal seis meses a dois anos ele tomou uma pena de oito oito meses por que ele tomou uma pena de oito meses porque esse rapaz ele já era reincidente e o pior de tudo né ele era reincidente em crimes graves em roubo ele era reincidente em crimes de roubo não vamos ver se ele era reincidente por um ou dois crimes de roubo que ele já tinha praticado antes tô lendo aqui ele era reincidente com três condenações definitivas para o crime de roubo ele estava em regime aberto quando ele resolveu fazer essa brilhante ideia de pegar pedras e começar a atacar no transporte coletivo que passava pela 23 de maio por isso ele acabou tomando uma pena de oito meses em regime semiaberto na verdade ele foi preso naquele período né no mesmo dia ele foi identificado ele foi preso a defesa no caso em concreto pediu a detração penal e o desembargador não deu a detração penal pra ele falando olha essa foto de detração penal precisa ser verificada junto ao juízo da execução criminal por isso eu preciso saber se ele estava recolhido por conta deste processo ou por conta de uma regressão do regime aberto que ele estava né então pra vocês entenderem assim como eu tenho a progressão de regime eu tenho a regressão de regime né se a pessoa descumpre as regras do regime que ela está e praticar crimes dolosos é descumprir a regra do regime ela tem a sua regressão então o que o desembargador falou olha vou mandar tudo para o juízo do tribunal e lá que ele vai verificar se ele estava se ele estava cumprindo uma prisão provisória desse tipo penal ou se ele estava numa regressão de pena com relação ao tipo penal anterior que ele havia sido condenado que era no crime de roubo mas veja a burrada do jeito que estava ali um crime já estava no regime aberto depois de três condenações para o crime de roubo ou seja tinha passado provavelmente pelo fechado o regime aberto estava no aberto e resolve pegar e começar a tirar pedras contra veículos e olha a gravidade da situação ele acabou atingindo o ônibus quebrando estilhaçando o ônibus atingindo um bebê que estava no colo da sua mãe e causando ferimentos nessas crianças essa criança então acabou sendo condenado ainda de uma forma mais grave qualificada pela prática da lesão corporal perfeito pessoal aqui bem tranquilo não tem muito o que eu falar mais desse tipo penal para vocês é um tipo penal bastante simples outro tipo penal legal artigo 265 do código penal atentar contra segurança ou funcionamento do serviço de água luz força ou calor ou qualquer outro de utilidade pública pena reclusão de 1 a 5 anos e multa parágrafo único aumentar-se a pena de um terço até metade se o dano ocorrer em virtude de subtração de material essencial ao funcionamento dos serviços atentar contra segurança ou funcionamento do serviço de água luz força ou calor ou qualquer outro de utilidade pública trouxe para vocês uma jurisprudência bem antiga de 91 aqui depois vocês venham com calma é um tipo penal que não tem grandes dificuldades para vocês aqui era uma situação em que o sujeito para explicar melhor para você ficar mais claro é atentar contra segurança ou funcionamento tem duas hipóteses específicas então você está tentando contra segurança daquele serviço ou você está tentando contra o funcionamento do serviço água luz força calor ou qualquer outro de utilidade pública a jurisprudência que eu trouxe para vocês era justamente essa jurisprudência que eu trouxe para vocês é justamente um caso do sujeito e algo que ocorre bastante pessoal não é tão incomum o sujeito ele é contratado pelo poder público ele está prestando serviço para o poder público mas de uma forma ou de outra o poder público não está pagando aquelas notas que ele envia não está pagando pelo serviço e ele simplesmente quer interromper aquele serviço aqui no escritório a gente atendia uma empresa de engenharia clínica essa empresa de engenharia clínica a gente sempre tomava muito cuidado porque às vezes eles participavam de licitação e essa empresa de engenharia clínica que era uma empresa de Campinas que ele mexe eles iam participar em alguns hospitais participavam em hospitais públicos em prefeitura estado e que acabavam não recebendo pelo valor que havia sido acordado ou havia sido contratado naquela licitação ou ainda em contratos emergenciais de alguns determinados hospitais o que a gente sempre recomendava para essa empresa era não de forma alguma não deixe de prestar o serviço porque você pode atentar contra o funcionamento de um serviço de utilidade pública e aí eventualmente você pode vir a receber a sanção prevista no parágrafo único do artigo 265 do código penal porque você pode acabar entendendo que você está com aquela sua conduta de interromper a prestação do seu serviço você está atentando contra o funcionamento daquilo que servia o serviço de utilidade pública obviamente você tem a dupla condição não dá para prestar um serviço se eu não recebo mas para isso você tem que se socorrer dos mecanismos legais para isso você vai socorrer do poder judiciário para vir a receber o valor contratado você vai tomar algumas medidas para que você possa deixar o serviço e vai cobrar esse serviço depois mas você não pode pura e simplesmente do dia para a noite pegar as suas coisas que não era algo que meu cliente muito queria fazer várias vezes ele tentou fazer e pegar hoje não vai mais ninguém trabalhar não não passa isso porque você fica sujeito a responder pelo artigo 265 até você demonstrar que havia uma justa causa para aquilo e aí vocês podem me questionar mas espera aí do seu nome mas será que ele não estaria ali num estado de necessidade será que ele não poderia estar ali numa outra circunstância numa hipótese excludente da culpabilidade como a inexoribilidade de conduta diversa acho que poderia no caso específico se meu cliente tivesse a responder por isso eu alegaria uma inexoribilidade de conduta diversa não tem como exigir dele um outro comportamento se não parar de prestar o serviço sob pena de que ele vai transformar a empresa dele que é uma empresa que tem que dar lucro é uma empresa que tem que estar ativa que tem que receber para poder ficar os seus funcionários numa entidade existencial e não é o caso então eu alegaria sim uma identidade de conduta diversa mas para evitar os riscos os riscos de um vir a responder a receber um inquérito policial a ter que participar de uma investigação a participar de uma ação penal como parte passiva pelo artigo de 65 é muito alto é um risco grande então acredito eu que não vale a pena correr esse risco acho que esse risco é um risco desnecessário que não é um risco que se deva correr então por isso eu sempre recomendava ele olha toma muito cuidado nessa circunstância não faça isso não haja dessa forma porque dessa forma você pode servir vir a responder por esse tipo penal então é melhor tomar um cuidado um pouco grande com relação a esse tipo penal perfeito o artigo 266 do código penal ele traz pra gente um outro tipo penal interrupção ou perturbação do serviço telegráfico telefônico informático telemático ou de informação ou atividade pública esse tipo penal do artigo 266 foi aquele que eu falei pra vocês no comecinho da aula lá de que eventualmente ele é crime meio para a prática do crime de desastre ferroviário ou seja do artigo 260 do código penal aqui especificamente esse tipo penal ele foi alterado em 2012 pela lei 2737 de 2012 alterou esse tipo penal pra incluir além do serviço telegráfico radio telegráfico telefone porque aqui era um rol taxativo também quem interrompesse né serviço telemático de informação de atividade pública impedia ou dificultava ali o restabelecimento então quais são as condutas que eu tenho aqui previstas para esse tipo penal interromper ou perturbar aí três hipóteses ali serviço telegráfico radio telegráfico ou telefônico interromper ou perturbar e aí no mesmo tipo penal impedir ou dificultar de o restabelecimento depois a gente tem uma figura equiparada acrescentada em 2012 que coloca pra gente interromper o serviço telemático ou de informação de utilidade pública ou impedir ou dificultar de o restabelecimento o que acabou sendo criticado essa alteração promovida em 2012 é que acabou não colocando não colocando a perturbação então o perturbar acabou ficando fora dessa figura equiparada então no caso dos serviços telemáticos ou de informação de utilidade pública por exemplo sei lá o whatsapp da vida informática etc nesses casos é só o interromper o perturbar o serviço acabou sendo uma conduta em que essa conduta não é uma conduta típica o fato será típico se a conduta for apenas perturbar por falta por falta de previsão legal e aqui vocês tem que lembrar aqui eu estou falando do princípio da legalidade escrita se eu estou falando do princípio da legalidade escrita ele devia ter a previsão legal não tendo esta previsão legal então neste caso eu não tenho como colocar esse tipo penal no caso do contrato perfeito pessoal eu acho que com relação a esses crimes essa primeira parte aqui dessa aula de hoje com relação a esses crimes era o que eu gostaria de falar para vocês não tem mais grandes coisas esse é um tipo penal pequeno que vai com uma pena de 1 a 3 anos então se a pena vai de 1 a 3 anos ele é um crime que admite a suspensão condicional do processo não há nada demais a única coisa a mais que eu colocaria com relação ao artigo 266 hoje em virtude da pandemia em virtude do estado de calamidade pública que eu tenho hoje é que se hoje for praticado o artigo 266 do código penal incide o parágrafo segundo do artigo 266 que vai incidir uma causa de aumento de pena que vai falar olha se esse crime de interromper ou perturbar o serviço telegráfico rádio telegráfico telefônico ou impedir ou dificultar o seu restabelecimento ou ainda interromper o serviço telemático ou de informação de calamidade pública ou impedir o tipo esse seu restabelecimento se ele for praticado hoje em virtude desse nosso estado de calamidade pública hoje então eu posso falar na aplicação da pena em dobro então nessas hipóteses hoje eu posso falar apenas isso mas é um crime muito difícil da gente ver a sua verificação no caso concreto na prática perfeito agora eu queria entrar com vocês com relação aos crimes contra a saúde pública na aula de hoje eu pretendo falar com vocês ainda sobre o crime de epidemia que é um crime que está em voga que a gente resolveu começar a tratar sobre esse crime de epidemia e também gostaria de conversar com vocês ainda sobre o crime de infração de medida sanitária preventiva sobre esses dois tipos penais eu vou fazer uma propagandinha aqui pra vocês eu não sei se vocês viram mas eu fiz um podcast chamado Penal é mais legal que a gente produz aqui pela Escola Superior de Advocacia e muito bem conduzido esses podcasts na mão do Felipe Ferreira Lima ele toca isso de uma forma exemplar ele sempre faz uma produção incrível e a gente fez o episódio 12 desse podcast Penal é mais legal justamente sobre pandemia então a gente fez um podcast número 12 muita gente me pediu pelas redes sociais pra tratar desses crimes ligados obviamente no podcast eu falo mais do que epidemia e de infração de medida sanitária porque não estou falando só de crimes contra a improbidade pública ali a gente acaba tratando de crimes de desobediência etc então a gente acaba indo um pouco além do podcast mas se vocês puderem depois acessem pelo Spotify acessem pelo SoundCloud acessem pela Spotify SoundCloud Apple Podcast lá vocês conseguem acessar os podcasts da Escola Superior de Educacia nós temos três programas lá muito bacanas três podcasts o Comércio e Direito o Diversas e o Penal é mais legal o Penal é mais legal que é apresentado por mim onde a gente trata de casos diversos uma jurisprudência interessante um caso real um tema do momento uma reportagem então a gente acaba tratando de diversos assuntos e um desses assuntos que nós tratamos foi justamente o caso aqui que a gente acabou tratando foi justamente sobre a pandemia e por que a gente acabou tratando desses casos de pandemia não só pelo momento mas em virtude de algumas condutas de algumas pessoas que acabavam praticando atos que poderiam ser considerados como atos que eventualmente poderiam caracterizar o artigo 268 ou eventualmente o artigo 267 268 que fala da inflação do dia sanitário preventiva ou em 2007 a epidemia ou ainda um perigo de contágio de moléstia grave ou ainda um crime de desobediência então por conta desses casos específicos é que a gente acabou fazendo esse podcast eu acho particularmente sou suspeito para falar mas eu acho que vale muito a pena vocês acessarem vocês conhecerem esse podcast é um podcast que a gente produz com muita é um podcast que a gente acaba produzindo com muita a gente produz com muito carinho e esse particularmente esse episódio episódio número 12 é um episódio que a gente trata de algumas coisas muito legais me lembro que nesse episódio número 12 aí eu tratei de um caso na Bélgica eu não sei se vocês chegaram a ver na Bélgica o caso de um rapaz em que ele no trem ele estava de máscara ele puxava a máscara dele para baixo ele esfregava o dedo dele na boca e acabava passando sabe aquele máximo de segurar que as pessoas segurarem ele acabava passando a sua própria saliva naquele local a gente percebe que aquele rapaz ele estava ali ele estava visivelmente embriagado ele estava ali não dá para saber se ele estava ou se ele não estava contaminado com covid não tem como saber disso mas ele estava visivelmente embriagado ele estava ali numa situação acho que está meio ruim aqui está meio caindo mas ali foi uma situação absurda no Espírito Santo eu lembro que eu tratei de um outro caso em que um homem ele tinha acabado de ser diagnosticado com o coronavírus ele tinha sido diagnosticado tinha sido o segundo caso lá no Espírito Santo e ele desrespeitou as regras de isolamento ele viajou para São Paulo ele tinha uma passagem para ir para Londres logo na sequência mas graças a Deus ele acabou sendo localizado pela Polícia Federal e ele acabou sendo colocado na casa da sua mãe onde estava sua irmã e o cunhado a irmã e o cunhado acabaram vindo a pegar o coronavírus e a mãe não pegou mas eles acabaram vindo a pegar no Distrito Federal eu não sei se vocês viram uma juíza tinha um casal o marido e o moleque acabou divulgando ali que eles estavam andando de bicicleta e que eles haviam sido diagnosticados com o coronavírus eles haviam sido diagnosticados de que eles tinham pego o coronavírus e a juíza federal determinou né que aquela pessoa que aquele casal eles fizessem eles fossem submetidos ao isolamento entrancoso ah o de Itapira verdade eu vou me avisando aqui que o caso foi Itapira o casal de bicicleta no Distrito Federal deixa eu me lembrar no Distrito Federal ah não o Distrito Federal foi aquele rapaz em que ele queria sair de casa de qualquer jeito ele não queria ficar ele não queria ficar em casa de jeito algum lembrando disso obrigado bom Ivan depois você compartilha aí bota na área dos alunos aí pra gente a decisão desse caso por gentileza se eu puder colocar pra gente é do casal de bicicleta realmente foi em Itapira isso mesmo de o cara do Distrito Federal me lembrei verdade o cara do Distrito Federal foi aquele cara em que a mulher dele havia sido diagnosticada com o coronavírus e ele se recusava a ser submetido ao coronavírus ao teste pra verificar se ele estava com o Covid-19 e ele acabou sendo obrigado a fazer o exame teve um outro rapaz também um empresário de São Paulo que ele fez o exame num dia antes do resultado chegar ele viaja pra Bahia se não me engano ele foi pra Trancoso talvez eu não lembrei exatamente a idade melhor mas ele foi pra Trancoso ele foi pra Bahia e lá na Bahia ele contrata muita gente ele chama amigos etc ele deu uma justificativa depois que ele não tinha ainda recebido o resultado que ele não sabia de que ele estaria contaminado o que ele não justifica e a mesma coisa que eu trato no podcast é espera aí você acabou de fazer o exame você está com suspeita do negócio como assim você pega você viaja um outro estado do outro lado do país chama outras pessoas como que você tem uma insensibilidade tão grande assim com relação aos outros seres humanos na verdade quando você faz esse isolamento você não está valendo por você não é você que você está fazendo esse isolamento está valendo pelos outros pelas outras pessoas por todas as outras pessoas é pela sua família pela minha família pela família de vocês que estão assistindo quer dizer o cara estava guardando o resultado do exame como é que ele aceita pegar um avião faz festas faz tudo é o presidente de uma empresa do mercado financeiro se a gente for pensar em casos principalmente nesses casos agora são inúmeros são inúmeros casos imagina a hipótese eu estava vindo ontem um outro professor de direito penal comentando a hipótese imagina que o sujeito ele quer sei lá o sujeito ele tem uma herança para receber ele recebe o diagnóstico de que ele está com o coronavírus e ele acaba indo visitar os seus pais os seus avós com a intenção de transmitir o coronavírus e com isso essas pessoas venham a ser contaminadas e a chance de elas virem a falecer poderia ele vir a responder pelo crime de homicídio ou não? o que vocês acham? acho que vale a pena vocês pararem e refletirem sobre isso antes acho que vale mais a pena a gente conhecer os tipos penais a gente dar uma olhada nos tipos penais de pandemia na verdade de epidemia e de infração à medida sanitária é legal a gente saber que a gente teve uma lei a lei foi a lei número deixa eu pegar aqui no meu ipad aqui na frente que eu esqueci a lei foi a lei número 13.979 de 11 de março desculpa de 6 de fevereiro de 2020 a lei 13.979 que ela dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública e da emergência internacional decorrente do coronavírus no artigo 3º essa lei ela estabelece para a gente algumas medidas que podem ser adotadas como isolamento a quarentena a determinação de realização de exames compulsórios testes laboratoriais essa lei ela é fundamental para a gente porque esses tipos penais principalmente esses tipos penais de crimes contra a saúde pública eles costumam ser tipos penais abertos e além disso além de ser tipos penais abertos eles costumam ser tipos penais que exigem uma complementação de outras normas aquilo que vocês conhecem com o nome de lei penal em branco nós temos a lei de penais homogêneas ou heterogêneas mas isso é bobagem o que eu preciso saber se ela vai ser complementada e o que tem que complementar então essa lei que acabou sendo publicada em fevereiro ela é extremamente importante para a gente porque ela traz regras e determinações que depois elas acabaram sendo regulamentadas também por portarias duas portarias nós tivemos no Ministério da Saúde uma interministerial junto com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública então a gente precisa estar sempre esperto com relação a isso principalmente nesses crimes contra a saúde pública porque esses crimes contra a saúde pública eles precisam ter sim a sua a sua complementação em outras normas e agora para questões da inflação a medida sanitária principalmente eu preciso ter esses tipos penais complementados por essa por essa lei 13.679 continuando aqui voltando eu queria mostrar para vocês vamos lá causar epidemia causar epidemia mediante a programação a propagação de genes patogênicos reclusão de 10 a 15 anos se do fato resulta a morte a pena é aplicada em dobro no caso de culpa a pena de detenção de 1 a 2 anos ou se resulta a morte de 2 a 4 anos aqui o principal para vocês primeiro conhecerem não sei se vai dar tempo isso vai dar tempo o principal para vocês entenderam primeiro o que é uma epidemia pegando a definição do NUT a doença que acomete em curto espaço de tempo em determinado lugar várias pessoas mediante a propagação propagação é divulgação de genes patogênicos quais são os genes patogênicos são todos os micro-organismos vírus vacilos protozoares capazes de produzir moléstias infecciosas infecciosas então causar a epidemia mediante a propagação quando que vem a preocupação mundial com a epidemia pessoal eu não sei se vocês sabem mas a grande preocupação que a gente passou a ter com a epidemia embora não fosse na história da humanidade algo novo a utilização dessa guerra através de materiais biológicos mas a nossa grande preocupação que nós tivemos ou que os países tiveram foi depois da primeira grande guerra mundial quando os países celebraram aquela convenção de Genebra e celebrando a convenção de Genebra eles entenderam por bem em 1925 começar ao combate da utilização de genes patogênicos como uma arma de combate utilizada pelos estados então eles acabaram regulando isso através dessa coisa esse protocolo de Genebra de 1925 e ali foi a primeira vez a primeira oportunidade em que a gente passa a ter a necessidade a verificação de tipificar o crime de epidemia e obviamente a gente consegue verificar agora como um vírus ele é tão prejudicial a nossa sociedade né então acaba sendo fundamental pra gente essa tipificação do crime de epidemia porque a gente percebe que e há uma discussão muito grande que talvez a próxima guerra mundial não seja feita com esse tipo com armas né mas a sociedade como a propaganda de vírus de germes de outros vários etc vamos lá esse tipo penal ele está previsto pra gente no artigo 267 e ele vai estar presente sempre que o sujeito ele der causa a uma epidemia mediante essa propagação desses genes patogênicos desde que gerem um perigo à inclinidade pública ou seja quando ele vai se consumar quando várias pessoas elas acabam sendo infectadas né se vocês pesquisarem na doutrina os nossos doutrinadores eles vão falar com uma forma meio que unânime que a tentativa seria possível nas hipóteses em que apenas uma única pessoa venha a ser infectada né desde que houvesse uma imediata intervenção da autoridade sanitária aí seria um crime tentado e não um crime consumado porque aqui é um crime contra a inclinidade pública que tem uma pluridade de ações e portanto várias pessoas precisam ser infectadas aqui algo que eu preciso chamar a atenção de vocês antes que acabe meu tempo de aula é que ele poderá ser crime de ondo ele não é o tipo penal dele só de epidemia o caput do artigo 267 não é um crime de ondo mas ele será de ondo nas hipóteses do parágrafo primeiro do artigo 267 e aí a gente pensa né o legislador não tem ampliado tantas hipóteses daqui a pouco a gente vai pensar o que não é crime de ondo mais porque a lei 8072 ela acabou tendo uma ampliação tão grande das hipóteses daqueles crimes que são considerados hediondos hoje o pacote anti-crime trouxe outras possibilidades você fala opa oi como assim isso aqui não era pra ser crime de ondo como assim isso aqui virou crime de ondo e a epidemia em si não é crime de ondo ela só passa a ser crime de ondo se houver resultado morte o que é um um descompasso né quando a gente olha a quando a gente olha aqui ó porque aqui pra vocês o artigo primeiro da lei 8072 quer dizer como assim pessoal né está até desatualizado quando eu boto atualizado pra vocês esse artigo primeiro porque ele acrescentou uns detalhes dessa lauda do ano passado mas quando a gente pega e coloca a gente fala assim como assim a epidemia simples não é e a epidemia com resultado morte só que se torna crime de ondo obviamente a epidemia em si ela é algo extremamente grave e mereceria uma punição mais exemplar assim além de ter uma pena de 10 a 15 anos você causar uma epidemia olha o transtorno que nós estamos causando na sociedade então meu modo de entender ele caberia assim como um crime de ondo só ou um tipo simples de epidemia mas vamos voltar lá na conduta causar a epidemia causar é dar causa não esqueçam isso é dar causa a epidemia então para isso eu preciso que o sujeito seja ele o responsável por dar causa a epidemia então ele tem que ser o responsável por aquela conduta de dar causa não pode ser qualquer ação do sujeito mas ele que venha dar causa porque a ação nuclear é dar causa agora um outro tipo penal que para a gente é extremamente importante principalmente nesses momentos de pandemia em momentos de pandemia um outro tipo penal muito importante é o do artigo 268 que fala para a gente infração de medidas sanitárias preventivas artigo 268 infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou a propagação de doença contagiosa detenção de um mês ou um ano e multa a pena aumentada de um terço se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce profissão de médico farmacêutico dentista ou enfermeiro vamos lá pessoal até trouxe alguns acordos para vocês para vocês verem como é que a gente estava encarando isso antes da gente falar porque como a gente não tinha tido esse estado de calamidade pública pelo menos faz um século a gente não vê essas determinações de isolamento quarentena etc esse artigo 268 ele veio com o código penal de 40 ele ainda não tinha tido essa essa visão que nós estamos dando hoje hoje nós estamos dando uma visão para o artigo 268 que é uma visão um pouco diferente daquela visão que a gente tinha tido antes que nós tínhamos visto no passado esse artigo 268 ele precisa necessariamente de uma determinação do poder público então ele é um tipo penal em branco um tipo penal em branco porque ele precisa ser complementado por um outro tipo penal ou uma portaria ou um decreto ou eventualmente uma lei aqui no caso eu tenho a lei que trouxe para a gente a lei 13.979 de fevereiro de 2020 que trouxe para a gente algumas determinações do poder público então eu posso sim vir a falar de ação de vida sanitária antes o que a gente tinha visto antes de exemplos jurisprudenciais que poderiam servir de norte para a gente para a aplicação do artigo 268 do código penal basicamente eu trouxe alguns para vocês conhecerem então no STJ a gente tem um caso bastante antigo para vocês terem ideia no habeas corpus ainda no 1517 era no começo da década de 90 naquele caso um médico e uma enfermeira eles haviam sido denunciados pelo artigo 268 do código penal porque eles tinham liberado para doação de sangue um paciente que era portador de AIDS que ele era um paciente portador de ele era um paciente portador do vírus HIV e eles não fizeram os exames dos testes corretos de início não fizeram as anotações corretas conforme as determinações as regulamentações e acabaram fazendo com que essa pessoa portadora do vírus HIV acabasse sendo doadora de sangue e essa pessoa ela acabou tendo o sangue dela doado e felizmente felizmente o sangue dela acabou não sendo aproveitado segundo o acordo porque posteriormente eles constataram que ela era portadora do vírus HIV mas o médico e a enfermeira eles acabaram respondendo pelo artigo 268 também nós tivemos um outro caso de um médico acupunturista esse é mais recente na verdade não é médico desculpa ele era um acupunturista chinês e foi acusado da prática de dois crimes um crime do 268 do código penal e o outro do exercício ilegal da profissão o que é que ele teria o que é que ele teria praticado esse rapaz sobre o que que ele estaria respondendo esse senhor ele teria um consultório aqui no não sei se era na Vila Mariana ou em Jardins e ele acabou esse médico chinês é ele acabou desculpa não tinha visto uma uma pergunta tinha sido feita e agora já foi com relação a desculpa depois a gente volta nessa pergunta mas esse médico chinês ele estava fazendo acupuntura ele estava fazendo acupuntura aqui em São Paulo tinha um consultório de acupuntura aqui em São Paulo durante um tempo considerável e o o conselho regional de medicina ele anunciava em revistas acho que a revista da Folha ele anunciava na vejinha São Paulo ele anunciava em alguns lugares e ele acabou sofrendo uma uma investigação por parte do conselho regional de medicina que ele levou depois levou para o ministério público e ele acabou respondendo a uma ação penal por exercício legal da profissão e porque quando ele fazia os procedimentos dele de acupuntura ele não tinha o descarte correto daquele material ele não tinha as formas de esterilização correta ele não utilizava das luvas ele não utilizava nada de que seriam as determinações regulamentares de higiene e para você poder preservar aquele local com relação ao exercício legal da profissão de médico entendeu o STJ por afastar essa essa acusação de exercício legal da profissão por quê? porque teoricamente a acupuntura ainda não estaria regulamentada como uma atividade exclusiva de médicos esse foi o entendimento do STJ com relação ao artigo 268 aí sim ele acabou tendo respondendo sobre isso ainda e ele a gente não sabe o que deu destino a esse processo porque ele acabou aceitando fazer uma uma transação penal quando a gente afastou o artigo penal em virtude da pena prevista por artigo 268 isoladamente ele acabou aceitando uma transação penal o Ministério Público propôs ali para ele se não me engano algo por volta de 820 reais da época ele pagou e teve extinta a sua punibilidade não sei se ele continua investindo nessa posição tive mais conhecimento desse rapaz desse senhor desse profissional mas ele respondeu por esse tipo penal e isso ele acabou aceitando uma pena alternativa como vocês sabem a transação penal não é assunção de responsabilidade não sai dali condenada por aquilo então ele não acabou respondendo uma outra jurisprudência que eu trouxe para vocês aí do TJ de São Paulo se refere a um caso de abate de animais abate venda de animais sem observar nenhuma das medidas sanitárias previstas ou possíveis era um açougue um matador aqui em São Paulo também o Tribunal de Justiça de São Paulo acabou condenando o rapaz pela prática do artigo 268 do código penal depois vocês vão ter acesso a essa jurisprudência vocês vão ter acesso a esse material a esse acordo ele foi condenado porque ele estava ele estava fazendo o abate dos animais ele estava fazendo a venda desses animais ele acaba respondendo por crime impróprio para consumo da lei 8.137 artigo 7 da lei 8.137 ele respondeu por esse tipo penal em concurso material também com o crime do artigo 268 porque ele estava ali com a infração as medidas sanitárias da determinação do poder público da forma correta de você poder lidar com esse com esse produto com essa carne então por conta disso ele acabou respondendo agora nós não tínhamos nenhuma previsão ainda esses eram os tipos mas era assim que a gente via a incidência do artigo 268 a gente não estava vendo a incidência do artigo 268 em modalidade de que pudesse ser assim destinado ou aberto a todos nós podermos responder imagina um sujeito que agora com essas determinações de isolamento ele acaba não cumprindo ele pode ou não pode vir a responder pelo artigo 268 ele acaba abrindo o restaurante quando há a determinação do poder público para que teste o seu restaurante ou aqui eu estou aqui no meu escritório na esquina da minha casa do lado da minha casa e sem atividades internas do escritório só vim aqui para dar aula para vocês eu estaria estaria sujeito ou não estaria sujeito a isso a responder pelo artigo 268 então a gente não tinha tido ainda até hoje nós não tínhamos até hoje tido essa incidência em tão larga escala do artigo 68 para isso precisamos fazer o que? volto lá para isso a gente precisa o que? volta lá no artigo 268 infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou a propagação de doença contagiosa pena de detenção de um mês a um ano e multa então o que a gente precisa verificar se essa conduta praticada pelo agente é uma conduta em que você está infringindo no sentido de desrespeitar a determinação do poder público e essa determinação do poder público não é qualquer uma ela tem que ser uma determinação do poder público que ela é destinada a impedir a introdução ou pelo menos a impedir a propagação de uma doença contagiosa então hoje sim pessoal hoje no caso de uma pessoa acabar por desrespeitar aquelas determinações previstas pelo poder público ela pode sim estar sujeita a responder para o artigo 268 do código penal e é uma coisa nova para a gente talvez a gente venha a encontrar aqui muito mais exemplos no nosso dia a dia de que nós possamos amanhã ter que intervir num caso como esse de um cliente nosso vir a responder um inquérito policial no termo substanciado ou a estar perante um utilizado especial criminal em virtude da infração de medida sanitária preventiva então é uma coisa que a gente tem que ficar atento sim é um tipo penal que estava esquecido no nosso código penal mas que ele adquire uma importância maior agora com relação a possibilidade de prisão que é uma coisa que o nosso ministro ele sempre quer reiterar na ponta interministerial depois da propaganda dela ou depois quando fizeram a entrevista coletiva e assim por diante a gente tem que pensar o seguinte os crimes de menor potencial ofensivo eles admitem ou não admitem a prisão em flagrante o que vocês encontram é o seguinte na lei de 1999 a gente tem lá dito que se a pessoa assumir o compromisso de comparecer em juízo não será imposta a esta pessoa não será imposta a esta pessoa a pena de prisão em flagrante lembre-se de outra forma nas hipóteses em que a pessoa ela não aceita esse compromisso nas hipóteses em que essa pessoa ela não quer esse compromisso não aceita comparecer posteriormente na presença de um magistrado aí sim você pode impor a prisão em flagrante ainda é algo muito pequeno ainda é algo muito curto algo muito simples tamanhas as medidas o que a gente pode é nos socorrer de outras medidas como essas decisões luminárias que obriguem as pessoas a mais coisas e aí a gente acaba podendo colocar a pessoa além de de 2008 a responder a responder por outros tipos penais também recomendo depois que vocês ouçam o meu podcast sobre pandemia eu trato um pouco mais a fundo também essa questão relativa a esses casos infelizmente meu tempo na aula de hoje acabou na aula que vem a gente volta pra falar de um tipo penal que é importantíssimo pra gente de falar de dois tipos penais muito importantes na aula que vem além dos outros crimes contra a incriminidade pública mas um tipo penal especificamente que é muito importante que é do artigo 273 obrigado pela presença de todos e eu tô à disposição aqui pra responder qualquer pergunta de vocês ou por aqui ou vocês me mandem essas perguntas depois por escrito tá bom um forte abraço e tô à disposição e nesse nosso terceiro bate-papo nós vamos conversar sobre alguns tipos penais extremamente importantes e muito 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 graves com penas elevadíssimas em que nós vamos ter que discutir questões como direito penal de emergência proporcionalidade razoabilidade e hoje eu gostaria até de ouvir mais vocês quem quiser pedir pra abrir o microfone compartilhar conversar estamos no nosso terceiro encontro terceira vez que estamos conversando então quem quiser dividir alguma experiência própria algum caso que tenha tido fique à vontade depois a aula foi caminhando a gente vai chegar numa outra parte que é uma parte mais engraçada da aula uma parte um pouco mais tranquila da aula que se refere ao exercício legal da profissão ao curanderismo ao charlatanismo e assim por diante eu trouxe diversos acordos e por falar nisso na área do aluno eu disponibilizei hoje pra vocês acho que uma dezena de acordos acordos que pesquisei pra trazer pra aula de hoje pra gente discutir ver como é que está sendo a incidência desses tipos penais dos crimes contra a saúde pública previstos dentro do título dos crimes contra a incolumidade pública e também disponibilizei pra vocês o pdf da apresentação do meu powerpoint pra vocês poderem acompanhar e vocês poderem depois direcionar né se vocês forem complementar esses estudos complementar um pouquinho essa esse estudo a mais sobre a incolumidade pública que vocês possam utilizar então esse pdf como um roteiro pra vocês daqui pra frente etc já fazendo uma propaganda com vocês na quarta-feira eu vou dar uma aula sobre teoria geral do crime aqui na ESA também está disponível lá pra vocês fazerem aquisição do curso quiserem pagar não quiserem pagar nós estamos com o Home ESA agora então dá vontade o importante é que nesse nosso isolamento social nós possamos nos evoluir continuar estudando e continuar desenvolvendo nossos estudos então quem quiser participar na quarta-feira será muito bem-vindo será sobre teoria geral do crime onde eu vou fazer uma evolução dessa teoria geral do crime partindo lá desde do classicismo vou passar pelo neoclassicismo depois falo um pouco sobre finalismo funcionalismo e imputação objetiva é o que a gente pretende fazer isso na quarta-feira de manhã então todos vocês estão mais do que convidados a estarem comigo na quarta-feira pela manhã de novo comigo aqui de novo tratando da teoria geral do crime vamos começar aqui na aula de hoje tratando justamente dos crimes contra a inclinidade pública na parte dos crimes contra a saúde pública a gente introduziu essa parte do estudo na semana passada quando nós tratamos dos crimes de epidemia e hoje na aula de hoje falta a gente resolver uma parte final eu não sei se a gente vai levar duas horas para isso talvez não um pouco menos mas a gente vai acabar levando um tempinho bacana aqui para a gente estudar vamos ter uma podemos fazer essa aula de uma forma bem tranquila então iniciando nossos estudos peraí abrindo aqui os crimes contra a inclinidade pública compartilhar com vocês eu perco aqui quando eu faço isso no Mac eu perco o meu retorno visual mas vamos lá essa parte 3 então que a gente vai estudar dos crimes contra a inclinidade pública e vamos entrar direto no estudo do envenenamento da água potável de uso comum ou particular ou substâncias alimentícias ou medicina destinadas à saúde vejam que esse crime ele tem uma pena elevadíssima que é uma pena de reclusão de 10 a 15 anos essa pena ela foi alterada desculpa essa pena ela foi alterada lá na lei dos crimes hediondos em 1990 antes a gente tinha uma pena que ia de 5 até 10 anos mas em 1990 nós acabamos alterando esta pena e aumentamos essa pena para 10 a 15 anos que é uma pena elevadíssima pensa com relação a... tá entrando áudio pessoal acho que agora tá né agora tá em ordem obrigado pessoal vamos lá então voltando aqui tava tratando com vocês com relação ao envenenamento de água potável eu acho que se eu colocar em modo apresentar aqui talvez eu perca o meu áudio mas vamos lá pronto pessoal vocês estão me ouvindo? tá ouvindo né? obrigado pessoal então vou voltar lá desculpa aí essa falha técnica vamos lá o artigo 270 ele traz pra gente o envenenamento de água potável de uso comum ou particular ou substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo primeira coisa que vocês tem que observar com relação a esse tipo penal ele tem algumas observações que a gente vai ter que tratar com relação ao artigo 270 referentes a o cuidado inicial com relação ao tipo objetivo segundo o cuidado com relação a pena desse tipo uma pena extremamente elevada terceiro a questão relativa a possível derrogação parcial pela lei dos crimes ambientais pelo artigo 54 da lei dos crimes ambientais então são algumas questões específicas que a gente vai ter que tratar com relação a esse tipo penal primeira coisa que vocês tem que tomar cuidado é que quando eu falo no envenenamento de água potável de uso comum ou particular eu não estou tratando apenas do envenenamento da água potável é o tipo penal que aborda tanto envenenar água potável ou seja aqui toma um cuidado específico porque se não for água potável ou seja que possa ser consumida que possa ser bebida que possa ser ingerida pelo ser humano eu não estou tratando deste tipo penal aqui isso aqui está fora eu posso tratar de um crime de poluição mas não de um crime de envenenamento de água potável então a primeira coisa que você tem que observar com relação ao tipo objetivo eu somente posso falar nesse artigo específico nosso esse artigo 270 do código penal se eu estiver tratando de água potável não sendo água potável que possa ser consumida pelo ser humano eu não estou tratando desse tipo penal então aqui é envenenar água potável seja ela de uso comum ou particular ou seja seja aquelas águas disponíveis a todas as pessoas ou aquelas águas particulares mas cuidado com esse tipo objetivo também porque ele traz mais pra gente do que só água potável ele traz também substância alimentícia ou medicinal desde que essa substância alimentícia ou medicinal ela seja destinada a consumo então as duas situações possíveis que eu tenho o envenenar água potável ou ainda envenenar as três situações envenenar água potável ou envenenar a substância alimentícia ou medicinal desde que essas sejam destinadas a consumo se vocês olharem a pena desse tipo penal ela é uma pena que vai de 10 a 15 anos essa pena ela foi alterada lá atrás na lei dos crimes hediondos na lei 8.072 de 1990 ela alterou essa pena que é antes de 5 a 10 anos e ela passou a ser uma pena que vai de 10 até 15 anos que é uma pena elevadíssima se vocês compararem com a pena do nosso tipo penal mais básico de todos que é do homicídio que atinge a vida é um crime de dano essa pena de um crime de perigo é uma pena que vai de 10 a 15 anos e grava esse 10 a 15 anos porque essa pena se tornou uma pena bastante peculiar para a gente dentro dos crimes contra a incolumidade pública e eu já explico para vocês porque deste aumento porque ela se torna desse ponto a grande questão nossa é que lá quando veio a lei dos crimes hediondos ela aumentou essa pena então de 5 a 10 anos para o envenenamento de água potável ela pega e modifica e altera essa pena e também inclui no rol de crimes hediondos mas cuidado porque desde a lei 8.930 de 94 ela foi retirada essa conduta foi retirada daquelas condutas consideradas como crime hediondo e por que que isso aconteceu se vocês olharem lá na exposição de motivos ele vai trazer para a gente que isso teria acontecido porque se a gente tivesse mantido ela dentro dos crimes hediondos ela dentro dos crimes hediondos a gente poderia considerar qualquer conduta não tão grave como um crime hediondo essa foi a justificativa da época e aí eles retiraram tanto essa quanto não deixaram incluir o do artigo 271 então toma um cuidado porque não é crime hediondo e se torna até um pouco estranho hoje quando a gente fala isso porque a gente vê tantas e tantas vezes nós ampliando o rol de crimes hediondos que é estranho quando em um determinado momento nós retiramos algo dos crimes hediondos hoje parece que virou o contrário hoje uma posse um porte de arma de uso proibido é crime hediondo o pacote anticrime acabou de incluir essa hipótese ao mesmo tempo você com uma conduta grave como essa que você é destinado ao número indeterminado de pessoas você pode caracterizar uma gravidade absurda como esta de causar um envenenamento de água potável a ser consumida por inúmeras pessoas isso acabou sendo retirado dos crimes hediondos o que eu não sei se vocês concordam ou não mas pra mim essa é uma situação bastante agressiva bastante difícil ainda que seja um crime de perigo é um crime de perigo mas é um crime de perigo que traz uma possibilidade de dano extremamente grave pra gente você está envenenando água que vai ser consumida por um número grande de pessoas aqui toma só um cuidado também que é mais uma coisa que eu vou retomar que nós já conversamos em algumas outras aulas aqui eu estou falando de um crime de perigo ele é um crime de perigo abstrato não um crime de perigo concreto e aqui eu estou tratando de um crime de perigo abstrato que ele tem que ser direcionado a um número indeterminado de pessoas como sempre nos crimes de perigo como sempre nos crimes de perigo o que vocês devem considerar é se ele foi uma etapa para um crime de dano ou não se ele for uma etapa para um crime de dano contra alguém indeterminado então eu estou fora desse tipo penal do artigo 270 e posso muito bem nesse conflito aparente de normas ter esse crime de perigo como uma etapa como um meio como algo a ser absorvido ter um crime maior como por exemplo um crime de homicídio qualificado pelo envenenamento então cuidado na caracterização dessa situação no caso concreto precisamos verificar havia o objetivo de envenenar uma pessoa determinada se era esse objetivo ainda que depois a gente possa ver que o seu objetivo era envenenar alguém mas outra pessoa que acabou consumindo aquela água não importa entra dentro das nossas hipóteses de erro que nós também conhecemos dentro do direito penal agora se o objetivo não era esse de envenenar uma pessoa determinada e aí eu saio do artigo 121 de homicídio qualificado e posso voltar pra cá se o objetivo era com relação a uma pessoa determinada causeu um perigo a essa pessoa aí eu vou ter um conflito de normas entre o artigo 270 e o artigo 132 do código penal que é um crime de periquitação à vida e à saúde então vamos tomar cuidado na situação em concreta e normalmente quando a gente vê esse tipo de caso do artigo 270 há sempre um pedido de desclassificação pro artigo 132 dizendo olha o objetivo não seria envenenar o número indeterminado de pessoas seria algo determinado e aí desclassifica-se do artigo mais grave que vai com pena de 10 a 15 anos de reclusão para o artigo 132 cuja pena ela é bem inferior pra gente então é aí que vocês tem que verificar outra situação delicada que a gente tem ainda com relação a esse tipo penal se refere a ele ter sido ou não ter sido ou não derrogado parcialmente pela lei dos crimes ambientais é uma divergência doutrinária que surgiu é uma divergência bastante peculiar pra gente porque o que consta no artigo 54 causar poluição de qualquer natureza em investais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoque a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora e aí nós temos uma reclusão de um a quatro anos ou multa tão logo veio a lei dos crimes ambientais boa parte dos autores muito boa parte dos autores acabou colocando justamente a possibilidade estou até querendo pegar aqui pra vocês o André Estefão falando sobre isso mas depois eu acho e aqui eu já mostro pra vocês o André Estefão falando boa parte dos autores tão logo vendo os crimes ambientais falaram olha ao menos a primeira parte do artigo 270 ela foi derrogada parcialmente por conta desse artigo 54 da lei dos crimes ambientais porque a partir do momento que eu causo uma poluição que eu causo um dano à saúde humana estou envenenando a água potável e essa foi a discussão dizendo que olha então nós tivemos uma nova lei que veio a melhorar aquela situação ou seja uma nova lei que vem e aí diminui a pena que era de 10 a 15 anos então a partir de agora o envenenamento de água potável ele passa a ser tratado na lei dos crimes ambientais particularmente o Luiz Regis Prado era um desses que defendia foi um desses autores que defendem que essa primeira parte a primeira parte foi derrogada por causa dos termos utilizados ele fala assim poluição de qualquer natureza quando ele trata poluição de qualquer natureza para o professor Luiz Regis Prado ele ampliou o legislador de tal forma que ele resguarda esta primeira parte do artigo 270 é algo para vocês na prática se preocuparem se vocês estiverem na prática com um caso desse talvez seja algo bem possível uma tese bem possível de ser utilizada no caso concreto agora particularmente eu Luciano particularmente eu não vejo dessa forma da forma da derrogação tratada pelo professor Luiz Regis Prado eu concordo com o professor André Estefan vocês conhecem um promotor aqui de São Paulo nós fizemos doutorado junto professor do Damasio extremamente competente ele tem uma obra que eu mostro muito o livro dele de direito penal que eu acho que é muito bom para os alunos acompanharem ele é direto ele é objetivo a obra dele é bem clara para os alunos ele entende que não ele entende e vou usar aqui as palavras dele que o delito de poluição ambiental cuja moldura mostra-se excessivamente ampla distingue-se do previsto no artigo 270 que tem natureza especial em primeiro lugar no dolo lesar o meio ambiente versus provocar perigo comum e ademais disso no meio executivo emprego de qualquer meio capaz de poluir versus o ato específico de ministrar veneno não há dúvida que envenenar é muito mais grave que poluir pois como a Severo José Silva Júnior e Guilherme Madeira desenho na primeira hipótese o evento morte é quase um resultado obrigatório eu não vejo bem esse resultado obrigatório mas eu entendo de uma forma bastante próxima ao professor André Estefan eu entendo que aqui eu estou falando de um crime contra a saúde então são crimes contra a saúde pública aqui é um crime de perigo abstrato mas a conduta própria aqui é uma conduta mais grave que é colocar veneno numa água potável para ser ingerida por um número indeterminado de pessoas e não apenas causar uma poluição então se for no meu modo de entender um crime ambiental no meu modo de entender se for com o objetivo de causar um dano ao meio ambiente é o artigo 54 e é só o caso prático que vai mostrar para a gente no entanto se a hipótese não era de causar esse dano mas a hipótese era relativa ao envenenamento de água potável seja este o ato que for o porquê for a motivação que for então eu estou falando do artigo 270 do código penal perfeito eu acho que é isso que são as observações que a gente teria para fazer com relação a esse tipo penal esse tipo penal é um tipo penal bastante interessante ele tem uma previsão que é bem elevada e se vocês olharem eu peço uma atenção para vocês dão uma olhada no artigo 285 do código penal que ele faz de novo uma redação que é muito ruim ele fala assim aplica-se o disposto no artigo 258 aos crimes previstos nesse capítulo um capítulo salvo quanto definido no artigo 267 o que ele está fazendo para a gente se vocês lembrarem da nossa primeira aula o artigo 258 ele traz para a gente as hipóteses em que eu vou ter o aumento de pena se causa uma lesão corporal de natureza grave ou se causa a morte causando uma lesão corporal de natureza grave ou causando a morte nestas duas hipóteses eu vou ter um aumento de pena num caso aumenta-se a pena na metade na outra hipótese aumenta-se a pena no dobro então o que ele está falando 285 olha vamos aplicar aos crimes praticados neste capítulo as hipóteses de aumento de pena lesão corporal de natureza grave ou gravíssima para ler tanto faz e morte um primeiro caso aumenta-se na metade no outro caso aumenta-se no dobro é ruim a redação porque é um artigo que faz remissão a outro artigo para dizer aí sim a gente entendeu o que está aumentando era mais fácil ele falar olha nos casos de morte aumenta-se a pena no dobro nos casos de exigência corporal grave aumenta-se a pena na metade mas foi a forma como a gente acabou utilizando esse tipo penal passando então agora para o nosso artigo 271 o artigo 271 ele fala para a gente corromper ou poluir água potável de uso comum ou particular tornando-a imprópria para o consumo ou nociva saúde humana aqui o que a gente tem peraí desculpa é o ato de corromper ou poluir a água a água essa novamente de novo não é qualquer água qualquer água vai para ali dos crimes ambientais aqui para a gente água potável de uso comum ou particular tornando-a imprópria para o consumo ou nociva a saúde humana é um ato menos grave do que o envenenar a água aqui é justamente você tornar a água ela imprópria para o consumo ou que ela traga um prejuízo à saúde sem ser na característica do envenenamento eu trouxe um exemplo para vocês um exemplo que eu achei bastante legal aqui na jurisprudência um sujeito é uma apelação aqui de São Paulo depois vocês vão ter essa apelação está lá na área de vocês depois vocês baixem foi uma apelação criminal aqui já foi julgada pela 11ª Câmara Criminal aqui de São Paulo é um caso interessante o caso depois pesquisem lá mas vocês vão ver que o que aconteceu nesse caso foi assim o recorrente adentrou na residência da sua ex-companheira Jaqueline com quem tinha um filho de dois anos de idade e após desinteligência ali resolveu pernortar recusando-se a ir embora enquanto todos dormiam ele misturou um frasco de água sanitária na garrafa de água potável que estava na geladeira a qual foi consumida no dia seguinte por Nayara de 10 anos de idade e irmã de Jaqueline quando então imediatamente passou a sentir-se mal tendo uma sequência de vômitos e acabou hospitalizada para desintoxicar na ocasião o acusado admitiu ter poluído a água com a intenção de atingir a ex-companheira aqui o caso se vocês forem analisar o caso concreto o que ele o que ele fez esse rapaz ele com a intenção de se vingar da ex-companheira ele deixou isso claro depois vocês podem ver o processo de primeira instância ele com a intenção de se vingar da ex-companheira ele pegou a água que estava na geladeira ele colocou a água que era para ser consumida a água mineral que estava na geladeira e colocou a água sanitária quando ele colocou a água sanitária que era para que a ex-companheira dele a Jaqueline tomasse e passasse mal quem acabou tomando foi a irmã dela de 10 anos de idade e por isso ele acabou sendo condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a uma pena de 3 anos de recusão em regime aberto em primeira instância ele foi condenado a essa pena e por isso ele acabou recebendo uma pena maior do que aquela que depois foi modificada pelo Tribunal essa pena foi reduzida mas para vocês verem é um caso difícil de ocorrer mas é possível que nós tenhamos no caso em concreto agora eu vou falar com vocês de dois outros artigos que são dois outros artigos mais comuns de nós vermos na prática e talvez os colegas tenham mais experiências com relações a esses dois artigos tanto o artigo 272 quanto o artigo 273 esses dois artigos eles foram modificados em 1998 eu não sei se os seus colegas lembram porque a gente teve essa modificação desses artigos em 1998 mas eu chego lá para falar com vocês dos casos da fílula de farinha que acabou levando a gente até uma modificação bastante interessante com relação aos tipos penais dos crimes contra a saúde pública vamos chegar lá primeiro vamos passar pelo artigo 272 o que que trata do artigo 272 ele trata do crime de falsificação corrupção adulteração ou alteração de substâncias são produtos alimentícios em 1998 lá no final da década de 90 nós tivemos um problema grave com relação às pílulas de farinha o que que foi o caso das pílulas de farinha um laboratório farmacêutico ele acabou trazendo para a gente ele acabou colocando no mercado pílulas um lote de pílulas de seu anticoncepcional que na verdade ficou conhecido como pílulas de farinha por que pílulas de farinha pessoal porque na verdade o microvilar que era o nome do medicamento ele estava ele teve segundo essa empresa um teste que eles tinham feito com um pacote este teste com uma embalagem acabou sendo colocado no mercado ao invés de eu ter o princípio ativo dentro das pílulas tinha mero placebo não tinha nada a partir deste momento um número indeterminado indeterminado né de consumidoras desse anticoncepcional achando que estavam conseguindo prevenir gravidez indesejada acabou consumindo essas pílulas e engravidaram ao que consta né o laboratório farmacêutico ele acabou demorando um pouco para retirar do mercado a Sherry acabou demorando um pouco para identificar e retirar do mercado todo aquele lote né sendo um princípio ativo o que que aconteceu a partir daquele momento o básico que nós vemos sempre qual que é o básico que nós vemos sempre a partir deste momento nós temos aquilo que nós conhecemos como o nosso direito penal de emergência já ouviram falar desse termo direito penal de emergência ele é um termo que ele foi introduzido para a gente pelo Sérgio Motti eu gosto de tratar desse tema de emergência nesse meu livro aqui ó Justiça Penal eu tenho um capítulo inteiro destinado a partir da página 72 ao direito penal de emergência esse foi aquele livro que eu disponibilizei gratuitamente a versão digital dele na Amazon ele tem um capítulo inteiro destinado ao direito penal de emergência o que que é o direito penal de emergência a utilização nossa do direito penal como um direito como algo para controle social isso a gente já conhece desde sempre desde sempre nós vemos essa utilização do direito penal como um mecanismo a forma como nós nos utilizamos para fazer o controle da sociedade isso é assim desde que o poder central assumiu o controle desde que a gente sai daquela vingança privada e passa para uma vingança pública desde o momento em que a vingança sai da mão do particular e passa para o poder central nós costumamos nos valer desse nosso direito penal com o nome que tenha sido utilizado ao longo da história ao longo da história nós fomos modificando esses nomes nós fomos mudando a forma mas no final das contas era sempre a mesma coisa é direito penal é você utilizar a vida e a liberdade das pessoas como forma de controle o Sérgio Mottia o Sérgio Mottia que é um penalista lá no final lá da década de 70 ele traz para a gente uma coisa chamada La Perenne Emergence que era a sua obra uma das obras mais importantes que nós tivemos no final do século passado e ele questiona justamente essa hipertrofia do sistema penal ele questiona essa hipertrofia através do momento que a gente utiliza como opção política criminalizar e ou aumentar a pena sempre que houver essa possibilidade sempre que houver essa necessidade da população mas não através de estudos não através de uma análise eficaz daquilo que nós precisamos mas por que sai Jornal Nacional Jornal Nacional Jornal Nacional três dias de Jornal Nacional quatro dias o da Atena indo na TV falando olha nossos legisladores não fazem nada que absurdo isso aquilo pronto já vem inúmeros projetos de leis tratando justamente sobre alteração da norma penal aumentando a pena como se o direito penal fosse o responsável por fazer todo o controle social veja agora vamos pegar agora exemplo agora no nosso caso nossa pandemia todo mundo em casa as pessoas não obedecendo o que o Dória já vem ameaçar na semana passada vou utilizar o direito penal nós prenderemos as pessoas quem não se comportar quem não for para o seu isolamento para quem não fizer a sua quarentena nós utilizaremos do direito penal e faremos a prisão das pessoas eu até trato disso eu acabei tratando disso dessa questão da possibilidade de prisão a questão da pandemia em um dos meus podcasts no penúltimo podcast penal é mais legal aí para a escola de pedagogia depois quem quiser eu boto o link para vocês na área do aluno para quem quiser observar um pouquinho mais sobre a possibilidade de prisão do artigo 268 nós tratamos disso também na aula passada falamos um pouco sobre isso mas dá uma ouvida naquele meu podcast que vocês vão gostar mas é mais ou menos a mesma coisa não é muito diferente eu até devo estar terminando meu podcast dessa semana que é justamente sobre vários projetos de lei que surgiram agora no entorno da pandemia a gente pega o direito penal e utiliza o direito penal como se fosse a solução de todos os males da sociedade como se não fosse melhor vou deixar que eu posto sim como se não fosse melhor nós pensarmos em outras medidas é que é muito melhor educar a população da necessidade de ficar em casa da necessidade de que olha você não fica em casa por sua causa você fica pela sua família pelos seus pais seus avós seus filhos meus pais meus avós meus filhos é por todos não por você então é melhor educar as pessoas concordo não é muito fácil quando a gente tem a presidência da república fica em choque com o seu ministério da saúde e nem ele se entende na alta cúpula do governo como é que as pessoas podem ter uma solução do que é melhor fazer ir para a rua trabalhar por causa da economia ou ficar em casa e achatar a curva da pandemia mas tirando isso o que que se acaba se observando nós acabamos utilizando do direito penal como a solução de todos os males e aí vem as maiores absurdas e as maiores barbaridades como por exemplo essa questão do direito penal de emergência então quando a gente fala em direito penal de emergência justamente a utilização do direito penal é a utilização do direito penal de uma forma emergente como se fosse resolver tudo isso o Silva Sanches vocês devem conhecer o professor Perruz Maria Silva Sanches um professor espanhol ele está sempre aqui no Brasil tem várias obras dele aqui ele adora vir no Brasil vira e mexe ele está dando um curso aqui no Brasil ele fala muito bem tem esse efeito simbólico que nós temos quando nós fazemos esse aumento de pena como se esse aumento de pena fosse resolver alguma coisa não resolve não resolve ao longo da história isso ficou demonstrado muito bem porque a gente pega esse aumento de pena quando a gente traduz nas finalidades da pena é aquela prevenção geral negativa a prevenção geral negativa é aquela prevenção destinada a uma série de pessoas a uma totalidade das pessoas então é aquela prevenção destinada à coletividade para que a coletividade não pratique o mesmo crime quando eu falo na negativa é no sentido de intimidação a prevenção negativa no sentido da intimidação ela se mostrou ao longo da história péssima justamente porque ela não intimida quem ela deveria ela acaba com o tempo pelo contrário ela gera o efeito contrário é outra coisa que eu acabo tratando nesse livro aqui depois se não quiser ler fique à vontade quem mostra isso muito bem para a gente também foi para a gente no livro do Michel Foucault O Vigiário e Punir O Vigiário e Punir ele é introduzido ele começa esse livro ele inicia com a execução de Damiens não sei se você já leu esse livro mostra o Damiens que era uma pessoa que tinha sido condenada pelo parricídio na época as pessoas de Domingão elas não tinham a Faustão para assistir não tinha TV para assistir não tinha essas Big Brothers da vida elas iam para a praça pública verificar ver as execuções e no caso execução realizada com relação a Damiens na faixa de greve que até aquela praça na França que dá o nome é o direito de greve uma execução lá na praça de greve de Damiens que o objetivo dentro do absolutismo era justamente que as pessoas intimidadas com a forma como as pessoas eram executadas não praticassem o mesmo crime só que ali aconteceu com o Damiens exatamente o contrário ele usa aquele foco dessa execução para mostrar para a gente como isso ao longo da história se modificou só para vocês saberem para não ficar no vazio com relação ao Damiens para a gente com relação ao Damiens o que aconteceu foi que a execução era tão grave ele tinha que ser amarrado primeiro ele ia ter que ser afazanado no corpo dele com várias chargas várias vezes afazanado depois eles pegaram ele ia ser amarrado nos cavalos quatro cavalos que iriam puxar e ele seria desmembrado pelos cavalos e ele seria esquartejado em caça pública basicamente era isso só que as coisas não foram dando certo a execução foi durando 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 e as pessoas acabaram tendo o efeito exatamente o contrário ao desejado isso só para ilustrar para vocês que na verdade quando a gente pensa nesse nesse efeito de utilizar o direito penal para tudo é um equívoco muito grande ainda que essas situações que nós estamos tratando são situações graves elas precisam ser melhor enfrentadas a gente acaba fazendo aqui o contrário do que seria o correto o correto seria o que? discutir alterações proposições legislativas na academia discute 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 na academia e depois que essa discussão é feita ela é finalizada nós levamos ao poder legislativo aqui no Brasil acontece exatamente o contrário como acontece exatamente o contrário nós temos os nossos tiriricas da vida um e mais o outro propondo um monte de lei um monte de alteração legislativa principalmente quando tem isso jornal nacional jornal nacional jornal nacional fantástico jornal nacional jornal nacional jornal nacional da pena xingando vem lá uma alteração legislativa e muda isso aqui mudou aí pra gente o artigo 273 e 272 no 273 esqueceram que eu tenho junto cosmético cosmético ou seja a falsificação de um perfume vou tratar sobre isso eu trouxe a corda pra vocês sobre isso acaba ficando uma situação absurdamente grave para situações que não são tão graves e como a gente tem essa alteração legislativa como um todo o que acaba acontecendo o que imagina Thais bem-vinda o que acaba acontecendo é justamente o contrário como tem essa proposta legislativa tem alteração sem estudar sem enfrentar sem pensar exatamente nas consequências depois o poder judiciário é chamado a intervir como a gente vai ver agora para dizer olha essa norma ela é ou não é constitucional e aí todos aqueles que foram responsabilizados antes como eles ficarão como é que nós enfrentaremos essas situações mas vamos dar uma olhada então o que aconteceu nesse caso com a pílula de farinha lá em 98 acabou levando a alteração legislativa uma alteração vou tirar uma pergunta aqui não acabou levando a uma alteração legislativa que modificou os artigos 272 e 273 do nosso código penal aumentando a gravidade desses dois tipos penais que são sim tipos penais graves mas eles mereciam ter um tratamento mais estudado antes de vir a pó porque por exemplo eu já adianto uma discussão com vocês com relação ao artigo 273 hoje está na mesa do Supremo Tribunal Federal para julgar se aquela pena ela é proporcional e razoável ou se na verdade nosso legislador se excedeu afinal de contas é um crime contra a saúde pública tanto quanto é o crime de tráfico de drogas que não vamos não precisando aqui nem discutir a gravidade do tráfico de drogas com uma pena muito mais elevada então a discussão que nós temos hoje a discussão que os senhores devem ter os processos em que os senhores atuam é justamente qual dada a ocorrência desses artigos 272 ou 273 principalmente o 273 que é a discussão que a gente tem na mesa hoje eu posso aplicar a pena que está no código penal ou devo aplicar aquela pena prevista na lei 11.343 ou ainda há uma outra tese além dessa se eu não aplicar essa pena se essa pena for declarada inconstitucional haveria uma possibilidade de repristinação da primeira pena vejam a discussão que está na mesa hoje como é importante para a gente no nosso aqui no nosso agir e não são situações pequenas no nosso dia a dia nós vemos casos muito próximos a esse nós atuamos muito nesses casos dos senhores entrarem vamos pesquisar a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo se restringir a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo apenas os artigos 272 e 273 são centenas e centenas de acordos tratando destes dois tipos penais ou seja tem bastante caso para atuação com relação a isso ainda mais agora principalmente agora que essa questão do corpo essa questão fitness essa questão das pessoas se cuidarem e desejarem o corpo perfeito o que acaba tendo um incremento muito grande nessa virada de governo talvez por conta das redes sociais talvez por conta dessa nova massificação desse novo sentir desse novo desejo de ter o corpo perfeito nós temos inúmeras condutas sendo avaliadas no sentido de sujeitos de pessoas que acabam vendendo anabolizantes vendendo substâncias proibidas para o corpo perfeito e veja e aí a comparação que a gente vai ter a venda de um anabolizante com a venda de uma droga o que seria mais grave a venda de um produto anabolizante qualquer e aí tem diversos nomes que vocês podem utilizar não vou fazer propaganda aqui desses nomes de anabolizantes mas tem diversos que vocês podem pensar a venda do anabolizante ou a venda de um crack de uma cocaína ou qualquer outra droga ou será que os dois se equivaleriam para ter uma mesma pena o que a gente tem que considerar logo de cara que realmente uma substância um anabolizante uma substância processada e muitas vezes esses anabolizantes eles podem ser vendidos com receitas médicas ou eles podem ser vendidos também em outros países sem receita médica regulamentados nós aqui mesmo no escritório eu estou vendo a Julinha aqui a minha sócia aqui no escritório está aqui participando aqui da aula a Júlia ela acabou se especializando nisso bastante nessa questão justamente por conta de um caso aqui no escritório que nós tivemos que obrigou a gente a estudar bastante com relação aos anabolizantes o que obrigou a gente a pensar em muito com relação aos anabolizantes e a sua utilização será que a gravidade é a mesma? e é isso que está sendo colocado na discussão e toda essa discussão vem por quê? por causa de um direito penal de emergência por causa de uma lei feita às pressas e que está perdurando para a gente há muito tempo essa reforma legislativa foi em 98 essa alteração dos artigos 272 e 273 foi em 98 foi alterado em 98 depois a gente teve em 2006 a lei de drogas que não tratou desses tipos penais deveria ter tratado desses tipos penais e hoje nós temos uma repercussão geral no Supremo Tribunal Federal justamente sobre esses tipos penais vamos estudar os crimes e eu vou trazer alguns acordos para vocês poderem então observar ver o que vocês acham peraí beleza não vou parar a apresentação eu quero justamente o contrário vamos lá o artigo 272 ele trata para a gente ele é um crime que foi alterado então pela lei 9.677 de 98 tem uma pena que vai de 4 a 8 anos e a conduta que está prevista para ele é a conduta de corromper adulterar falsificar ou alterar substâncias ou produto alimentício destinado a consumo tornando nocivo a saúde ou reduzindo o valor nutritivo incorre nas penas desse artigo quem fabrica vende dispõe a venda importa tem depósito para vender ou de qualquer forma distribui ou entrega a consumo a substância alimentícia ou produto falsificado corrompido adulterado aqui com relação a esse parágrafo é importante que vocês observem com relação a isso que na verdade o que a gente tem com relação é que o legislador ele busca deixar o tipo penal absurdamente aberto para tentar resguardar resguardar o máximo de comportamentos possíveis ele busca ali tentar resguardar o máximo do que ele consegue com relação a esse tipo penal deixa eu ver desculpa chegou uma pergunta aqui também é só para ver depois eu respondo essa pergunta ele busca na verdade deixar o tipo penal o mais aberto possível para resguardar os máximos de comportamento ele faz isso várias vezes na lei de drogas ele faz exatamente a mesma coisa se vocês quiserem comparar condutas previstas corromper adulterar falsificar ou alterar corromper é estragar decompor tornar podre adulterar é deturpar deformar falsificar é reproduzir imitar e alterar é mudar notificar ou transformar aqui eu tenho duas situações ou substância ou produto alimentício desde que essa substância ou produto alimentício seja destinado a consumo se não for destinado a consumo então eu tenho uma atipicidade desse caso aqui eu tenho ele tornando nocivo a saúde ou reduzindo o valor nutritivo toma cuidado com relação a esse ou reduzindo o valor nutritivo o que que acabou sendo interpretado com relação a isso esse é um tipo penal bastante grave bastante grave muito grave ele é um tipo que teve uma pena de 4 a 8 anos ao mesmo tempo há uma discussão muito grande se essa conduta ela é específica né e eu tenho aqui um crime contra a saúde pública ou se eu poderia ter um conflito aparente de normas com o artigo 7º da lei 8.137 de 90 eu não sei se os senhores se recordam mas o artigo 7º da lei 8.137 é aquela lei dos crimes contra a ordem tributária lembra da lei dos crimes contra a ordem tributária a gente costuma lembrar dessa lei apenas como a lei dos crimes contra a ordem tributária não é é a lei dos crimes contra a ordem tributária mas ela também prevê os crimes contra a relação de consumo por exemplo lá no seu artigo 7º que é uma lei é o artigo 7º que ele é muito parecido com o crime contra a economia popular que está lá na lei 1521 de 51 então cuidado com isso porque algumas condutas como essa daqui que interessa para a gente que é do inciso segundo ou aquela outra está pequenininha eu não enxergo aqui do inciso terceiro são condutas que foram reguladas iguaizinhas na lei 1521 e na lei 8.137 a lei 8.137 obviamente pelo princípio que nós temos da temporariedade como ela é mais recente é a lei que deve ser aplicada no lugar da lei 1521 e aí a discussão que fica é essas condutas dos incisos segundo e terceiro elas são muito parecidas quando eu tenho aqui a redução do valor nutritivo e aí eu aplico eu devo aplicar o artigo 272 ou 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 o artigo sétimo da lei 8.137 lembrando que né nós tivemos uma alteração aqui em 98 o que que se acabou é como meu tempo aqui já está correndo eu perdi tanto tempo com relação a isso mas o que que se acabou entendendo ou aonde nós chegamos com relação a isso quando houver um efetivo risco à saúde dos consumidores eu falo na aplicação de um crime contra a saúde pública então quando houver aqui a nocividade à saúde eu trato de um crime contra a saúde pública e aplico o artigo 272 quando nós tivermos apenas uma redução do valor nutritivo sem trazer um perigo à saúde pública aí eu não aplico o artigo 272 e eu trouxe pra vocês um acordo aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo da 16ª Câmara Criminal onde o sujeito onde o sujeito ele era acusado de vender 124 garrafas de uísque de marcas diversas corrompidas ou adulteradas bem como falsificado 1.224 selos destinados ao controle tributário o que que se entendeu aqui na 16ª Câmara Criminal aqui de São Paulo num acórdão ele é um acórdão recente ele é de 4 de dezembro de 2019 bastante recente participaram do julgamento além do relator o devagador Otávio Almeida Toledo também o professor Guilherme de Souza Nutt e também o Leme Garcia foram os três devagadores o que é que eles entenderam com relação ao artigo 272 fazendo essa interpretação sistemática com a lei 8.137 então verificando tanto esse tipo quanto o outro eles entenderam que olha para que eu possa aplicar o artigo 272 que é muito mais grave vai de uma 4 a 8 anos eu preciso necessariamente a nocividade à saúde no caso teve um laudo feito pelo Instituto Adolfo Lutz que constatou que o líquido acólico contém metanol dentro dos limites legais já especificados e de acordo com o ensalho realizado o produto não é considerado nocivo à saúde devido ao seu baixo teor dessa forma o que é que eles fizeram o Tribunal Justiça de São Paulo entendeu como nós temos a bebida vocês devem ter visto aí pelo slide a bebida ela sendo equiparada equiparada a essa substância para consumo as bebidas seja como ou sem teor alcoólico eles entenderam como não havia nessa falsificação como não havia nessa falsificação a nocividade de um produto então embora tenha sido falsificado o produto ele não era nocivo à saúde eles entenderam por absolver o sujeito com relação ao artigo 272 do Código Penal justamente por conta disso e acabaram condenando ele pelo inciso segundo do artigo sétimo que tem uma pena que vai de dois a cinco anos porque ele teria vendido ou exposto à venda mercaderia cuja embalagem tipo especificação peso ou composição estivesse em desacordo com as prescrições legais ou que não correspondesse a respectiva classificação oficial então essa é uma tese que a gente tem com relação ao artigo 272 que é a tese da desclassificação do artigo 272 para o artigo sétimo da lei 8.137 então é algo importante para vocês eu lembro que eu tive um outro caso aqui no escritório que ainda não foi submetido ainda ao poder judiciário ainda não tive a denúncia desse caso mas é muito similar a este caso aqui que eu botei aqui para vocês de um empresário preso por fabricar suplementos alimentares sem autorização ele era condenado vocês vão ver que embora a matéria falasse disso ele com relação ao artigo 272 ele acabou sendo absolvido qual que era a situação é uma situação muito particular muito muito similar a do meu cliente porque ambos foram objetos de reportagem reportagem pelo Fantástico empresas de produtos de suplementos alimentares vendendo determinados produtos vendendo determinados produtos então proteína carboidratos etc vendendo esses produtos que a gente utiliza para como suplementos alimentares no caso do meu cliente foi parar junto com outros em que ele tinha sei lá uma marca não inventava a marca X porque eu não me lembro exatamente do nome mas ele venderia um produto como se tivesse três vezes mais concentração de proteína do que um outro similar que ele teria também então ele teria sei lá o produto proteína 1 e proteína vezes 3 durante o processo de fabricação primeiro ponto né a regulamentação desses produtos permitem que eles fabriquem com 5% a menos ou a mais então tem uma margem de discricionalidade ali de que aquilo que está no rótulo pode estar 5% a menos ou 5% a mais normalmente eu estou sempre falando de 5% a menos aquela questão ali se vocês forem em uma fábrica dessas e eu tive a possibilidade de ir vocês vão ver que não tem muito como errar você coloca lá os insumos numa máquina na quantidade já prevista na proporção desejada a máquina vai lá mistura já faz o vazamento e vai embora não tem muito como errar não tem muito normalmente essa margem aí eles utilizam já no limite mínimo porque se você colocou a quantidade certa na máquina vai dar certo se você colocou exatamente o quanto precisava na hora da mistura vai cair a mistura correspondente você vai ter no produto no caso desse meu cliente justamente a situação era na hora de fazer o produto o funcionário dele trocou as fórmulas o de uma vez por de três vezes então ele estava fazendo o produto de três vezes e acabou fazendo a fórmula de uma vez quando foram fazer os testes e acabou saindo a reportagem lá no Fantástico que foi olhar o valor o quanto tinha de proteína naquele suplemento alimentar deu muito menos porque deveria ter uma proporção muito maior que seria do triplo proteína tipo X de proteína e não tinha tinha a fórmula da uma vez menos os 5% ainda discussão estou tratando do artigo 272 do código penal ou estou tratando do artigo 7º da lei 8.197 a nossa defesa ali desde o começo é que seria justamente o artigo 7º e ao contrário da nossa previsão aqui do artigo 272 o fato seria atípico porque eu não tenho a modalidade ali composta então essa era a discussão que a gente tinha com relação ali com relação a discussão ali que a gente tinha porque eu defendia que na verdade não era esse o segundo mas aí depois eu explico para vocês é uma outra tese mas a discussão que eu tinha ali era justamente que não deveria aplicar o artigo 272 e no máximo aplicar o artigo 7º por quê? porque justamente o produto ele não era nocivo à saúde humana ele só tinha tido pequena redução do seu valor nutritivo mas não a ponto de causar um crime contra a saúde pública a mesma discussão a gente teve nesse outro caso a diferença aqui nesse outro caso também era que eles constataram eu não sei se vocês conhecem o livro X um produto para emagrecimento e eles entenderam que não tinha serotonina que seria a composição que seria aquele produto que traria uma possibilidade de um risco à saúde pública na nacividade e por isso ele acabou sendo absorvido então do artigo 272 essa é a discussão que vocês vão ter gravem isso não é pela redução só do valor nutritivo mas a redução do valor nutritivo acompanhada daquela situação redução do valor nutritivo mais mais o risco à saúde humana perfeito só um outro detalhe que eu acabei não falando mas é importante nessa lei de 98 eles buscaram que alterou esse artigo eles queriam incluir esse tipo penal do 272 como um crime de hongos mas foi entendido né que não deveria ser foi vetado pelo Fernando Henrique Cardoso e a razão do veto eu coloquei aqui no powerpoint depois vocês leiam mas justamente porque na verdade eles entenderam que era que não deveria ser incluído né é isso porque você poderia ter uma alteração de contornamentismo tão insignificante que poderia levar a algo menor ser considerado como algo menor ser considerado como crime hediondo no caso só um detalhe pra vocês tá no caso na razão do veto essa discussão que eu coloquei pra vocês com necessidade da alteração né promover uma nocividade da saúde pública não foi levada em conta pelo FHC na verdade o que ele levou em conta é que apenas a redução do valor nutritivo já seria suficiente pra caracterizar como crime hediondo não teve essa mesma interpretação da necessidade da redução do valor nutritivo o artigo 273 é um tipo peral talvez um dos mais importantes que a gente tenha com relação a todos os crimes contra a incolumidade pública que justamente é o crime de falsificar corromper adulterar ou alterar o produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e aí a pena vai de recusão de 10 a 15 anos e multa aí duas coisas eu preciso que vocês observem o parágrafo primeiro e o parágrafo primeiro no parágrafo primeiro fala assim nas mesmas penas incorre que importa vende disponha venda tem depósito para vender ou de qualquer forma distribui ou entrega consumo ou produto falsificado corrompido adulterado ou alterado de novo a mesma coisa que eu já falei com relação ao artigo 282 o que o nosso legislador aqui ele pretende é deixar o tipo penal absurdamente aberto para tentar resguardar o máximo de comportamentos possíveis no parágrafo primeiro a aí a gente tem um outro problema inclui-se entre os produtos a que se refere o artigo anterior né é e aí a que se refere se desculpa o caput os medicamentos matérias-primas insumos farmacêuticos cosméticos saliantes e os de uso em diagnóstico ou seja um sujeito que está lá e que acabou fazendo o seu ao invés de fazer o seu perfume Christian Dior ele acabou produzindo um similar um Christian pior por exemplo ele acaba incorrendo nessa mesma pena que vai de 10 a 15 anos ou multa nesse tipo penal alterado dentro de uma legislação de emergência em que a pena passa a ser de 10 a 15 anos uma pena absurdamente elevada para esse tipo penal dificuldades pessoal grande dificuldade aqui como aceitar que um simples cosmético que um simples cosmético possa levar a uma pena de 10 a 15 anos não que um cosmético não seja grave pode ser ele pode causar um risco à saúde humana eu até trouxe para vocês também uma outra jurisprudência aqui de São Paulo também julgado também agora em dezembro de 2019 foi julgado aqui pela segunda câmara criminal foi o relator foi o Solimene o desembargador Solimene foi o relator participaram também o Amaro Tomé e o Fernando Vadione que é o presidente da segunda câmara criminal eles entenderam que neste caso havia uma adulteração de um cosmético incluído o formal de híbrido o formal incluído o formal e uma quantidade que trazia assim uma estava fora dos limites legais e trazia uma nocividade à saúde e aí nesse acordo eu fiz questão de trazer esse acordo para vocês porque esse acordo o desembargador Solimene ele faz uma precisa análise da incorporação dos cosméticos dentro da nossa legislação desde 76 desde a lei 6360 vocês lembraram da lei de drogas ela era 6368 essa era um pouquinho antes e veio mais ou menos na mesma época que tratava da mesma questão relativa à saúde os crimes contra a saúde então na lei 6360 ele estava trazendo ali essa discussão de como os cosméticos estavam sendo incorporados e depois ele traz a lei 6360 ele traz a discussão das portarias da Anvisa ele traz a discussão das resoluções que regulamentam o uso das substâncias e traz justamente essa necessidade de preservação da segurança pessoal também com relação aos cosméticos porque a utilização desses produtos pode trazer um risco para a saúde da pessoa com irritações com ceras lesões corporais etc mas ao mesmo tempo nós não podemos deixar de considerar que olha a pena que eu tenho disso como que eu posso considerar que uma falsificação de um simples perfume pode ter a mesma pena de 10 a 15 anos de que eu trato justamente a mesma pena de 10 a 15 anos que eu trato para uma falsificação de um de um produto medicinal de um remedicamento que é colocado no mercado para um número indeterminado de pessoas uma pena muito mais grave como é que eu posso considerar isso ou como é que eu posso ter uma proporcionalidade dessa pena quando eu tenho que o tráfico de drogas tão grave como é ter uma pena muito menor do que essa pena colocada para os cosméticos como é que eu posso aceitar isso e aí acrescento mais discussões com relação a isso traco para vocês o parágrafo primeiro B desse artigo 273 que fala olha está sujeito a mesma pena quem vende os produtos quem pratica quem exporta põe a venda importa traz produtos nas seguintes condições sem registro quando exigível no órgão de vigilância sanitária competente imagina empresas que importam produtos hospitalares produtos destinados a engenharia clínica produtos destinados a gente tinha um cliente aqui nosso a gente tem um cliente aqui nosso escritório da região de Campinas que justamente ele é uma empresa de representação de produtos médicos e eu estou sempre atento com ele com relação a essa importação de alguns produtos primeiro tem que fazer toda a liberação da vigilância sanitária da Anvisa precisamos da liberação inteira para depois sim ele poder importar esse produto a gente não autoriza a importação sem registro justamente porque a pena em que ele coloca sei lá ele importa daqueles diversos produtos que ele utiliza se não tiver efetivamente o registro na Anvisa ele incorre numa pena que vai de 10 a 15 anos imagina um médico oftalmologista que traga um laser X lá de fora que lá fora está comprovada a sua eficácia a sua utilização mas aqui o registro não saiu e se ele colocar a sua utilização na técnica dele a pena que ele pode sofrer de 10 a 15 anos é elevadíssima e essa é uma discussão que está hoje no Supremo Tribunal Federal e aí outras hipóteses de acordo com a forma constante no registro autorizado pela vigilância sanitária sem as características de identidade e quantidade admitidas com redução do seu valor terapêutico da sua atividade e procedência ignorada com relação a esse parágrafo primeiro B o que nós temos hoje é justamente uma discussão no Supremo Tribunal Federal que é o tema 1003 no Supremo Tribunal Federal relativo à constitucionalidade da pena do artigo 273 e foi entendido foi entendido que é um tema de repercussão geral então essa repercussão geral ela foi reconhecida no Supremo Tribunal Federal que está aqui depois vocês olham com calma o PDF ela foi reconhecida que era uma questão constitucional não só que ela era uma questão constitucional como ela via a repercussão geral essa data do início da discussão foi em junho ela se encerrou em agosto todos os ministros votaram menos o Gilmar Mendes que acabou não votando quando não vota nesses casos é entendido que ele concordou que havia uma questão constitucional e que havia uma repercussão geral em síntese as principais conclusões eu coloquei aqui para vocês no PDF o acórdão desse julgamento também está disponível na área do aluno para vocês mas a discussão que eu tenho é bom o que eu faço e qual que é a discussão ambos recorreram tanto o Ministério Público Federal ambos que eu diria ambos as partes tanto o réu quanto o Ministério Público Federal recorreram o réu por que? ele foi condenado pelo artigo 273 por ter importado medicamento importado desculpa um produto sem registro ele havia importado um produto sem registro e utilizaram a lei do tráfico de drogas da lei 11.343 ele recorreu dizendo o seguinte olha a pena que existia antes era a pena prevista era a pena prevista de 1 a 3 anos a partir do momento então vejam a pena era de 1 a 3 anos microvirulagem nacional 10 a 15 anos para mostrar que a gente sabe o que faz aqui que a gente vai com o início de forma grave e não vai ficar por isso mesmo vem em 2006 a nova lei de drogas 5 a 15 anos com a possibilidade de redução pelo parágrafo 4 do artigo 33 a discussão então para o réu era opa se declarou a inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273 de 10 a 15 anos tem que valer a repristinação e voltar a lei anterior de 1 a 3 anos ou seja a reforma foi inconstitucional voltaria a ter voltaria a ter ou a entrar em vigor voltaria a ter vigor a pena de 1 a 3 anos o impec não 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 a lei ela é constitucional foi uma opção legislativa o legislador optou por essa pena e não pode o judiciário escolher qual pena adotar se ele vai querer a pena de 10 a 15 anos ou a pena de 5 a 15 anos do tráfico de drogas não não quem tem que decidir isso é o nosso legislador e é essa discussão que nós temos hoje no Supremo Tribunal Federal e já aviso os senhores que foi determinada a inclusão em pauta então vai ser julgado eu não vi eu não consegui achar o dia que ele vai ser julgado mas já foi determinado aí da mesa para julgamento então logo nós teremos essa solução resolvida pelo Supremo Tribunal Federal se eu devo aplicar a pena prevista pelo artigo 273 de 10 a 15 anos ou se eu devo aplicar a lei de drogas com a pena de 5 a 15 anos ou ainda se eu posso ter uma repristinação o que é que nós temos visto na prática na prática essa situação já veio um corpo eu falei para os senhores a gente teve essa reforma em 98 então já tem muito tempo essa reforma e essa tese já é sustentada eu juntei um acordo eu juntei para vocês um acordo do TJ de São Paulo de 2011 onde o réu foi condenado onde o réu foi condenado há 10 anos e o Tribunal de Justiça de São Paulo por duas vezes no órgão especial entendeu que essa pena era correta posteriormente o Superior Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo primeiro B na verdade que era justamente do crime ter em depósito para a venda produto destinado a fim terapêutico e medicinais de procedência ignorada declarou a inconstitucionalidade nisso o Superior Tribunal de Justiça então declarou a inconstitucionalidade desse preceito secundário a gente passou a utilizar isso para tudo quando falou que ele era inconstitucional não só para o inciso quinto mas para todas as hipóteses do parágrafo primeiro B e para mais hipóteses também dizendo olha o Superior Tribunal de Justiça considera essa pena inconstitucional e isso vem sendo adotado bastante pelos nossos tribunais embora como eu tinha dito para os senhores eu tenho um caso desse que eu acabei de fazer as razões de apelação a juíza de primeiro grau entendeu que a pena de 10 a 15 anos era opção do legislador e ponto o sujeito foi condenado a 10 anos chegou aqui desesperado no escritório olha eu fui condenado embora eu tenha acreditado que ele em primeira instância ele tinha muitas razões analisando a defesa que havia sido feita pelo colega a ele esse outro colega analisando as provas que ele tinha achei que tinha muita coisa que poderia ter sido observada então quando eu assumi o processo das razões recursais eu juntei muita coisa para demonstrar que ele merecesse ser absolvido mas demonstrando a inconstitucionalidade do artigo ou do preceito secundário com uma pena de 10 a 15 anos que no mínimo no mínimo deveria ser adotada a pena do tráfico de drogas e quando a gente fala na adoção da pena do tráfico de drogas nós incluímos na adoção da pena do tráfico de drogas também a possibilidade do redutor do parágrafo 4º do artigo 33 então quando o senhor estiverem com esse caso em mãos e o senhor estiverem discutindo justamente o artigo 273 ou essa pena essa falta de proporcionalidade de razoabilidade porque é isso que nós estamos discutindo a pena ela é desproporcional quando essa pena é colocada dentro do nosso sistema como que eu posso admitir que um sujeito que vende um anabolizante um frasco de anabolizante ele tem uma pena no dobro de alguém que tenha vendido drogas e mais 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 no artigo 273 eu não tenho a possibilidade do redutor de um a dois terços que eu tenho no parágrafo 4º do artigo 33 da lei de drogas então justamente pedindo que no mínimo seja aplicada a pena do tráfico de drogas com o redutor no seu grau máximo que foi algo que já saiu o parecer da procuradora de justiça provavelmente vai ser confirmado acaba se aceitando mas a outra tese também não é uma tese ruim no sentido de que olha pera lá se você me declara inconstitucional esse preceito secundário por que que eu vou aplicar fazer uma aplicação analógica da lei de drogas eu teria que fazer uma repristinação vou deixar essa discussão para os senhores pensarem para os senhores repetirem o que se tem visto na prática em primeiro grau algumas condenações ainda apenas de 10 anos muita reforma em segundo grau passando a pena para a lei de drogas como redutor se você provar aquelas condições do parágrafo 4 do artigo 33 ou seja provar que não é dada a prática criminosa de bons antecedentes toda aquela regrinha que a gente tem no artigo 34 não pertencer a organização criminosa etc a partir desse momento é o que a gente tem visto sendo aplicado com o redutor e aí a gente vai discorrer quais os redutores que a gente pode falar se eu posso falar no redutor de um terço na metade de dois terços mas sempre levando abaixo e lembrando que já está resolvida essa questão quando eu tenho a aplicação do parágrafo 4 do artigo 33 e foi resolvida até agora pelo pacote de crime a jurisprudência já tinha resolvido antes não se trata de crime de hongo e aí eu já tenho o afastamento da end-on-days do crime que eu tenho a ser de hondês prevista para o artigo 273 eu espero que vocês tenham entendido essa questão uma questão bastante importante para a gente uma questão muito interessante bastante importante para a gente é é bastante interessante discussão com relação ao álcool gel exatamente é esse tipo penal Gabriel esse tipo penal o artigo 273 com relação ao álcool gel o que a gente tem aqui o que não é o que a gente não vê aqui aplicado quando a gente tem é isso aí Gabriel é isso é o artigo 273 a substância medicinal é esse não sei se os senhores já viram ou se os colegas já viram a venda de produto veterinário como anabolizante tem alguns produtos veterinários vendidos como anabolizantes neste caso a gente teve uma discussão se eu adoto ou não o artigo 273 eu encontrei um acordo bastante interessante de agora de agora de abril agora dia 7 de abril da semana passada julgado pelo 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 relator doutor Alcides Malossi Jr e ele entendeu por afastar o artigo 273 entendeu que o fato era atípico quando você tem a venda de anabolizantes de uso veterinário então são medicamentos de uso veterinário que eventualmente há um consumo pelo ser humano para fins de hipertropia entendeu qual que era a câmara aqui mesmo doutor Alcides Malossi Jr a nona câmara de direito criminal ele entendeu que neste caso como eles não tem nenhuma aplicação humana direta e eventualmente se alguém quiser utilizar é problema da pessoa haveria no caso uma atípica para o artigo 273 é mais uma coisa para se pensar com relação a isso e aí acabou sendo afastado o artigo 273 e a pessoa acabou respondendo apenas pela lei ambiental pelo artigo 56 da lei dos crimes ambientais é algo bem interessante eu achei outra jurisprudência interessante também que eu acho difícil de ter essa jurisprudência e eu acho que essa jurisprudência era só teve porque antes a gente tinha esse entendimento de que a pena era de 10 anos era uma pena de 10 anos e não estava pacificada ela estava pelo menos submetida ao controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal de Justiça apenas de 10 a 15 anos no caso era um sujeito que ele tinha ido no Paraguai ele tinha comprado Citotex Citotex sabe? é um medicamento que se toma é um medicamento abortivo ele comprou Citotex ele teria comprado uma cartelinha lá com Citotex trouxe para o Brasil Citotex ia vender esse Citotex para uma pessoa para uma mulher e ele foi condenado a uma pena de 10 anos de reclusão por causa dessa importação desse Citotex ele trouxe de forma irregular esse Citotex e no caso aqui em São Paulo no julgamento também pela 11ª Câmara Criminal o desembargador no caso tinha sido o desembargador Alexandre Almeida em que participaram o Antônio Mansur e o Guilherme Estrenga o governador Guilherme Estrenga e Prevenção de Direito Criminal hoje eles entenderam no caso pela aplicação do princípio da insignificância difícil isso por que pessoal? se vocês lembraram o que é o princípio da insignificância? quando vocês transportam a gente tem a tipicidade tipicidade eu tenho a formal e a material tipicidade formal é a mera subsolução do fato a norma tipicidade material eu associo a ideia do bem jurídico a gente fala no material eu associo a ideia do interesse ou valor da sociedade o que se costuma a entender com relação ao princípio da insignificância determinados bens jurídicos não são submetidos ao princípio da insignificância não posso falar isso eu não posso falar da insignificância em regra quando eu falo um crime contra a fé pública então tanto faz se o sujeito falsificou 100 milhões de reais ou se ele fez uma nota de 2 reais é crime de moeda falsa tanto num caso quanto no outro posso ter ali dentro da análise do artigo 59 na aplicação da pena uma pena maior uma pena menor mas é ainda crime crimes contra a administração pública como regra geral pouco importa se o sujeito praticou uma corrupção passiva de 50 reais ou 100 milhões de reais é a mesma coisa continua sendo um crime de corrupção passiva cuidado só não falar nenhum crime contra a administração pública admite o princípio da insignificância cuidado porque isso não é verdade e tanto não é verdade tanto não é verdade que vocês sabem que descaminho admite o princípio da insignificância mas aí descaminho também aquela discussão de qual é o bem jurídico do descaminho se seria um crime tributário se não seria um crime tributário teria uma dupla sem finalidade etc não vou entrar nessa seara na aula de hoje que a gente nem precisa chegar nesse ponto mas o que a gente precisa considerar o que precisa ficar muito claro neste caso aqui eles acabaram adotando o princípio da insignificância para um crime contra a saúde pública difícil difícil compara com outro crime contra a saúde pública que vocês costumam muito ver tráfico de drogas eu posso falar em insignificância no tráfico de drogas eu posso falar da ausência de um perigo quando não tem um princípio ativo numa circunstância possível no caso aqui difícil uma jurisprudência difícil de ter encontrado uma jurisprudência isolada pelo que eu vi foi mais eu acho pela questão da proporcionalidade do que pela própria discussão do princípio da bagatela mas estamos aqui para ver casos diferentes para ter soluções diversificadas acho que uma das maiores tarefas que nós temos aqui no nosso estudo do direito penal é encontrar soluções diversificadas e essa é uma solução diversificada muito interessante utilizada aqui nesse caso deixo para os senhores esse acordo também tratando no Cifrotec da aplicação do princípio da bagatela do crime de insignificância achei que a tese foi muito bem desenvolvida no caso e é uma tese que vale a pena os senhores estudarem depois e pensarem não sei não sei honestamente se ela teria aplicação assim em todas as câmaras do Tribunal de Justiça não sei se ela batisse na quarta câmara criminal qual seria a solução na oitava câmara criminal e algumas outras câmaras criminais se seria a mesma solução que a gente teria mas nesse caso nós tivemos justamente a incidência desse tipo penal aqui afastada do artigo 273 pelo princípio da insignificância difícil a tese é é uma tese que no tráfico de drogas não costuma ser uma tese que venha a vingar que venha a ganhar corpo mas aqui no caso a gente tem um acórdão que serve de precedente para os colegas se amanhã quiserem utilizar no caso em concreto avançando um pouquinho a aula porque já são 11h35 da manhã e eu acabei falando demais aqui como sempre avançando aqui um pouquinho vamos lá alguns outros tipos penais aqui eu só vou fazer alguns breves comentários o artigo 274 empregar no fabrico de produto destinado a consumo revestimento gasificação artificial matéria corante substância aromática antissética conservadeira ou outra não expressamente permitida pela legislação sanitária aqui também é um outro tipo penal que ele é casado com o artigo 275 e 276 no artigo 275 inculcar em vólucro o recipiente de produtos alimentícios terapêuticos ou medicinais existentes ou substâncias que não encontram em seu conteúdo ou que nela existem em quantidade menor que mencionada também é uma pena de 1 a 5 anos e multa e o artigo 276 ele traz pra gente o vender expor a venda terem depósito para vender ou de qualquer forma entregar a consumo o produto nas condições dos artigos anteriores do 274 ou do 275 é aquilo bastante comum que a gente vê essa adotão do artigo é justamente é o crime meio para a prática dos outros crimes como a gente já viu isso já ocorreu em outros crimes contra a economidade pública ocorre em outros tipos penais nossos o artigo 277 fala justamente a venda de substâncias destinadas a falsificação de vender expor a venda terem depósito ceder substâncias destinadas a falsificação de produtos alimentícios terapêuticos e medicinais todos esses quatro tipos penais com a mesma pena que vai de um a cinco anos um tipo que eu queria falar para os senhores é o artigo 278 fabricar vender expor a venda terem depósito para vender ou de qualquer forma entregar a consumo coisa ou substância nociva saúde ainda que não destinada a alimentação ou afim medicinal e aí os senhores podem me perguntar espera aí agora é não destinada a alimentação ou afim medicinal nos outros tipos penais eu tinha essas substâncias destinadas a alimentação ou pelo menos afim medicinais como aqui eu posso falar então de uma substância que seja nociva à saúde e que não seja destinada à alimentação ou ao fim medicinal e aí eu trago um exemplo para os senhores de um acordo julgado no Supremo Tribunal Federal lá atrás há muito tempo atrás na primeira turma do Supremo Tribunal Federal ele foi julgado em 17 de dezembro de 1991 é um acordo que ainda tinha sido relatado pelo ministro Otávio Galotti o ministro Otávio Galotti ele lá em 91 então há muito tempo atrás já estava falando há 30 anos atrás esse ministro Otávio Galotti ele julgou um caso em que o sujeito ele havia sido condenado porque ele disponibilizou né e tinha dentro do 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 laboratório dele ele disponibilizou sangue contaminado tanto por HIV quanto sangue contaminado por hepatite ele já tinha sido submetido a algumas fiscalizações ele já tinha tido o seu estabelecimento interditado ele sofreu então seguidas fiscalizações ele teve o seu estabelecimento interditado e ele mesmo assim continuou comercializando o sangue humano sem as devidas cautelas ele havia sido condenado em primeira instância essa pessoa havia sido condenada em primeira instância por dolo eventual estava tentando recorrer pedindo que fosse declarada que a luta dele tinha sido na verdade culposa negligente mas não o Supremo Tribunal Federal concordando com o parecer do procurador da república entendeu o que e o procurador da república quem foi o procurador da república aqui foi citado o eleiro não não me lembro quem foi o procurador da república mas entendeu que não era nem dolo eventual aqui seria um caso de dolo direto o sujeito ele sofre seguidas fiscalizações resolve por expressa determinação dele não ter tomado as cautelas necessárias e aí a discussão é se ele assumiu o risco se ele foi negligente ou se ele tinha dolo direto o Supremo Tribunal Federal deixou registrado que não entender deles na verdade ali se ele continua operando daquela forma ele tem a devida e plena consciência e quer pôr em consumo substância nociva à saúde e aí nesses casos nessas hipóteses ele acabou entendendo ali naquele caso naquelas hipóteses justamente de que a pessoa que assim age age dessa forma ela está com dolo direto e eu não posso falar em hipótese alguma em negligência e mais e tem uma outra situação importante interessante dessa forma é justamente aquela correlação entre a acusação e a sentença para o Supremo Tribunal Federal pouco importa se ele foi acusado de dolo direto e foi condenado por dolo eventual se ele foi condenado por dolo eventual e foi condenado por dolo direto para o Supremo Tribunal Federal e isso eles deixam claro nesse acordo pouco importa dolo é dolo e a partir do momento em que ele responde pelos fatos foi colocado o fato da forma correta e o juiz condenou ele por dolo por dolo está posta a situação depois olha esse acordo porque eu particularmente achei esse acordo interessantíssimo e eu acho que é um acordo que vale muito para vocês visualizar eu tenho que correr aqui um pouquinho com a matéria eu preciso tratar com vocês de mais dois tipos penais importantes então só para vocês saberem no artigo 280 eu tenho a venda por ser substância medicinal de acordo com receita médica uma pena que vai de detecção de um a três anos de multa e os artigos interessantes que eu tenho aqui artigo 282 e 284 passando no meio também pelo 283 que é o charatamismo vamos entender o que são esses tipos penais o artigo 282 é uma modalidade específica de exercício legal da profissão ele é um tipo penal que ele só vale só vale e aí vocês precisam guardar para as profissões médico, dentista e farmacêutico todo o resto não entra no artigo 282 é o nosso bom e velho exercício ilegal da profissão para que eu trate desses crimes próprios de exercer a profissão de médico, dentista ou farmacêutico é um tipo próprio em que o sujeito ele precisa estar executando exercer é atuar de forma habitual não é receitar uma vez exige-se uma habitualidade aqui não é nem uma habitualidade imprópria no meu entender é uma habitualidade própria o tipo penal é exercer ainda que ele o faça de forma gratuita a profissão de médico dentista ou farmacêutico se não for médico dentista ou farmacêutico o fato é atípico para esse tipo penal a grande questão é que ele está exercendo sem autorização legal ou excedendo os limites da sua autorização da sua profissão e aí a pena vai de detenção de seis meses a dois anos é um crime de menor potencial ofensivo um crime pequeno e se ele estiver praticado com fim de núcleo aí eu tenho um exercício legal da profissão médica dentista ou farmacêutica qualificada porque aí eu incido também a pena de multa o que não deixa de ser um crime de menor potencial ofensivo porque entrou ali a pena de multa que mudaria continua sendo um crime de menor potencial ofensivo trouxe alguns acordos com relação a isso a esse tipo penal aqui pra gente e duas situações chamam a atenção pra gente com relação a esse tipo penal primeiro aqui eu vou colocar aqui pra vocês e aí eu vou trazer uns acordos um estudante de medicina foi preso porque já atuava como médico antes mesmo de se formar além dele também foi preso um falso personal trainer é a busca ensandecida pelo corpo perfeito e as pessoas buscam todo e qualquer tipo de profissional esse rapaz 29 anos de idade o da esquerda que se passava por médico dizia que era um nutrólogo e também que era um endocrinologista já fazendo doutorado eles vendiam programas de consultoria fitness faziam consultas médicas nutricionais davam aulas pras pessoas o outro homem que foi preso se passando por personal trainer frequentou poucas aulas de educação física mas vem um outro problema muito sério além de tudo isso de fazer um exercício ilegal da profissão eles prescreviam remédios e anabolizantes quando eles perceberam que a polícia ia chegar atrás o que fizeram começaram a falar para as vítimas pega a receita que eu te falei vai lá compra depois joga tudo fora ele chegou a falsificar o sinatura esse falso médico e usar o carinho de um médico que não sabia de absolutamente nada para não levantar suspeita a polícia encontrou no celular dele conversa no whatsapp orientando pacientes a mentir caso fossem intimados e também não entregar receitas ou recibos que ele havia repassado com os dois presos foram apreendidos comprimidos e ampulas de anabolizantes vendidos de maneira ilegal além de diversos postes plásticos usados aí para poder guardar os medicamentos todos adulterados os envolvidos devem responder por crimes como exercício ilegal da medicina associação criminosa falsidade material falso testemunho e adulteração de produtos destinados a fim medicinais o estudante está no nono período de medicina são quantos períodos de medicina no total 12 não são 10 não são 6 anos são 12 períodos ao total de medicina e depois fazer uns 4 anos lá de residência médica na especialização ou seja a partir de agora a universidade federal do Paraná espera que seja intimada nessa história para decidir o que fazer com esse aluno que muito provavelmente seja expulso da organização agora o que o CRM deve fazer num caso como esse no dia em que o nome dele chegar para pedir o número do Conselho Regional de Medicina ao saber que já fez tudo isso e exerceu a profissão ilegalmente jamais deveriam liberar esse número concorda comigo é que o CRM é por estado mais ou menos como é a OAB de repente termina aqui depois a graduação em outro canto vai para um outro estado lá está tudo limpo não tem nenhum tipo de questionamento e aí o que acontece começa a exercer a medicina de forma legal uma irresponsabilidade muito grande todos os médicos sabem o principal objetivo é salvar vidas e não expor as vidas a um risco enorme como esse para a saúde pública de uma maneira geral para a saúde dessas pessoas quantos e quantos não foram passados para trás quantas e quantas pessoas não foram as vítimas aí desses dois charlatones aqui meus caros duas coisas né colocar primeiro o exercício legal da profissão de médico o estudante de medicina cuidado né uma coisa é quando o estudante ele está ali em atividades próprias de estudante dentro dos hospitais né com uma atividade acadêmica mas sempre supervisionada por um profissional médico supervisionada pelos residentes supervisionada por diversas pessoas é obrigado aplicar a receita aí é exercício ilegal da sua profissão porque ele ainda não está habilitado para aquela atividade e normalmente ele responde por isso e também acaba respondendo normalmente quando ele receita ele vende as substâncias muitas vezes ele pode acabar respondendo como foi nesse caso aqui ele responde pelo artigo 282 em concurso material com o artigo 273 esqueçam na reportagem que eles gostam de falar que desceu todo o código penal em cima da pessoa mas aqui eu vou ter um concurso entre o 282 e o 273 porque ele estava vendendo o anabolizante e aí volta para a discussão do 273 em que pena que ele vai responder mas aqui ele responde por isso ele responde por esse exercício legal da sua profissão e depois se vocês pensarem também no exercício legal da profissão também é legal pensar no exercício legal da profissão de uma forma mais genérica aquele personal trainer para verificar se ele poderia estar exercendo a profissão de educador físico ou não e assim por diante tem vários casos similares a esse para vocês considerarem eu trouxe um acórdão para vocês daqui de São Paulo também um caso interessantíssimo interessantíssimo mas interessantíssimo mesmo em que numa prefeitura de Embuguaçu aqui perto de São Paulo perto da capital de São Paulo na cidade de Embuguaçu o secretário de saúde acabou contratando um médico que teria sido ele era um médico formado na Venezuela mas ele não teria tido a revalidação do seu diploma no Brasil e mesmo assim ele foi contratado pela prefeitura de Embuguaçu para exercer a medicina com isso entendeu o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu o Tribunal de Justiça de São Paulo por condenar por condenar tanto o secretário quanto esse médico pelas penas do artigo 282 do nosso código penal pela pena do artigo de exercício legal da profissão além da utilização lá do do diploma falso também foram condenados pela utilização do diploma falso então depois dá uma olhada nesse nesse acordo muito interessante não é que o sujeito ele não era médico ele era médico mas ele havia sido formado ele havia sido formado na Venezuela na Venezuela ele não era médico mas no Brasil ele necessitaria da revalidação do seu diploma como ele não tinha revalidação ele estava atuando sem autorização legal e aí a partir desse momento a gente teve a discussão relativa justamente a incidência do crime de exercício legal da profissão médica outra situação muito delicada que a gente tem muito interessante que a gente tem relativa justamente a essa questão do exercício da arte médica especificamente aos oftalmologistas há uma discussão muito grande entre oftalmologista e optometrista se o optometrista pode ou não pode receitar prescrever o grau de lente que as pessoas deveriam utilizar para poder comprar o seu óculos de grau aqui a situação é mais delicada eu não sei se vocês viram essa semana teve uma discussão aqui foi no sexto ou no sábado agora o presidente do Einstein criticando em uma entrevista dizendo que o Brasil era o único país do mundo do que o sujeito era um médico para ter uma receita de óculos quando em qualquer outro lugar do mundo ele vai numa farmácia a máquina olha e ele já pode comprar sem a necessidade de passar por um médico não vou entrar nessa seara nessa discussão pessoal se está certo e aí teve toda uma repercussão pelo conselho de oftalmologia o conselho brasileiro de oftalmologia criticando a postura do presidente do Einstein dizendo que era um absurdo que é um ato privativo médico que só o médico pode prescrever e deveria defender essa situação não vou entrar nessa discussão essa é uma discussão há muito tempo com relação a isso o que nós temos com relação a isso até trouxe um vídeo com relação do optometrista não vai dar tempo de eu passar para os senhores mas era justamente a discussão relativa ao optometrista ele colocando receitando o medicamento receitando prescrevendo o óculos para a pessoa tem um acórdão que eu trouxe para os senhores que foi o relator foi até o professor Guilherme de Souza Nutt ele entendeu no caso que quando isso ocorre ele está exercendo a profissão de optometrista e ele não poderia ser condenado pela pela prática do exercício legal da profissão dificuldade que nós temos é que quando eu pego um outro acórdão um outro acórdão do Superior Tribunal de Justiça e eu juntei os dois no material de alunos eu queria que os senhores depois comparassem esses acórdãos uma questão é a questão criminal outra questão é a questão cível na questão cível fica muito bem claro que permanecem em vigor a vedação aos optometristas praticarem atos privativos de médicos optomologistas como diagnosticar doenças e prescrever lentes de grau no caso foi um julgamento realizado em março de 2020 o ministro relator foi o ministro Benedito Gonçalves né então o que foi entendido de que está vigente os decretos 20.931 de 32 que tratam do profissional de optometria mas eles não podem exercer atos médicos atos médicos como prescrever lentes e eu tenho uma discussão se quando eu tenho nessas óticas no optometrismo receitando o grau de óculos como ocorre nesse caso dessa reportagem aqui que acaba no tempo de eu passar para os senhores se eu posso falar ou não um exercício legal da medicina é uma situação que a gente acaba vendo bastante vezes na maioria das vezes as pessoas acabam sempre dando uma transação penal porque é mais fácil de se resolver a discussão mas neste caso aqui o Nutt entendeu que ele merecia ser absolvido porque entendeu que essa profissão estava prevista e regulamentada e estava exercendo regularmente a sua profissão um outro acordo interessantíssimo que nós temos aí se refere justamente ao exercício ilegal da profissão em comunhão com em comunhão com o curanderismo a pessoa tinha sido condenada e aí foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 2008 a pessoa havia sido condenada tanto pelo exercício ilegal da profissão de farmacêutico quanto pelo curanderismo e o que que entendeu o Supremo Tribunal Federal nesse caso que o artigo 282 e o artigo 284 eles são incompatíveis e justamente eles assim fizeram porque ele entendeu o Supremo Tribunal Federal que enquanto no artigo 282 eu dependo de aptidão de conhecimentos médicos de dentistas de farmacêuticos sem a devida autorização então depende de uma de uma preparação da pessoa no artigo 284 é o contrário normalmente eles são praticados por pessoas rudes desprovidas de recursos técnicos então seriam tipos penais que seriam incompatíveis o 282 e o 284 ou você entende que a pessoa ela tinha aquele conhecimento e deveria ser condenada pelo 282 ou seria uma pessoa incompatível e isso ele para chegar a essa fundamentação do ministro César Peluso ele se vale justamente das lições do Nelson Hungria que diz o seguinte segundo o conceito tradicional vulgar curandeiro é um indivíduo inculto ou sem qualquer obrigatação técnica e profissional que se mete a curar com o mais grosseio no empirismo enquanto o exercente legal da medicina tem conhecimentos médicos embora não esteja devidamente habilitado para praticar a arte de curar e o charlatão pode ser o próprio médico que abastada a sua profissão com falsas promessas de cura o curandeiro carimba mesinheiro raizeiro é o ignorante chapado sem elementares conhecimentos de medicina que se arvora em debelador dos males corpóreos então para ficar bem claro no exercício legal da medicina eu dependo eu preciso de um conhecimento a mais o charlatão é aquele que está praticando propriamente um belíssimo de um estelionato é um tipo penal específico onde ele anuncia a cura por um meio secreto ou infalível é uma forma de fraude é uma forma de estelionato específica e por fim eu tenho o curandeiro que é aquele que exerce o curanderismo prescrevendo com relação ao curandeiro dois acordos para terminar um acordo interessantíssimo um avô que acaba depois eu queria que vocês olhassem o relator foi o Tristão Ribeiro que ele era um curandeiro ele ficou provado que esse avô ele era um curandeiro e que ele viu que o seu neto nasceu com problemas cardíacos ao invés de levar para o médico ele achou que ele conseguiria é curar o menino e aí ele passou a exercer ele já era um curandeiro ele já ele já fazia isso de hábito ele era um curandeiro e curanderismo tomem cuidado com um detalhe muito específico a gente tem uma discussão uma linha muito tênue entre o curanderismo e a liberdade de crença religiosa com aquelas cirurgias espirituais veja enquanto eu estou numa cirurgia espiritual eu estou dentro de uma liberdade de crença perfeito neste caso estou falando basicamente da liberdade de crença tem que ser resguardado a partir do momento que o sujeito ele começa a prescrever administrar aplicar substâncias aí eu posso falar de um curandeirismo há muitas pessoas que elas entendem pela inconstitucionalidade do artigo 284 por conta da liberdade de crença eu não penso assim eu acredito que sim ele está previsto se deveria ou não ser criminalizado ou uma outra questão mas está previsto então ele tem essa linha tênue entre o curanderismo e a liberdade de crença no caso aqui esse avô ele aplicava medicamento depois vocês olhem não vai dar tempo de eu ler aqui mas ele utilizava aplicações de remédios como novalgina amica xarope e esclatose aplicou 3 milímetros de medicamento digitado cetriapix nas nádegas do bebê para abrir os fóruns dos pulmões quer dizer ele agia ali como um curanderismo ele era uma pessoa ligada a uma religião específica que não convém aqui mencionar e exerceu um curanderismo e a criança acabou falecendo deu uma olhada de uma forma bastante triste ele acabou sendo condenado pelo curanderismo mas teve extinção da sua punibilidade por conta da sua idade que levou a redução do prazo prescricional pela metade por fim ainda um outro acordo bastante interessante e eu fiz dois minutinhos a mais para terminar essa aula que se refere a essa reportagem aqui a ameaça de uso de forças espirituais para constranger alguém a entregar dinheiro caracteriza crime de extorsão a decisão do Superior Tribunal de Justiça na angústia você acha que tudo está dando errado e que é uma explicação a mulher me deu uma explicação ela me deu uma resposta e me apresentou uma solução esta mulher não quer se identificar ela conta que procurou ajuda de uma médium espírita que pediu dois mil reais para tirar uma maldição da sua vida sentimental com sorte eu não fiz não embarquei nessa liguei para ela e falei olha eu não vou fazer o trabalho eu estou cuidando da minha situação lá no centro que eu frequento a partir desse momento ela começou a me ligar e enlouqueceu fazendo de certa forma uma ameaça falando olha se você não fizer o trabalho comigo tudo vai desandar mais ainda você vai ter um monte de encosto essa maldição vai crescer a sua vida vai desandar de uma forma que você nem queira saber isso assusta a gente num momento de fragilidade mas eu segurei firme até um dia que ela me ligou e esse orientador no meu centro eu coloquei ele no telefone para falar com ela ele deu um chega para lá e ela nunca mais me ligou é mas algumas pessoas acabam cedendo as ameaças em momentos de fragilidade esses casos podem parar na justiça viu em São Paulo uma mulher contratou o serviço de uma curandeira que cobrou 15 mil reais pelos trabalhos espirituais tempos depois quando a mulher se recusou a dar mais dinheiro a curandeira passou a fazer ameaças ela cobrou 32 mil reais para desfazer um trabalho inconformada a vítima entrou com uma ação na justiça contra a curandeira que foi condenada a seis anos de prisão a defesa da acusada recorreu ao STJ pedindo a absolvição ou desclassificação das condutas de extorsão para o crime de curandeirismo que é de menor potencial ofensivo além da redução da pena a extorsão o constrangimento vai ter de 4 a 10 anos aí é reclusão e o curandeirismo é uma simples detenção o cidadão condenado em uma situação de curandeirismo não vai para estabelecimento penitenciário o juiz transforma isso em serviço comunitário em cestas básicas então ele fica em liberdade o relator do recurso ministro Rogério Schietti ressaltou que a intenção da acusada era enganar a vítima e não curá-la de alguma doença os ministros da terceira turma negaram o pedido e ainda determinaram a execução imediata da pena meus caros eu trouxe esse acordo para os senhores acho que está bem clara aí a discussão justamente esse confronto entre a extorsão e o coronelismo esse pedido de desclassificação incompatível entendido por incompatível pelo Superior Tribunal de Justiça um acordo muito interessante do ministro Rogério Schietti eu vou deixar como material de estudo complementar para os senhores mas infelizmente meu tempo de aula aqui acabou meu tempo infelizmente chegou ao fim esses três encontros foi um prazer enorme estar com os colegas aqui eu estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida depois se quiser me procurar nas minhas redes sociais mandar se quiser mandar e-mail para mim também meu e-mail é Luciano arroba fssa .com.br se querem falar comigo fiquem à vontade e as minhas redes sociais aí à disposição também muito obrigado pela participação de vocês nesses três encontros para mim foi muito muito legal como eu disse quarta-feira que vem de manhã eu vou estar com uma aula sobre teoria geral do crime quem quiser vir participar será muito bem-vindo aí é uma discussão sobre a evolução da teoria do crime e por fim eu ainda vou dar mais uma aula para essa na quinta-feira na semana que vem e aí sobre a nova forma de advogar na área criminal hoje uma nova abordagem da advocacia criminal a advocacia criminal mais para o século XXI uma advocacia criminal diferenciada eu espero que vocês tenham gostado dessas aulas para mim foi um prazer muito grande estar com vocês aqui e muito obrigado mesmo pela participação de todos pelas perguntas e desculpa se eu não consegui responder a todos mas o tempo aqui esgotou e a gente tem um horário aqui para encerrar muito obrigado mesmo foi um prazer um prazer muito grande estar aqui e qualquer dúvida que estiverem por favor me manda mensagem quem eu acabei eu estou vendo que teve algumas perguntas aqui que eu acabei não respondendo me manda mensagem na minha rede pessoal que eu faço questão de responder tá bom um forte abraço a todos vocês muito obrigado mesmo sem palavras para agradecer um abraço tchau tchau